Opa, aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs. Seja muito bem-vindo a Aeto Empire, o meu império privado. Se tu gosta do meu trabalho aqui de narração, lembre-se sempre de deixar aquele like e compartilhar o vídeo. E se possível, apoie o canal. Vou sempre deixar os links na descrição de formas de apoiar o canal, porque isso é muito importante pro projeto continuar andando. Agora chega de enrolação e vamos pra leitura. Nome da obra, A Desestatização do Dinheiro. Uma análise da teoria e prática das moedas simultâneas. Autor Friedrich August Hayek. Capítulo 1 – A proposta na prática A proposta concreta para o futuro próximo, que também representa a oportunidade para o exame de um esquema de alcance muito mais amplo, é a seguinte. Os países do mercado comum, preferivelmente com os países neutros da Europa, entre parênteses, e possivelmente mais tarde com os países da América do Norte, comprometem-se mutuamente por tratado formal a não opor obstáculos à livre negociação em toda a extensão de seu território, das moedas nacionais de uns dos outros, entre parênteses, inclusive moedas de ouro, e nem ao livre exercício da atividade bancária por qualquer instituição legalmente estabelecida em qualquer um de seus territórios. A adoção de tal proposta significaria, inicialmente, a abolição de qualquer tipo de controle cambial ou de regulamentação da circulação de moeda entre esses países, bem como a total liberdade para usar qualquer das moedas para contratos e contabilização. Significaria, também, a possibilidade de qualquer banco localizado em qualquer desses países abrir filiais em qualquer outro em condições idênticas à dos bancos já estabelecidos. Livre comércio de moeda O objetivo desse programa é impor uma disciplina, que hoje já se faz extremamente necessária aos agentes monetários e financeiros existentes, tornando impossível a qualquer um deles, por qualquer prazo, emitir dinheiro de um tipo substancialmente menos confiável e útil do que o emitido por qualquer outro. Tão logo o público se familiarizasse com as novas possibilidades, qualquer desvio da atitude correta de fornecer-lhe um dinheiro honesto iria, imediatamente, redundar na rápida substituição da moeda em fratura por outras. E cada país, individualmente, ao ser privado das várias artimanhas através das quais seus governos são hoje capazes de temporariamente camuflar os efeitos de suas ações, protegendo sua moeda, seria constrangido a manter toleravelmente estável o valor de seu meio circulante. Proposta mais viável do que a utópica moeda europeia Esta proposta me parece, ao mesmo tempo, preferível e mais prática do que a sugestão utópica de se criar uma nova moeda europeia, uma vez que essa moeda somente teria, em última análise, o efeito de exaltar mais profundamente as fontes e as origens de todos os males do dinheiro, que é o monopólio governamental da emissão do dinheiro e do controle monetário. Seria de supor também que, se os países não estivessem preparados para adotar a versão mais limitada da proposta que aqui expusemos, estariam ainda menos dispostos a aceitar uma moeda em comum para toda a Europa. A ideia de abolir totalmente a prerrogativa milenar dos governos de ter o monopólio do dinheiro é ainda tão estranha e até mesmo alarmante para a maioria das pessoas que não vejo qualquer possibilidade dela vir a ser adotada em futuro próximo. Mas seria possível que as pessoas aprendessem a perceber as vantagens, se, pelo menos, fosse permitido que as diversas moedas governamentais competissem pela preferência do público. Embora simpatize muito com o desejo de completar a unificação econômica da Europa Ocidental através da total liberação do fluxo de dinheiro entre os diversos países que a compõem, tenho grandes dúvidas a respeito da conveniência dessa liberação a partir da criação de uma nova moeda europeia administrada por uma autoridade supranacional. Além de ser extremamente improvável que os países membros concordem quanto as políticas a serem adotadas na prática por uma autoridade monetária comum, entre parênteses, e do fato, na prática, inevitável, de que alguns países vão passar a ter uma moeda pior do que a que atualmente possuem, fecha parênteses. Parece pouco provável, mesmo nas circunstâncias mais favoráveis, que essa moeda pudesse ser mais bem administrada do que as atuais moedas nacionais. Ademais, em muitos aspectos, uma única moeda internacional, se não for muito bem administrada, será pior e não melhor do que uma moeda nacional. Não daria a um país que tenha um público financeiramente mais sofisticado sequer a oportunidade de fugir às consequências dos preconceitos tacanhos que norteiam as decisões dos outros países. A principal vantagem de se ter uma autoridade internacional deveria consistir no fato dela poder proteger um Estado-membro das medidas nocivas dos outros e nunca ter o poder para forçá-lo a participar das tolices dos outros. Liberdade na atividade bancária A extensão aqui sugerida, do livre comércio de moeda ao livre comércio na atividade bancária, é uma parte absolutamente essencial do programa proposto, caso se queira realmente atingir tudo o que ele propõe. Primeiramente, os depósitos bancários sujeitos a cheque e, portanto, um tipo de dinheiro privadamente emitido, obviamente são hoje, parte e, na maioria dos países, a maior parte da quantidade global dos meios de troca geralmente aceitos. Segundo, a expansão e a contração das superestruturas nacionais distintas do crédito bancário são atualmente a principal desculpa para a administração nacionalizada do meio circulante básico. Quanto aos efeitos da adoção desta proposta, por ora direi apenas que, evidentemente, se pretende evitar que autoridades financeiras e monetárias tomem medidas politicamente agradáveis na medida que tenham poder de fazê-lo. Essas medidas são, sem exceção, prejudiciais e contrárias aos interesses do país que as adota, embora sejam politicamente inevitáveis como um meio provisório de escapar de sérias dificuldades. Entre as medidas, incluem-se aquelas através das quais os estados podem, com extrema facilidade e rapidez, remover as causas de descontentamento de determinados grupos ou setores, mas que, a longo prazo, sem dúvida irão perturbar e, finalmente, destruir a ordem do mercado. Impedir que o governo esconda a depreciação. A maior vantagem do esquema proposto, em outras palavras, está no fato dele impedir os estados de protegerem as moedas que emitem contra as consequências adversas de suas próprias medidas e, assim, o programa impediria que os governantes continuem adotando essas medidas prejudiciais. Os estados perderiam a capacidade de camuflar a depreciação do dinheiro que emitem de impedir a evasão de divisas, de capital e de outros recursos, evasão essa decorrente do fato de que seu uso doméstico ter se tornado desfavorável e perderiam a possibilidade de controlar preços, de tomar medidas que tenderiam, é claro, a destruir o mercado comum. O programa proposto poderia, naturalmente, atender a todas as demandas de um mercado comum, de maneira mais satisfatória do que uma moeda comum o faria e sem a necessidade de estabelecer um novo organismo internacional ou de conferir novos poderes a uma autoridade supranacional. No fim das contas, o programa equivaleria à substituição dos meios circulantes nacionais somente no caso de as autoridades monetárias nacionais se comportarem mal. Mesmo que isso acontecesse, ainda seria possível evitar a total substituição da moeda nacional caso as autoridades mudassem rapidamente seu comportamento. É possível que, em alguns países muito pequenos, com comércio internacional e turismo muito intensos, a moeda de um dos países maiores pudesse tornar-se predominante. Mas, uma vez que se adotasse uma política sensata, não haveria razão para que a maior parte das moedas existentes não continuasse a ser usada por muito tempo. Entre parênteses, seria, é claro, importante que não houvesse entre as partes um acordo tácito no sentido de não fornecer uma moeda tão boa que os cidadãos das outras nações a preferisse. E a culpa, é claro, seria sempre atribuída ao Estado cujo dinheiro não agradasse ao público. Fecha parênteses. Não creio que este esquema impedisse os governos de fazer o que quer que fosse em prol do bom funcionamento da economia ou que, a longo prazo, beneficiasse qualquer grupo importante. Isto, no entanto, levanta problemas complexos que serão melhor analisados ao aprofundarmos o exame do postulado básico. Capítulo 2 A generalização do postulado básico Para examinar com seriedade o emprego imediato de várias moedas simultâneas numa área limitada, seria desejável, evidentemente, investigar as consequências de uma aplicação geral do princípio em que esta proposta se baseia. Ao analisarmos a abolição do uso exclusivo dentro das fronteiras de cada território nacional de uma única moeda nacional emitida pelo governo, acompanhada da emissão em pé da igualdade de moedas emitidas por outros governos, defrontamos-nos imediatamente com a questão de saber se não seria igualmente desejável eliminar totalmente o monopólio do governo sobre o fornecimento de todo o dinheiro e de permitir que a empresa privada forneça ao público outros meios de troca que este venha a preferir. Essa reforma, de muito maior alcance do que a proposta prática já sugerida, além de levantar questões teóricas muito maiores, é demasiadamente estranha e invulgar para o público em geral, o que torna inviável sua aplicação no momento. Os problemas que essa reforma suscita ainda são, evidentemente, muito pouco entendidos, até mesmo por especialistas, de modo que é impossível predizer com segurança as consequências exatas de tal programa. Entretanto, é inteiramente provável que a hoje inquestionada e universalmente aceita a prerrogativa do governo em relação a produzir dinheiro não seja nem necessária, nem mesmo vantajosa. É possível mesmo que ela se evidencie prejudicial e que sua abolição passe a ser considerada uma grande vantagem que abra caminho para desenvolvimentos muito benéficos. Por esse motivo, é que já não é sem tempo que se começa a debater esta ideia. Colocá-la em prática pode, realmente, ainda ser totalmente inviável, pelo menos enquanto o público não estiver mentalmente preparado e enquanto aceitar, sem crítica, o dogma da necessidade da prerrogativa governamental. Mas este fato não deve ser tomado como impedimento para a exploração intelectual dos fascinantes aspectos teóricos que o programa suscita. A competição de moedas não discutidas pelos economistas. É uma verdade extraordinária que, até bem pouco tempo, não se examinava seriamente a possibilidade de moedas concorrentes. Na literatura atual, não se encontra resposta para qualquer questionamento do fato de um monopólio governamental sobre o suprimento monetário ser universalmente considerado indispensável ou do fato de ser esta crença simplesmente uma decorrência do postulado, ainda inexplicável, de que deve haver dentro de qualquer território um só tipo de moeda em circulação. É verdade que, enquanto somente o ouro e a prata eram seriamente considerados como possíveis tipos de moeda, esse único tipo de moeda circulante pode ter parecido realmente conveniente. Tampouco podemos encontrar resposta ao indagarmos o que aconteceria se aquele monopólio fosse abolido e o fornecimento de dinheiro fosse aberto à competição de empresas privadas que fornecessem moedas diferentes. A maior parte das pessoas parece imaginar que qualquer proposta de que agentes privados emitam dinheiro significaria que poderiam ter permissão para emitir o mesmo dinheiro que qualquer outro indivíduo, em lugar de emitir tipos diferentes de dinheiro, claramente distinguíveis pelas diferentes denominações que receberiam, entre os quais o público pudesse escolher livremente. Vantagens iniciais do monopólio governamental sobre o dinheiro Quando a economia monetária ainda estava expandindo-se lentamente nas regiões mais remotas, e um dos principais problemas era ensinar a numerosos indivíduos a arte de fazer cálculos em dinheiro, nessa época, talvez um único tipo de dinheiro de fácil identificação possa ter sido de considerável valia. E pode-se argumentar que o uso exclusivo de um único tipo uniforme de dinheiro auxiliou grandemente a comparação de preços e, portanto, o crescimento da competição e o mercado. Da mesma forma, quando a autenticidade do dinheiro metálico só podia ser comprovada através de um difícil processo de equilatação, para o qual a pessoa comum não dispunha nem da habilidade nem do equipamento necessário, era possível argumentar com segurança em favor de se garantir a pureza das moedas com a marca de uma autoridade amplamente reconhecida, que, fora dos grandes centros comerciais, só poderia ser o governo. Mas, hoje, essas vantagens iniciais que poderiam ter servido de desculpa para que os estados se apropriassem do direito exclusivo de emitir dinheiro metálico, certamente não pesa tanto quanto as desvantagens desse sistema. Seus defeitos são os mesmos de todos os monopólios. Somos obrigados a consumir seus produtos mesmo que sejam insatisfatórios e, acima de tudo, tal sistema impede a descoberta de melhores métodos de satisfazer necessidades que não digam respeito ou não interessem ao monopolista. Se o público geral compreendesse o quanto lhe custa em termos de inflação e instabilidade periódicas, a conveniência de ter de lidar apenas com o tipo de dinheiro nas suas transações cotidianas e a comodidade de não ter que, ocasionalmente, analisar as vantagens de usar um dinheiro de tipo diferente daquele que lhe é familiar, provavelmente acharia este custo exorbitante. E, no entanto, essa conveniência é muito menos importante do que a possibilidade de usar um dinheiro confiável que não perturbe periodicamente a tranquilidade do fluxo econômico, possibilidade esta que o público foi privado pelo monopólio governamental. Acontece que as pessoas jamais tiveram a possibilidade de descobrir essa vantagem. Os governos sempre tiveram, em todos os tempos, um grande interesse em persuadir o público de que o direito de emitir dinheiro lhes pertence com exclusividade. Durante o período em que, na prática, isto significou a emissão de moedas de ouro, prata e cobre, não houve tantos problemas quanto os que enfrentamos hoje, quando sabemos que há vários outros tipos possíveis de dinheiro, dentre eles, principalmente, o papel-moeda com o qual os estados demonstram capacidade ainda menor de administração e do qual tendem a abusar ainda mais do que do dinheiro metálico. Capítulo 3 A origem do privilégio governamental de fazer dinheiro Durante mais de mil anos, o privilégio governamental ou o direito exclusivo de fazer dinheiro significou, na prática, tão somente o monopólio sobre a cunhagem de moedas de ouro, prata ou cobre. Foi nesse período que se verificou a aceitação irrestrita dessa prerrogativa como atributo essencial da soberania, envolvidos no manto do mistério que os sagrados poderes do príncipe costumavam inspirar. Talvez, essa concepção anteceda até mesmo a cunhagem das primeiras moedas pelo rei Cresso da Lídia no século VI a.C., edade da época em que era hábito fazer marcas em barras de metal para atestar sua pureza. O privilégio de cunhagem do governante foi consolidado pelos imperadores romanos. Quando, no início da Era Moderna, Jean Bodin criou o conceito de soberania, considerou o direito de cunhagem como uma das suas partes mais importantes e essenciais. As regalias, como eram em latim denominados os direitos e privilégios reais dos quais a cunhagem, a mineração e o imposto alfandegário eram os mais importantes, foram, durante a Idade Média, a principal fonte de renda dos príncipes, sendo examinados somente sob este prisma. É evidente que, à medida que se difundia a cunhagem, os governos em toda parte logo descobriram que ela, além de ser uma atraente fonte de lucros, construía um importantíssimo instrumento de poder. Desde seus primórdios, esta prerrogativa não foi reivindicada nem concedida em nome do bem geral, mas usada simplesmente como elemento essencial do poder dos governos. Na verdade, as moedas tal como a bandeira serviam largamente como símbolos de poder. Através dela, os governantes afirmavam sua soberania e mostrava ao povo quem era seu senhor, aquele cuja imagem as moedas levavam às regiões mais remotas de seu reino. Certificado governamental do peso e da pureza do metal. Naturalmente, a tarefa que o governo deveria assumir era, de início, não tanto fazer dinheiro, mas garantir o peso correto e a pureza dos metais que serviam universalmente como moeda, os quais, desde os tempos mais remotos, passaram a ser somente três metais, ouro, prata e cobre. Essa tarefa era, supostamente, bastante semelhante a de estabelecer e certificar a uniformidade de pesos e medidas. As moedas de metal só eram consideradas como dinheiro genuíno se apresentassem o símbolo da autoridade competente, cujo dever era entendido como o de assegurar que as moedas tivessem o peso e a pureza adequados para conferir-lhes valor. Durante a Idade Média, porém, surgiu a superstição de que era um ato governamental que conferia valor ao dinheiro. Embora a experiência tenha sempre provado o contrário, a doutrina do valor impositos foi amplamente assimilada pela doutrina legal e serviu, até certo ponto, como justificativa para os constantes e inúteis esforços dos príncipes no sentido de impor valor igual a moedas contendo quantidades inferiores dos metais preciosos. Nos primeiros anos deste século, a doutrina medieval foi revivida pelo professor alemão G.F. Kneipp em sua obra A Teoria Estatal do Dinheiro, que ainda parece exercer alguma influência sobre as modernas teorias legais. Não há motivos para duvidar de que a empresa privada, caso lhe permitissem, teria sido capaz de fornecer moedas igualmente satisfatórias ou, pelo menos, igualmente dignas de confiança. Na verdade, em algumas ocasiões, já o fez ou foi incumbida de fazê-lo pelo governo. Contudo, enquanto ainda era uma tarefa difícil fornecer moedas uniformes e aceitáveis, os governos realizaram um trabalho que não se pode deixar de considerar útil. Infelizmente, logo, os governos descobriram que esse serviço não era apenas útil, mas podia também tornar-se muito lucrativo, pelo menos enquanto as pessoas não tivessem outra alternativa a não ser usar o dinheiro que eles fornecessem. A senhoriagem, ou seja, a taxa cobrada para cobrir os custos de cunhagem demonstrou ser uma fonte de lucro muito atraente. Assim sendo, foi logo ampliada até ultrapassar o custo de fabricação da moeda. E da retenção de uma grande parte do metal trazido ao Estado para a cunhagem de moedas, bastou apenas um pequeno passo para que se adotasse a prática, cada vez mais comum durante a Idade Média, de recolher as moedas em circulação a fim de cunhá-las de novo sob várias denominações com o menor teor de ouro ou prata. As consequências dessa degradação serão analisadas na seção seguinte. No entanto, uma vez que a função do governo na emissão de moeda deixa de ser apenas a de garantir o peso e a pureza de um determinado pedaço de metal e passa a envolver a determinação deliberada da quantidade de dinheiro a ser emitida, os governos tornaram-se totalmente inadequados para exercer essa função e pode-se dizer abertamente que ele tem incessantemente e em toda parte abusado para espoliar o povo da confiança neles depositada. O surgimento do papel moeda A prerrogativa governamental que originalmente se restringia apenas à emissão de moedas pois estas eram o único tipo de dinheiro então em uso foi prontamente estendida aos outros tipos de dinheiro que entraram em cena. Tais tipos começaram a surgir quando os governos queriam dinheiro e o conseguiam através de empréstimos compulsórios contra os quais forneciam recibos obrigando que fossem aceitos como dinheiro. A importância da aparição gradual do papel moeda e governamental e logo das notas bancárias é complexa em termos de nossos objetivos pois por longo tempo o problema não foi o surgimento de novos tipos de dinheiro com denominações diferentes mas o emprego como dinheiro de papéis que representavam direitos sobre o dinheiro metálico existente emitido pelo monopólio governamental. Seria provavelmente impossível que pedaços de papel ou outros símbolos de materiais que não tivessem por si mesmos grandes valor de mercado fossem gradualmente aceitos e considerados como dinheiro a não ser que representassem um direito de reivindicação de algum tipo de objeto de valor. De início para que sejam aceitos como dinheiro precisavam derivar seu valor de outra fonte tal como sua convertibilidade em outro tipo de dinheiro assim sendo o ouro e a prata ou o direito de exigi-los foram durante muito tempo os únicos tipos de dinheiro entre os quais poderia haver qualquer competição. A prata por sua vez teve um grande declínio em seu valor no século XIX e desde então deixou de representar uma concorrência séria ao ouro. Entre parêntes as possibilidades de bimetalismo são irrelevantes em face a nossos atuais problemas. Possibilidades técnicas e políticas de controlar o papel moeda A situação mudou drasticamente desde que o papel moeda se estabeleceu em toda parte. O monopólio governamental sobre a emissão do dinheiro que já era bastante ruim enquanto predominava o dinheiro metálico tornou-se uma total calamidade depois que o papel moeda entre parênteses ou qualquer outro substituto de moeda que pode ser o pior ou o melhor dos dinheiros caiu sob o controle político. Uma moeda cujo estoque fosse deliberadamente controlado por uma entidade cujo interesse próprio a forçar-se a satisfazer os desejos dos usuários poderia ser a moeda ideal. Por outro lado um dinheiro controlado de forma a satisfazer as exigências de interesses de grupos forçasamente será o pior dinheiro possível. O valor do papel moeda pode é claro ser regulado de acordo com vários princípios apesar de que é mais do que duvidoso que qualquer governo democrático com poderes ilimitados possa algum dia administrá-lo satisfatoriamente. Embora a experiência histórica pareça inicialmente justificar a crença de que só o ouro pode ser uma moeda estável e de que todo papel moeda irá desvalorizar-se mais cedo ou mais tarde toda a nossa análise dos processos que determinam valor do dinheiro nos diz que esse preconceito embora compreensível é infundado. A impossibilidade política de que os estados consigam ter uma moeda estável não significa que haja razão para duvidar de que seja tecnicamente possível controlar a quantidade de qualquer tipo de moeda fiduciária de tal forma que seu valor se comporte da maneira desejada e que por este motivo retém a sua capacidade de aceitação e seu valor portanto agora seria possível se fosse permitido ter-se uma variedade de moedas essencialmente distintas poderiam representar não apenas quantidades diferentes do mesmo metal mas também unidades abstratas diferentes de valor flutuente umas em relação às outras da mesma forma poderíamos ter moedas circulando simultaneamente em muitos países possibilitando ao público uma escolha entre elas parece que até bem pouco tempo essa possibilidade ainda não havia sido examinada com seriedade até mesmo os mais radicais defensores da livre iniciativa tais como o filósofo Herbert Spencer o economista francês Joseph Garnier parecem ter defendido somente a cunhagem privada enquanto o movimento pela liberdade bancária do meados do século 19 batalhou apenas pelo direito de emitir notas conversíveis em moeda padrão o monopólio do dinheiro tem escurado o poder do governo grande parte da política atual se baseia na premissa de que o governo tem o poder de criar e de fazer com que as pessoas aceitem qualquer quantia de dinheiro adicional que deseje por esse motivo os estados defenderão implacavelmente seus direitos tradicionais mas pelo mesmo motivo é importantíssimo que esse poder seja retirado de suas mãos um estado não deveria poder assim como não podem os indivíduos ao menos em termos de paz tomar para si tudo o que lhe dê vontade na verdade deveria ser estritamente ao contrário ele deveria ficar limitado ao uso dos meios postos à sua disposição pelos representantes do povo e ser impedido de expandir seus recursos além do que o povo lhe permitiu a moderna expansão do governo foi muito ajudada pela sua possibilidade de cobrir déficits com emissões geralmente sobre o pressuposto de que assim se criavam empregos talvez seja significativo o fato de que Adam Smith não tenha incluído o controle da emissão de moeda entre as três únicas funções a quais de acordo com o sistema da liberdade natural o soberano deve dedicar-se Capítulo 4 O permanente abuso do privilégio governamental Quando se estuda a história do dinheiro não se pode deixar de indagar porque as pessoas suportam há mais de dois mil anos que o governo exerça um poder exclusivo que tem sido frequentemente usado para explorá-las e fraudá-las Essa atitude só pode ser explicada através de um enraizamento tão profundo do mito entre parênteses da necessidade da prerrogativa governamental fecha parênteses que não ocorreu nem mesmo aos pesquisadores profissionais desse assunto e eu me incluo nisso a questioná-la Mas uma vez que se duvide da validade da doutrina estabelecida constata-se rapidamente que sua base é frágil É impossível traçar os detalhes das execráveis atividades dos governos em relação ao monopólio do dinheiro em épocas anteriores a do filósofo grego Diógenes a quem se atribui a afirmação de que o dinheiro era o jogo de dados dos políticos No entanto da era romana até o século XII quando o papel moeda sob várias formas começa a assumir importância a história da cunhagem é quase que sinônima de uma série ininterrupta de degradações da moeda ou seja a contínua redução do seu teor metálico e um correspondente aumento nos preços de todos os bens A história é em grande parte inflação criada pelo governo Até agora ninguém escreveu uma história completa dessa evolução seria de fato uma história extremamente monótona e deprimente mas não creio que seja exagero afirmar que a história seja em grande parte uma história sobre inflação e de modo geral de inflações criadas por estados em proveito desses estados muito embora as descobertas de ouro e prata no século XVI tenham tido um efeito inflacionário semelhante Os historiadores tentaram repetidamente justificar a inflação alegando que ela tornava possível os grandes períodos de rápido progresso econômico produziram até uma série de teorias inflacionárias da história já claramente refutadas pelos fatos Os preços na Inglaterra e nos Estados Unidos se mantinham ao final do período de mais rápido desenvolvimento destas nações quase no mesmo nível que 200 anos antes Contudo aqueles que voltam a constatar esses fatos geralmente ignoram as discussões anteriores Deflação local ou temporária na Baixa Idade Média A Baixa Idade Média pode ter sido um período de deflação que contribuiu para o declínio econômico de toda a Europa Mas nem isso sabemos ao certo Parece que de um modo geral a retratação do comércio conduziu à redução da quantidade de dinheiro em circulação e não ao seu aumento Encontramos demasiadas reclamações sobre os altos preços dos bens e sobre a depreciação da moeda para que se possa considerar a deflação como algo mais do que um fenômeno local de regiões onde a ocorrência de guerras e migrações destruiu o mercado e o setor monetário da economia se retraiu à medida em que as pessoas enterravam seus tesouros Mas em locais como no norte da Itália onde o comércio logo renasceu Encontramos todos os pequenos príncipes imediatamente competindo uns com os outros no sentido de depreciar a moeda Processo que apesar de algumas malogras tentativas por parte de mercadores particulares de fornecer o melhor meio de troca persistiu durante os séculos que se seguiram até que a Itália ficou conhecida como o país que tinha o pior dinheiro e os melhores escritores a respeito dele Mas embora teólogos e juristas se tenham posto lado a lado na condenação dessas práticas elas só cessaram quando a introdução do papel moeda deu aos estados um método mais barato de espoliar o povo Os estados não podiam é claro por em prática os métodos através dos quais forçavam o povo a aceitar um dinheiro ruim sem recorrer a medidas cruéis Um tratado jurídico sobre legislação monetária resume a história das punições que as pessoas recebiam por causa de uma simples recusa em aceitar o dinheiro legal Citação Com Marco Polo era tratado como um ato inimigo e algumas vezes acarretou o não pagamento da dívida O absolutismo suprimiu a tentativas dos mercadores de criar uma moeda estável A fundação dos primeiros bancos em Amsterdã e em outros locais é oriunda das tentativas feitas por mercadores no sentido de garantir para si mesmos uma moeda estável Mas o absolutismo emergiu e logo sufocou todos os esforços para criar uma moeda não governamental Ao contrário protegeu a ascensão de bancos que emitiam notas conversíveis em dinheiro governamental oficial Na história do dinheiro metálico torna-se difícil esboçar aqui como esse desenvolvimento abriu as portas para novos abusos políticos É falado que os chineses haviam sido levados por sua experiência com papel moeda a proibí-lo para sempre sem sucesso é claro antes mesmo que os europeus o tivessem inventado Certamente Quando os governos europeus tomaram conhecimento dessa possibilidade começaram a explorá-la impiedosamente não para fornecer ao povo um dinheiro adequado mas para lucrar tanto quanto possível para seus cofres Desde que em 1694 o governo britânico vendeu ao Banco da Inglaterra um monopólio limitado da emissão de notas bancárias a principal preocupação dos governos tem sido não deixar escapar de suas mãos para as de bancos realmente independentes o poder sobre o dinheiro que era anteriormente baseado na prerrogativa da cunhagem Por algum tempo a ascendência do padrão ouro e a crença daí decorrente de que mantê-lo era uma importante questão não só de princípio mas também para que se pudesse evitar uma desgraça nacional constituiu uma efetiva restrição a esse poder deu ao mundo um longo período de relativa estabilidade 200 anos ou mais durante tal período o moderno industrialismo pôde desenvolver-se é verdade que sofrendo crises periódicas mas há cerca de 50 anos ficou amplamente evidenciado que a convertibilidade em ouro era apenas um método de controlar a quantidade de uma moeda sendo este o fator que realmente determina o seu valor os estados logo ficaram ansiosos para escapar a essa disciplina e assim o dinheiro tornou-se mais do que nunca um simples joguete nas mãos dos políticos apenas alguns países mais desenvolvidos preservaram por um período tolerável a estabilidade monetária levando-a também a seus impérios coloniais mas a Europa Oriental e a América do Sul jamais conheceram longos períodos de estabilidade monetária entretanto ao mesmo tempo em que os estados nunca usaram seus poderes para fornecer um dinheiro decente por períodos mais prolongados só deixaram de abusar deslavadamente desses poderes enquanto estiveram sujeitos a uma disciplina tal como a imposta pelo padrão ouro a razão que nos deveria fazer recusar e não mais tolerar essa irresponsabilidade do governo reside no fato de hoje sabermos que é possível controlar a quantidade de uma moeda de forma a impedir grandes oscilações em seu poder aquisitivo além disso embora haja motivos para não confiar num estado que não esteja preso ao padrão ouro ou coisa semelhante não há motivo para duvidar de que a empresa privada cujos negócios dependem do sucesso poderia manter estável o valor de uma moeda que emitisse agora antes de podermos proceder a demonstração de como funciona tal sistema devemos remover do caminho dois preconceitos que provavelmente darão lugar a objeções infundadas contra a proposta capítulo 5 a mística da moeda de curso legal a primeira interpretação errônea gira em torno do conceito de moeda de curso legal sua importância não é grande em termos de nossos objetivos mas é uma teoria largamente empregada para justificar o monopólio governamental sobre emissão de moeda a primeira reação atônita à proposta aqui discutida é geralmente a seguinte mas tem que haver uma moeda de curso legal é como se essa noção provasse a necessidade de uma única moeda emitida pelo governo e considerada indispensável para as transações cotidianas em seu sentido estritamente jurídico curso legal significa apenas um tipo de dinheiro que um credor não pode recusar na liquidação de uma dívida contraída na moeda emitida pelo governo mesmo assim é importante observar que o termo não tem definição autorizada na lei estatuária inglesa no mais refere-se somente aos meios de liquidação de dívida contraídas em termos do dinheiro emitido pelo governo ou devido por ordem de um tribunal de justiça na medida em que o governo possua o monopólio da emissão de moeda e o empregue para estabelecer um tipo de dinheiro provavelmente também deve ter o poder de determinar por meio de que tipo de objetos podem ser liquidados débitos expressos por essa moeda mas isso não significa nem que todo dinheiro precisa ser moeda de curso legal nem mesmo que todos os objetos aos quais a lei nem mesmo que todos os objetos aos quais a lei dá atributos de moeda de curso legal precisam ser dinheiro entre parênteses há na história exemplos de credores forçados por tribunais a aceitar mercadorias tais como tabaco que dificilmente poderia ser chamado de dinheiro como pagamento de suas reivindicações financeiras fecha parênteses dinheiro espontâneo refuta superstição na imaginação popular porém o termo moeda de curso legal viu-se cercado por uma penumbra de ideias nebulosas a respeito da suposta necessidade de o Estado estabelecer a moeda trata-se de um resquício da ideia medieval de que é o Estado que de alguma forma confere ao dinheiro um valor que inexistiria sem a chancela oficial entretanto isso é só verdadeiro na medida em que o governo pode forçar-nos a aceitar o que bem entender em lugar daquilo que contratamos nesse sentido pode atribuir ao substituto o mesmo valor que o objetivo original tinha para o credor mas a superstição de que é necessário que o Estado para que se mas a superstição de que é necessário que o Estado declare o que deve funcionar como dinheiro como se ele o tivesse criado e como se o dinheiro não pudesse existir sem ele provavelmente teve origem na crença ingênua de que um instrumento tal como o dinheiro deve ter sido inventado e dado a nós por algum inventor original essa fé cega foi totalmente derrubada no momento em que passamos a compreender o fenômeno de geração espontânea de instituições não planejadas através de um processo de evolução social da qual o dinheiro desde então se tornou o paradigma entre parênteses as leis a linguagem e a moral sendo outros principais exemplos fecha parênteses quando a doutrina medieval do valor impositos foi revivida neste século pelo grandemente apreciado professor Kinepp preparou-se o caminho para uma política que em 1923 arrastou a moeda da Alemanha o marco alemão para uma desvalorização de mais de um milhão de por cento a preferência pelo dinheiro privado certamente pode existir um dinheiro que seja muito satisfatório e que não tenha nenhuma intervenção do governo embora raramente tenha sido permitido que esse dinheiro existisse por muito tempo devemos aprender a lição contida num relatório sobre a China escrito por um autor holandês há cerca de 100 anos neste texto lemos a seguinte observação sobre o papel moeda então corrente naquela região do mundo porque não é moeda de curso legal e porque não concerne ao estado é geralmente aceito como dinheiro foram os governos que nos obrigaram a aceitar apenas um tipo de dinheiro em qualquer território nacional mas permanece aberta a questão da necessidade ou da possibilidade das pessoas conhecendo as vantagens de um dinheiro melhor obtê-los em toda a parafernália que gira em torno da moeda de curso legal além disso um meio legal de pagamento não precisa ser especificamente designado por lei basta que a lei permita que um juiz decida em que tipo de dinheiro um determinado débito pode ser liquidado há 80 anos o bom senso sobre o assunto foi demonstrado muito claramente por um eminente defensor da política econômica liberal Lord Fahar um advogado estatístico e alto funcionário do governo em uma obra escrita em 1895 sustentava que se as nações se limitassem a fazer unidades padrão da moeda de curso legal não haveria necessidade nem espaço para aplicação de qualquer lei específica a respeito da moeda de curso legal a lei comum dos contratos seria suficiente sem que fosse necessária qualquer lei que atribuísse uma função especial a qualquer forma de moeda em particular adotamos o soberano de ouro como nossa unidade ou padrão de valor se eu prometi pagar 100 soberanos não há necessidade de nenhuma lei sobre a moeda em curso legal para dizer que sou obrigado a pagar 100 soberanos e que se me for exigido que pague os 100 soberanos não posso liquidar a dívida com nenhuma outra coisa após examinar as típicas aplicações do conceito de moeda de curso legal concluí o seguinte examinando os casos do uso ou abuso da lei da moeda de curso legal mencionados acima exceto o último isto é das moedas subsidiárias observamos que possuem uma característica comum qual seja a de a lei permitir que o devedor dê um pagamento e que o credor aceite em pagamento uma coisa diferente daquilo que versava no contrato firmado entre eles de fato é uma interpretação forçada e antinatural impingada aos negócios humanos pelo poder arbitrário o autor acrescenta algumas linhas abaixos que qualquer lei de moeda de curso legal é em sua própria natureza suspeita a moeda de curso legal ou curso forçado gera incerteza na realidade a moeda de curso legal é simplesmente um dispositivo legal para forçar as pessoas a aceitarem em cumprimento de um contrato algo que não desejavam quando o celebraram torna-se então em algumas circunstâncias um fator que aumenta a incerteza das negociações e consiste em substituir o livre funcionamento de contratos voluntários e a lei que apenas obriga ao cumprimento de tais contratos por uma interpretação artificial de contratos que jamais ocorreria às partes a não ser quando obrigadas a essa interpretação por uma lei arbitrária a ocasião histórica em que a expressão moeda de curso legal ganhou conhecimento geral e passou a ser considerada como a definição de dinheiro exemplifica muito bem essa teoria nas famosas questões de moeda de curso legal litigiadas diante do supremo tribunal dos estados unidos após a guerra civil a questão era se os credores eram obrigados a aceitar dólares por seu valor corrente em pagamento de suas reclamações de direitos sobre dinheiro que haviam emprestado quando o dólar tinha um valor muito mais alto o mesmo problema se apresentou de forma ainda mais aguda no final das grandes inflações europeias após a primeira guerra mundial quando até no caso extremo do marco alemão o princípio marco é marco foi imposto até o final embora mais tarde tenham sido feitos alguns esforços para oferecer uma pequena compensação àqueles que mais tinham sofrido impostos e contratos um governo deve é claro ser livre para determinar em que moedas e impostos devem ser pagos e também para celebrar contratos em qualquer moeda que lhe aprover entre parênteses dessa maneira pode apoiar a moeda que emite ou queira favorecer mas não há motivo para que não deva aceitar outras unidades contábeis como base para tributação em pagamentos não contratuais tais como indenização ou compensações por danos os tribunais deveriam decidir a moeda em que deveriam ser pagos e poderiam para tal ter de desenvolver novas regras mas não haveria necessidade de legislação especial se uma moeda emitida por um estado for substituída por outra em virtude do desaparecimento desse estado como consequência da conquista revolução ou desmembramento de uma nação estamos diante de um problema de fato nesse caso o governo que assume o poder geralmente toma providências legais sobre o tratamento de contratos particulares expressos em termos da moeda que desapareceu quando um banco privado emissor de moeda encerra suas atividades e se torna incapaz de resgatar suas emissões sua moeda deveria presumivelmente perder o valor e seus portadores não teriam como reivindicar uma compensação no entanto os tribunais podem decidir que nesse caso os contratos entre terceiras partes expressos em termos daquela moeda celebrados quando não havia razão para duvidar de sua estabilidade deveriam ser cumpridos por meio de outra moeda que mais se aproximasse das intenções prováveis das partes contratantes Capítulo 6 A confusão sobre a lei de Gresham É um equívoco sobre o que se denomina a lei de Gresham a acreditar que a tendência do dinheiro ruim é afastar o dinheiro bom que torna necessário um monopólio governamental O ilustre economista W.S. Jevons enfaticamente propôs a lei sobre a forma de que um dinheiro melhor não pode afastar um dinheiro pior precisamente para provar isso É verdade que ele argumentou contra uma proposta do filósofo Herbert Spencer de abrir a cunhagem do ouro à livre competição em uma época em que as únicas moedas diferentes que existiam eram as de ouro e prata Talvez Jevons que havia sido levado à economia por sua experiência como verificador numa casa de moedas mas que seus contemporâneos em geral não considerasse sinceramente a possibilidade de qualquer outro tipo de moeda Entretanto sua indignação sobre o que o descreveu como a proposta de Spencer de que tal como confiamos que o merceeiro nos forneça chá que o padeiro nos forneça pães da mesma forma podemos confirmar que Hétton Ensons ou alguma outra firma empreendedora de Birgman nos forneça soberanos e Schellings por sua própria conta e risco Isso levou-o a declarar categoricamente que em geral na sua opinião não há nada menos adequado a ser deixado ao sabor da ação da competição do que o dinheiro Talvez seja significativo o fato de que até mesmo Herbert Spencer tenha imaginado que a empresa privada deveria ter permissão para produzir o mesmo tipo de dinheiro que o governo produzia ou seja moedas de ouro e prata Parece ter pensado nelas como o único tipo de dinheiro que poderia ser racionalmente considerado e consequentemente que haveria obrigatoriamente taxas fixas de câmbio entre o dinheiro governamental e o privado Se fosse-se o caso a lei de Gresson de fato se verificaria sempre que qualquer produtor fornece produtos inferiores Jevons Jevons tinha em mente o que fica claro pelo fato dele justificar sua condenação da proposta sob a alegação de que em todos os outros problemas as pessoas são levadas pelo interesse próprio a escolher o melhor e a rejeitar o pior mas no caso do dinheiro paradoxalmente tudo se passa como se retivessem o pior e rejeitassem o melhor O que Jevons como tantos outros parece não ter visto ou pode ter considerado irrelevante é que a lei de Gresson se aplica somente a tipos diferentes de dinheiro entre os quais uma taxa fixa de câmbio é imposta por lei Se a lei torna dois tipos de dinheiro substitutos perfeitos para pagamento de débitos e força os credores a aceitarem uma moeda de menor teor de ouro no lugar de uma com teor mais alto é claro que os devedores pagarão somente com uma moeda de menor teor de ouro e procurarão um uso mais lucrativo para a moeda que contém mais ouro com taxas de câmbio variáveis porém o dinheiro de qualidade inferior seria avaliado a uma taxa inferior e particularmente quando seu valor estiver ameaçado de cair ainda mais as pessoas tentariam livrar-se dele tão rapidamente quanto possível O processo de seleção que continuaria em direção àquilo que fosse considerado o melhor tipo de dinheiro entre aqueles emitidos pelas várias agências rapidamente eliminaria o dinheiro considerado inconveniente ou sem valor na verdade sempre que a inflação realmente se acelerou todos os tipos de objeto de valor mais estável de batatas a cigarros de garrafa de conhaque ou ovos a moedas estrangeiras tais como notas de dólares tornaram-se cada vez cada vez mais usadas como dinheiro foi por esse motivo que no final da grande inflação alemã afirmava-se que a lei de Gresson era falsa e o contrário do que preconizava essa lei verdadeiro a lei de Gresson não é falsa mas aplica-se somente se for estabelecida numa taxa de câmbio fixa entre as diferentes formas de dinheiro Capítulo 7 A limitada experiência com moedas paralelas e de comércio Enquanto as moedas feitas com metais preciosos eram os únicos tipos de dinheiro praticáveis e de aceitação geral com todos os substitutos próximos pelo menos redimíveis por elas os únicos tipos de dinheiro diferentes que apareceram lado a lado foram moedas de ouro e prata a multiplicidade de moedas com que os antigos cambistas precisavam lidar se resumia na verdade somente essas duas moedas seu respectivo valor dentro de cada grupo era determinado pelo teor que continha cada metal entre parênteses teor esse que o especialista mas não o leigo podia avaliar a maioria dos príncipes havia tentado estabelecer uma taxa de câmbio fixa entre as moedas de ouro e prata assim criando aquilo que veio a ser chamado de sistema bimetálico mas uma vez que os governos apesar de ter sido logo sugerido que essa taxa fosse fixada por meio de tratado internacional estabeleceram taxas de câmbio diferentes cada país tendia a perder todas as moedas do metal que subvalorizaram em relação às taxas prevalecentes em outros países o sistema seria por esse motivo descrito com maior correção como padrão alternativo ao valor de uma moeda dependendo do metal que naquele período fosse supervalorizado pouco antes desse sistema ser finalmente abandonado na segunda metade do século XIX foi feito um último esforço para estabelecer internacionalmente uma proporção cambial uniforme de 15,5 entre o ouro e a prata tal tentativa poderia ter sucesso enquanto não houvesse grandes mudanças na produção a percentagem relativamente grande do estoque total de ambos os metais em uso monetário significava que pelo aumento ou diminuição da quantidade de metal empregado com esse fim seus valores relativos poderiam provavelmente ser ajustados à taxa em que eram legalmente intercambiáveis como dinheiro moedas paralelas porém em alguns países o ouro e a prata tinham também sido moeda corrente por tanto tempo lado a lado que seu valor relativo oscilava de acordo com as mudanças conjunturais tal estado de coisas prevaleceu na Inglaterra por exemplo de 1663 até 1695 quando finalmente decretando uma taxa de câmbio entre as moedas de ouro e prata no qual o ouro foi supervalorizado o estado inglês inadvertidamente estabeleceu o padrão ouro a circulação simultânea de moedas dos dois metais sem uma taxa fixa de câmbio entre elas foi chamada mais tarde de moedas paralelas para distinguí-lo do bimetalismo esta foi a única forma sob a qual moedas paralelas já foram amplamente usadas isso demonstrou por um motivo especial ser extremamente inconveniente uma vez que na maior parte das vezes a grama de ouro valia mais que 15 vezes a de prata tornava-se necessário evidentemente usar o ouro para as unidades maiores e a prata para as menores e o cobre para as menores ainda mas havendo valores variáveis para os diferentes tipos de moeda as unidades menores passaram a não ser iguais a frações constantes das maiores em outras palavras as moedas de ouro e prata figuravam em sistemas diferentes sem que houvesse moedas menores ou maiores dentro de seus respectivos sistemas assim qualquer conversão de unidades maiores para menores tornou-se um problema e ninguém era capaz de utilizar mesmo para fins próprios apenas uma unidade de cálculo com exceção de alguns exemplos encontrados no extremo oriente na época atual parece ter havido pouquíssimos casos de circulação simultânea de moedas diferentes e a lembrança da circulação paralela de moedas de ouro e prata deu má fama ao sistema estes casos são interessantes por serem os únicos exemplos históricos importantes em que surgiram alguns dos problemas que geralmente ocorrem com moedas simultâneas entre eles merece destaque o conceito de que a quantidade de dinheiro de um país ou território não significa estritamente nada em tal sistema uma vez que só é possível somar as quantidades das diferentes moedas em circulação após sabermos o valor relativo das diferentes unidades moedas comerciais os exemplos mais complexos embora um tanto diferentes do uso de várias moedas de comércio também não oferecem grande ajuda é o caso do taler de Maria Tereza nas regiões em torno do Mar Vermelho do dólar mexicano no extremo oriente ou da circulação simultânea de duas ou mais moedas nacionais em alguns distritos de fronteira ou centros turísticos na verdade nossa experiência é tão limitada que só nos resta recorrer ao procedimento usual da teoria econômica clássica e tentar elaborar a partir do que sabemos pela nossa experiência comum a respeito do comportamento humano em situações relevantes um tipo de modelo mental entre parênteses ou experiência de pensamento do que aconteceria se muitos indivíduos fossem expostos a novas alternativas Capítulo 8 colocando em circulação moedas fiduciárias privadas Para o restante dessa discussão tomarei como pressuposto a hipótese de que será possível estabelecer várias instituições em várias partes do mundo que sejam livres para emitir notas no sistema competitivo e do mesmo modo para manter depósitos individuais com direito à emissão de cheques darei a essas instituições simplesmente o nome de bancos ou bancos emissores quando for necessário distingui-los de outros bancos que não emitem notas Suponhamos também que o nome ou denominação que o banco escolhe para suas emissões será protegido como uma marca registrada contra uso sem autorização e que será dada a mesma proteção contra falsificações que é dado a qualquer outro documento Esses bancos então competirão para que o público prefira usar suas emissões tornando-as tão conveniente quanto possível Uma vez que os leitores indagarão imediatamente como essas emissões podem vir a ter aceitação geral como dinheiro a melhor maneira de começar é provavelmente descrever como eu procederia se tivesse sob a minha responsabilidade digamos que fosse uma das principais sociedades anônimas bancárias da Suíça Supondo que fosse legalmente possível anunciaria a emissão de certificados ou notas sem direito a juros bem como a disposição de abrir contas correntes em termos de uma unidade com marca registrada distinta ducado por exemplo A única obrigação legal que assumiria seria de resgatar essas notas e depósitos à vista com 5 francos suíços ou 5 marcos alemães ou 2 dólares por ducado deixando a escolha para o portador porém esse valor de resgate seria na verdade apenas um piso abaixo do qual o valor da unidade não poderia cair pois eu anunciaria ao mesmo tempo minha intenção de regular a quantidade de educados de forma a manter constante na medida do possível seu poder aquisitivo entre parênteses definido com precisão exporia também ao público minha total consciência de que só me seria possível manter esses educados em circulação se eu atendesse a expectativa de que seu valor legal seria mantido aproximadamente constante anunciaria também meu propósito de a intervalos regulares divulgar o equivalente exato do meu bem em termos do qual pretendesse manter constante o valor do ducado mas me reservaria o direito de após a divulgação alterar a composição dos bens usados como padrão de acordo com o que me ensinasse a experiência e me revelassem as preferências demonstradas pelo público no entanto evidentemente seria preciso que o banco emitente especificasse em seus contratos de empréstimos que qualquer empréstimo poderia ser amortizado ou pelo seu valor nominal na sua própria moeda ou por quantias correspondentes de qualquer outra moeda ou moedas em quantidade suficiente para comprar no mercado o equivalente em bens que haviam sido usados como padrão quando o empréstimo foi contraído mas uma vez que o banco queria emitir sua moeda em grande parte em função dos empréstimos que fizesse os pretendentes a empréstimos poderiam muito bem ser desencorajados pela possibilidade formal de o banco elevar arbitrariamente o valor de sua moeda por isso seria necessário tranquilizá-los explicitamente quanto a essa possibilidade tais certificados ou notas e o crédito contábil equivalente seriam postos à disposição do público através de empréstimos a curto prazo ou de vendas por outras moedas presumivelmente graças à opção que ofereciam as unidades seriam vendidas de início a um preço superior ao valor parte quaisquer outras moedas nas quais fossem resgatáveis e à medida que as moedas governamentais continuassem a se desvalorizar em termos reais essa diferença aumentaria o valor real de preço pelo qual os ducados fossem inicialmente vendidos seria o padrão que o emissor deveria tentar manter constante se as moedas existentes continuassem a desvalorizar e a disponibilidade de uma alternativa estável pudesse realmente acelerar esse processo a demanda por uma moeda estável rapidamente aumentaria e logo surgiriam empresas concorrentes oferecendo unidades semelhantes mas com nomes diferentes a venda seria a princípio a única maneira de emitir a nova moeda após ter se estabelecido um mercado regular essa moeda normalmente só seria emitida no decorrer de negociações bancárias de rotina isto é através de empréstimos a curto prazo valor constante mas não fixo pode ser prudente que a instituição emissora anuncie de início exatamente em termos de qual conjunto de bens pretende manter constante o valor do ducado mas não seria nem desejável e nem necessário que ela se pretendesse legalmente a um padrão específico a avaliação da resposta do público a ofertas competitivas iria mostrando gradualmente que combinações de bens constituiriam o padrão mais desejável em qualquer momento ou lugar alterações na importância dos bens e no volume em que foram comercializados assim como a relativa estabilidade dos bens ou sensibilidade de seus preços entre parênteses especialmente em relação a saber até que pontos são determinados de maneira competitiva ou não podem sugerir alterações que deem maior popularidade a moeda de um modo geral eu esperaria que por motivos que explicarei mais adiante uma seleção de preços de matérias-primas tal como se sugeriu para a base de uma padrão de reserva de bens pareceria muito apropriada tanto do ponto de vista do banco emitente como no que concerne aos efeitos da estabilidade do processo econômico como um todo controle do valor através da competição em muitos aspectos o sistema proposto deve deixar evidente tratar-se de um método mais viável para se atingir tudo o que se podia esperar de um padrão de reserva lastreado em mercadoria ou de algum outro tipo qualquer de padrão tabular ao mesmo tempo o sistema eliminaria a necessidade de total automatização retirando assim o controle das mãos de uma autoridade monopolista e confiando-o a empresas privadas a ameaça da rápida ruína dos negócios dessas empresas caso elas falhassem em atender às expectativas constituiria uma salvaguarda muito maior do que qualquer outra que se pudesse inventar contra o monopólio estatal a concorrência sem dúvida demonstraria ser uma restrição mais eficaz uma vez que força as instituições emitentes a manter constante o valor de suas moedas entre parentes em termos de um conjunto expresso de bens do qual qualquer obrigação de resgatar a moeda com esses bens ou com ouro seria também um método muito mais barato do que a acumulação e a estocagem de materiais valiosos o dinheiro privado dependeria de um tipo de confiança não muito diferente daquele que hoje em dia sustenta toda a atividade bancária entre parentes que sustentava essa atividade nos Estados Unidos antes do esquema de garantia governamental dos depósitos fecha parentes as pessoas hoje tem certeza de que um banco para preservar suas atividades deve conduzir seus negócios de tal forma que possa a qualquer momento trocar depósitos em conta corrente por dinheiro embora saibam que os bancos não teriam dinheiro suficiente para fazê-lo se todos exercessem ao mesmo tempo o seu direito de exigir pagamento imediato assim também seria no esquema proposto os gerentes do banco aprenderiam que seus negócios iriam depender da confiança que deveria ser inabalável no fato de que eles iriam sempre regular a emissão de ducados e etc de modo a manter o poder aquisitivo das pessoas num nível aproximadamente constante seria o risco do empreendimento grande demais para justificar a participação de indivíduos com o tipo de temperamento conservador que talvez fosse necessário para bem conduzi-lo não se pode negar que uma vez anunciado o empreendimento a decisão sobre que porte deverá atingir o compromisso deve ser tirada das mãos da instituição emissora para atingir a meta divulgada de manter constante o poder aquisitivo de sua moeda sua quantidade deveria ser prontamente adaptada a qualquer alteração na demanda quer por aumento quer por decréscimo na verdade enquanto o banco conseguir manter constante o valor de sua moeda não haverá razão para temer uma repentina redução da demanda entre parênteses embora concorrentes bem sucedidos possam muito bem conquistar fatias de seu mercado a situação mais complicada que poderia surgir seria um rápido crescimento da demanda ultrapassando os limites que uma instituição privada estabeleceu para si mesma mas podemos ter certeza de que caso haja sucesso novos concorrentes logo pouparão ao banco essa ansiedade o banco emitente poderia de início a um custo que não seria proibitivismo manter em dinheiro uma reserva de 100% das moedas em termos das quais prometeu resgatar suas emissões e ainda assim usar livremente o ágio recebido para negócios em geral mas uma vez que essas outras moedas tivessem sido como resultado de maior inflação substancialmente depreciadas em relação ao ducado o banco deveria estar preparado a fim de manter o valor do ducado para comprar de volta quantidades substanciais de educados a mais alta taxa de campo existente isto significaria que teria de ser capaz de liquidar rapidamente investimentos de quantias realmente elevadas esses investimentos deveriam portanto ser escolhidos com muito cuidado para que uma corrida de demanda por sua moeda não lhe crie problemas quando for obrigado a dividir o mercado com imitadores incidentalmente a dificuldade de encontrar investimentos seguros de valor estável para fazer passe a obrigações também de valor estável não seria tão difícil para esse banco que estamos considerando o quanto parecem achar os banqueiros de hoje todos os empréstimos feitos em sua própria moeda seriam naturalmente ativos estáveis o fato único de que tal banco emitente tenha realizáveis e exigíveis em termos de uma unidade cujo valor ele próprio iria determinar poderia inicialmente parecer perturbador mas não cria dificuldades reais os problemas contábeis que podem de início parecer difíceis logo desaparecem quando se considera que tal banco naturalmente faria sua contabilidade em termos de sua própria moeda suas notas em circulação e os seus depósitos não se constituem um exigível em termos de uma outra unidade de valor ele próprio determina o valor da unidade com base na qual resgata o seu exigível e escritura sua contabilidade tal proposta não mais parecerá perturbadora quando nos lembrarmos de que é precisamente isso que todos os bancos centrais fazem há vários séculos para ser exato obviamente suas notas não eram de modo algum resgatáveis mas notas que podem valorizar-se em relação a maior parte de outros bens de capital podem realmente criar para os contadores problemas que eles nunca tiveram que lidar primeiramente o banco emitente deveria é claro estar sob uma obrigação legal de resgatar sua moeda em termos das outras moedas contra as quais foram inicialmente emitidas mas após essa moeda ter existido por algum tempo as outras podem ter tido seu valor reduzido para um valor insignificante ou podem mesmo ter desaparecido totalmente Capítulo 9 Competição entre bancos que emitem moedas diferentes Há tanto tempo se considerava evidente por si mesma a ideia de que o suprimento monetário não pode ser deixado ao sabor da competição que provavelmente poucos saberão explicar o porquê disso Como vimos a justificativa parece estar na suposição de que deve haver apenas uma moeda uniforme em cada país e que a competição consistiria no fato de haver diversas entidades emitindo independentemente a mesma moeda Contudo é obviamente inviável permitir que moedas de mesmo nome intercambiáveis entre si sejam emitidas competitivamente uma vez que ninguém estaria em posição de controlar sua quantidade e portanto de ser responsável por seu valor A questão a ser examinada é se a competição entre os emissores de tipos de moeda claramente distinguíveis que constituem unidades diferentes não nos daria um tipo de dinheiro que por ser melhor do que qualquer outro que já tivéssemos tido compensasse em muito a inconveniência de haver mais de um tipo de dinheiro entre parêntes embora a maioria das pessoas nem sequer tivesse de manuseá-lo fecha parêntes nessas condições o valor da moeda emitida por um banco não seria necessariamente afetado pelas ofertas de outras de outras moedas feitas por entidades diferentes privadas ou governamentais caberia também a cada emissor de uma moeda distinta regular sua quantidade de forma a torná-la mais aceitável para o público e a competição o forçaria a agir dessa forma realmente o emissor saberia que a penalidade por fracassar em atender as expectativas despertadas seria a imediata ruína de seus negócios o sucesso nessa atividade seria evidentemente muito lucrativo e o êxito dependeria de estabelecer a credibilidade e a confiança de que o banco estivesse capacitado e determinado a levar a efeito as intenções que tivesse divulgado parece que nessa situação o mero desejo de lucro já poderia produzir um dinheiro melhor do que o governo jamais produziu efeitos da competição parece ser bem claro que primeiro uma moeda cujo poder aquisitivo se espera que seja preservado em nível aproximadamente o mais constante possível estaria em contínua demanda enquanto as pessoas tivessem liberdade de usá-la segundo pelo fato de essa demanda depender do êxito em manter o valor da moeda constante seria possível confiar em que os bancos emitentes fariam mais esforços para atingir esse valor constante bem mais do que qualquer monopolista faria uma vez que ele não corre risco algum ao depreciar sua moeda terceiro a entidade emitente poderia atingir esses resultados regulando a quantidade de suas emissões e quarto tal regulagem da qualidade de cada moeda consistiria o melhor dos métodos práticos de regular a quantidade de meios de troca para todos os fins possíveis é evidente que vários emissores de diferentes moedas concorrentes teriam de competir quanto à qualidade das moedas que oferecessem para empréstimo ou venda uma vez que emissores concorrentes tivessem demonstrado de maneira confiável que fornecem moedas mais adequadas às necessidades do público do que o Estado jamais pôde fornecer não haveria obstáculo a sua aceitação geral em detrimento da moeda governamental pelo menos em países onde os governos tivessem eliminado todos os obstáculos a seu uso o surgimento e o uso crescente das novas moedas evidentemente diminuiria a demanda pelas moedas nacionais existentes e a não ser que seu volume se reduzisse rapidamente a consequência seria a sua depreciação é por meio deste processo que as moedas não confiáveis seriam todas gradualmente eliminadas a condição necessária para que esse processo de substituição do dinheiro governamental não se estendesse até o ponto desse dinheiro desaparecer inteiramente seria o governo reformular a emissão de sua moeda e assegurar que essa emissão seria regida pelos mesmos princípios que regessem as emissões de instituições privadas concorrentes não é muito provável que obtivesse êxito pois para evitar uma acelerada depreciação de sua moeda seria preciso que respondesse as novas moedas por meio de uma rápida retratação de suas próprias emissões mil cães de fila a imprensa vigilante o exame minucioso que a imprensa faria não só da conduta dos bancos emitentes mas também da situação das taxas de câmbio tornaria acirrada a competição entre esses bancos emitentes para que empresários pudessem tomar a importante decisão de qual moeda usar em contraste e contabilidade a imprensa financeira divulgaria diariamente todas as informações possíveis que eles seriam fornecidas pelos próprios bancos emitentes para que fosse transmitido ao público de fato mil cães de fila cairiam sobre o desafortunado banqueiro que falhasse na pronta reação necessária para garantir a segurança do valor da moeda que emite os jornais provavelmente imprimiriam diariamente uma tabela não só das atuais taxas de câmbio entre as moedas mas também do valor corrente e dos desvios do padrão de valor anunciado em termos de bem por parte de cada uma das moedas que seriam provavelmente usadas por seus leitores nada seria mais temido pelos banqueiros do que ver a cotação da moeda que emite em negrito indicando uma queda do seu valor abaixo do padrão de tolerância estabelecido pelo jornal que publicasse a tabela três perguntas este esboço da competição entre várias instituições emitentes privadas requer resposta a várias questões são essas perguntas e respostas que serão mais detidamente examinadas nas sessões seguintes a primeira questão tem uma dupla face uma instituição concorrente que emite sua própria moeda será sempre capaz de regular seu valor através do controle de sua quantidade de forma torná-la mais atraente do que outras moedas até que ponto outros emissores de moeda podem com sua política interferir nesse esforço A segunda questão é a seguinte Qual valor ou outro atributo de uma moeda o público preferirá se diferentes bancos anunciarem que é sua intenção manter constantes os valores anunciados de suas moedas e demonstrarem sua habilidade para fazê-lo? E a terceira questão cuja importância não é menor é esta O tipo de dinheiro que a maioria das pessoas preferirá usar individualmente também será o que melhor atenderá o interesse geral? Embora se possa a princípio pensar que as coisas devam necessariamente se processar assim isso não é necessariamente verdadeiro É compreensível que o sucesso dos esforços de cada indivíduo dependa não só do dinheiro que ele próprio usa mas também dos efeitos do dinheiro usado por outros e que os benefícios que obtém para si mesmo ao usar um tipo especial de dinheiro podem em tese ser mais do que anulado pelas perturbações causadas por seu uso generalizado Não creio que isto ocorrerá no nosso caso mas a questão certamente precisa ser explicitamente analisada Antes de aprofundarmos a discussão da interação entre moedas será útil dedicar uma sessão à discussão do que precisamente queremos dizer com dinheiro ou moeda e seus diferentes tipos e as várias maneiras pelas quais podem diferir uma das outras Capítulo 10 Digressões sobre a definição de dinheiro Costuma-se definir dinheiro como meio de troca geralmente aceito mas não há razão para que dentro de uma determinada comunidade deva haver apenas um tipo de dinheiro que seja geralmente aceito ou pelo menos amplamente aceito Na cidade austríaca que faz fronteira com a Alemanha em que vivo há alguns anos os comerciantes bem como a maior parte dos outros empresários aceitam com a mesma facilidade marcos alemães ou schellings austríacos e é somente a lei que impede que os bancos alemães em Salzburgo efetuem suas transações em marcos alemães da mesma maneira que o fazem a 10 milhas de distância no lado alemão da fronteira o mesmo se pode dizer de centenas de outros centros turísticos na Áustria frequentados principalmente por alemães na maioria deles os dólares serão também aceitos quase que com a mesma facilidade que os marcos alemães creio que a situação não é muito diferente em ambos os lados de longos trechos da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá ou México e provavelmente ao longo de muitas outras fronteiras no entanto embora em tais regiões todos possam estar dispostos a aceitar várias moedas a taxa de câmbio do dia indivíduos podem usar diferentes tipos de dinheiro para guardar como reservas líquidas visando a contratos de pagamentos futuros ou para fins contábeis e a comunidade pode responder da mesma maneira as alterações na quantidade das diferentes moedas quando falamos em diferentes tipos de dinheiro temos em mente unidades de diferentes denominações cujos valores relativos podem oscilar uns em relação aos outros a oscilação desses valores deve ser enfatizada por não ser a única maneira de distinguir os meios de troca uns dos outros também podem esses valores ser bastante diferenciados mesmo quando expressos em termos da mesma unidade pelo seu grau de aceitação ou liquidez isto é na própria qualidade que os fazem ser dinheiro ou em termos dos grupos de pessoas que prontamente os aceitam isso significa que diferentes tipos de dinheiro podem distinguir-se um dos outros em mais de uma dimensão não há distinção clara entre dinheiro e não dinheiro isso também significa que embora habitualmente se aceite o fato de que existe uma clara linha divisória entre o que é e o que não é dinheiro e a lei geralmente tenta estabelecer esta distinção quando se trata dos efeitos causadores de eventos monetários tal diferença não é tão clara o que encontramos é ao contrário um contínuo em que objetos com vários graus de liquidez ou com valores que podem oscelar independentemente se confundem um com o outro quanto ao grau em que funcionam como dinheiro eu sempre considerei útil explicar a meus alunos que é uma pena qualificarmos o dinheiro como substantivo e que seria mais útil para a compreensão dos fenômenos monetários se dinheiro fosse um adjetivo descrevendo uma propriedade que diferentes objetos poderiam possuir em graus variados moeda corrente é por esse motivo uma expressão mais adequada uma vez que objetos podem ter curso em graus variáveis e em diferentes regiões ou setores da população pseudesatidão medida estatística estamos diante agora com a dificuldade de explicar os fenômenos da vida econômica que ainda não foram bem definidos com o intuito de simplificar nossa explicação evitando interconexões muito complexas que de outra forma se tornariam muito difíceis de acompanhar introduzimos distinções nítidas entre os atributos dos objetos atributos esses cujas diferenças na vida real não são assim tão nítidas mas apenas graduais é o que ocorre quando tentamos estabelecer uma distinção muito clara entre objetos tais como bens e serviços bens de consumo e bens de capital bens duráveis e perecíveis renováveis e não renováveis específicos e versáteis substituíveis e não substituíveis todas essas distinções são muito importantes mas podem ser muito enganosas se na popular luta pela pseudexatidão tratarmos essas classes com quantidades mensuráveis está aí uma simplificação que talvez seja ocasionalmente necessária mas que é sempre perigosa e tem favorecido muitos erros em economia as diferenças embora sejam importantes não significam que seja possível separar claramente e sem ambiguidade essas coisas em duas ou mais classes distintas frequentemente o fazemos e muitas vezes talvez precisemos falar como se essa divisão fosse verdadeira mas esse costume pode ser muito ilusório elevar a conclusões totalmente errôneas ficções legais e teoria econômica deficiente de maneira semelhante a ficção legal de que há uma coisa claramente definida chamada dinheiro da qual se pode distinguir inequivocadamente de outras coisas ficção essa introduzida para facilitar o trabalho do advogado ou do juiz nunca foi nem será verdadeira na medida em que seja necessário fazer referência a coisas que produzem os efeitos característicos de eventos ligados ao dinheiro tal ficção causou muito mal por conduzir a exigência de que para determinados fins só se possa empregar o dinheiro emitido pelo governo ou de que deva sempre haver algum tipo de objeto único que possa ser considerado como dinheiro do país levou também como veremos ao desenvolvimento na teoria econômica de uma explicação do valor de unidades monetárias que em nada contribui para solucionar os tipos de problemas que pretendemos examinar aqui muito embora apresentem pressuposições simplificadas que nos permitem algumas aproximações simples para podermos prosseguir será importante ter em mente que diferentes tipos de dinheiro podem diferir um do outro em duas dimensões distintas embora não totalmente estanques a aceitação ou liquidez e o comportamento esperado estabilidade ou variedade de seu valor a expectativa de estabilidade evidentemente afetará a liquidez de um tipo particular de dinheiro mas pode ser que a curto prazo a liquidez seja às vezes mais importante que a estabilidade ou que a aceitação de um dinheiro mais estável possa em algum motivo ser restrita a círculos bastante limitados significados e definições talvez seja esse o lugar mais conveniente para acrescentar afirmações explícitas sobre as acepções em que usaremos outros termos que ocorram com frequência terá ficado claro que no presente contexto é mais prático falar de moedas correntes do que de dinheiros não só porque é mais fácil usar o primeiro termo no plural mas também porque como vimos o termo moedas correntes enfatiza um determinado atributo também empregaremos a expressão moedas correntes talvez indo um pouco contra a acepção original do termo de forma a incluir não somente papéis e qualquer outro tipo de dinheiro que corre de mão em mão mas também saldos bancários sujeitos a cheque e outros meios de troca que podem ser usados para a maioria dos fins para os quais se usam cheques não há porém como acabamos de assinalar qualquer necessidade de uma distinção pronunciada entre o que é e o que não é dinheiro melhor que o ouvinte permaneça côncio de que temos de lidar com um conjunto de objetos que tem um grau variado de aceitabilidade e que se confundem na faixa inferior com objetos que claramente não são dinheiro embora frequentemente façamos referência às instituições que emitem moeda corrente simplesmente como bancos isto não quer dizer que todos os bancos deverão emitir dinheiro o termo taxa cambial será usado em todo o texto em relação a taxas de câmbio entre moedas e o termo bolsa de moedas correntes análogo a bolsa de valores para o mercado organizado de moedas correntes eventualmente falaremos também em substitutos do dinheiro quando tivermos que examinar casos limitrofes na escala de liquidez tais como cheques de viagem cartões de crédito e saque bancário a descoberto em relação a estes será arbitrário afirmar que são ou não parte do meio circulante capítulo 11 a possibilidade de controlar o valor de uma moeda competitiva a principal atração que o emissor de uma moeda corrente competitiva tem a oferecer a seus clientes é a segurança de que seu valor será mantida estável ou que a moeda será forçada a comportar-se de maneira previsível deixaremos para a sessão 12 a questão de saber precisamente que tipo de estabilidade será provavelmente preferido pelo público por enquanto ficaremos concentrados em discutir se um banco que compete com outros emissores de moeda correntes semelhantes terá ou não o poder de controlar a quantidade de emissão particular de forma a determinar o valor de mercado da moeda que emite o valor esperado de uma moeda corrente não será evidentemente a única consideração que levará o público a tomar empréstimo nessa moeda ou a comprá-la mas o valor esperado será o fator decisivo que determina qual é a quantidade dessa moeda que o público desejará manter como reserva a partir daí o banco emitente logo descobrirá que o desejo do público de manter sua moeda corrente como reserva será a circunstância essencial de que depende seu valor de início talvez pareça óbvio que o emitente exclusivo de uma moeda corrente que como tal tem total controle sobre sua oferta será capaz de determinar seu preço enquanto houver quem a queira por aquele preço se como suporemos provisoriamente o objetivo de um banco emitente for manter constante o preço global de um conjunto específico de bens em termos de sua moeda esse banco teria de regular a quantidade da moeda em circulação para contrabalancear qualquer tendência de queda ou elevação daquele preço global controle por meio de compra e venda de moeda e empréstimos entre parentes a curto prazo o banco emitente terá duas maneiras de alterar o volume de sua moeda em circulação pode vender ou comprar sua moeda com outras moedas e pode contrair ou expandir suas atividades de empréstimo com o intuito de manter o controle de sua atual circulação deverá restringir de um modo geral seus empréstimos a contratos de prazos relativamente curtos de modo que reduzindo ou deixando de conceder novos empréstimos por algum tempo os resgates dos atuais empréstimos trariam uma rápida redução de sua emissão total para manter constante o valor da sua moeda a principal preocupação seria a de jamais aumentar sua emissão além do total que o público estaria disposto a manter como reserva sem aumentar seus gastos nessa moeda e para não provocar uma queda nos preços das mercadorias em termos dessa moeda tampouco deveria reduzir a quantidade ofertada abaixo do que o público deseja manter como reserva sem reduzir seus gastos nessa moeda para não provocar uma elevação nos preços na prática muitas ou mesmo a maior parte das mercadorias em termos das quais a moeda deverá ser mantida estável seriam correntemente comercializadas e cotadas sobretudo em termos de algumas outras moedas concorrentes especialmente se como sugirimos no capítulo 8 forem principalmente preços de matérias primas ou preços de alimentos no atacado fecha parênteses o banco portanto deveria estar atento ao efeito provocado por alterações na circulação de sua moeda não tanto no que concerne diretamente ao preço de outras mercadorias mas muito mais do que diz respeito às taxas de câmbio com as moedas mais usadas no comércio dessas mercadorias como a tarefa de avaliar as taxas de câmbio apropriadas entre parênteses considerando as taxas de câmbio dadas entre as diferentes moedas é extremamente complexa a utilização de computadores é valiosíssima na medida em que eles proporcionam cálculos quase instantâneos desse modo o banco saberia a cada hora se deveria aumentar ou diminuir as quantidades de sua moeda a serem ou oferecidas como empréstimos ou postas à venda seria necessário que o banco agisse rapidamente comprando ou vendendo imediatamente na bolsa de moedas um efeito duradouro contudo só seria obtido através da alteração da política de empréstimos a atual política de emissão talvez fosse útil detalhar melhor o procedimento que um banco emitente deveria adotar a fim de manter constante o valor escolhido para sua moeda a base das decisões diárias a respeito de sua política de empréstimos entre parênteses e de suas vendas e compras de moedas na bolsa de moedas deveria ser o resultado de um cálculo constante feito por computador ao qual seria fornecido as mais recentes informações sobre preços de mercadorias e taxas de câmbio à medida que essas informações fossem sendo recebidas a informação essencial seria o número guia no canto inferior direito resultado ou das quantidades dos diferentes bens terem sido escolhidos de tal forma que na data base seu preço global em docados fosse mil ou que mil fosse usado como a base de um número índice esse número e suas alterações correntes serviriam como um sinal que indicaria a todos os executivos do banco o que fazer o aparecimento do número 1002 na tela lhes diria para restringir ou apertar os controles isto é selecionando ou tornando os empréstimos mais caros e vendendo outras moedas mais desembaraçadamente o número 997 lhes diria que poderiam relaxar um pouco e expandir entre parênteses no gabinete do presidente do banco o impresso especial do contador lhe informaria de que seus executivos haviam prontamente seguido as instruções fecha parênteses o efeito o efeito dessa contração ou expansão sobre os preços das mercadorias seria principalmente indireto podendo ser medido através das taxas cambiais relativas às moedas mais usadas na comercialização desses bens e seria direto somente em relação a bens comercializados principalmente em ducados o mesmo sinal apareceria na bolsa de moedas e se o banco fosse conhecido por tomar medidas eficazes e rápidas para corrigir qualquer desvio este fato faria com que os esforços do banco fossem auxiliados por uma elevação na demanda de sua moeda quando fosse esperada sua valorização por seu valor estar abaixo do normal entre parênteses o número guia 1002 e por uma queda na demanda quando fosse esperada uma pequena desvalorização pois o número guia havia caído para 997 é difícil ver como a adoção coerente dessa política não acarretaria uma diminuição real muito grande das flutuações do valor da moeda em relação ao bem escolhido como padrão o fator crucial demanda de moeda para manter como reserva contudo direta ou indiretamente por intermédio do preço de outras moedas parece claro que se uma instituição agir fundamentalmente no conhecimento de que há disposição do público para poupar sua moeda e portanto manter seus negócios depende da manutenção do valor da moeda ela será não só capaz de assegurar esse resultado através de ajustes apropriados e contínuos da quantidade em circulação como também forçada a isso qualquer dessas instituições deve ter um ponto crucial em mente para que uma grande e crescente quantidade de uma moeda seja mantida em circulação o fator decisivo não será a demanda por essa moeda em empréstimos mas a disposição do público em mantê-la como reserva assim sendo o imprudente aumento da emissão pode fazer o fluxo de volta ao banco crescer mais rapidamente do que a demanda do público no sentido de mantê-lo como reserva a imprensa como já foi dito observaria atentamente os resultados dos esforços de cada banco emitente e divulgaria todos os dias o valor dos desvios de cada moeda em relação a seus padrões autoimpostos do ponto de vista dos bancos emitentes seria provavelmente desejável aceitar um pequeno padrão de desvio previamente anunciado em ambas as direções pois nesse caso enquanto os bancos demonstrassem seu poder e sua resolução de trazer as taxas cambiais entre parênteses ou preços de bens em termos de sua moeda prontamente de volta ao padrão autoimposto a especulação viria em sua ajuda eximindo-o da necessidade de tomar medidas precipitadas para segurar uma estabilidade absoluta enquanto o banco tivesse êxito em manter o valor de sua moeda no nível desejado é difícil supor que tenha para este fim de contrair sua circulação tão rapidamente a ponto de criar uma situação constrangedora para si mesmo as causas normais desses acontecimentos no passado foram circunstâncias que aumentaram a demanda por dinheiro em caixa mas o banco só teria de reduzir a quantidade global em circulação para ajustá-la a uma demanda total contraída para ambas as formas de sua moeda se tivesse concedido empréstimos principalmente a curto prazo o resgate normal dos empréstimos teria produzido esse mesmo resultado com bastante rapidez a questão parece ser muito simples e direta quando supomos que todos os bancos concorrentes tentariam controlar suas moedas com o objetivo de manter seus valores de alguma forma constantes a competição perturbaria o sistema porém qual seria a consequência de um competidor tentar vencer essa competição oferecendo outras vantagens um exemplo seria os juros baixos ou dando crédito contábil ou até mesmo emitindo notas em termos de moeda emitidas por outro banco teria qualquer uma dessas práticas a possibilidade de interferir gravemente no controle que os bancos emitentes podem exercer sobre o valor de suas moedas é claro que qualquer banco estará sempre tentado a expandir a circulação de sua moeda através da concessão de empréstimos mais baratos do que os oferecidos por seus concorrentes logo descobrirá porém que na medida em que os empréstimos adicionais não estão sendo concedidos com base em um aumento correspondente da poupança tais tentativas inevitavelmente terão o efeito oposto e o prejudicado será sem dúvida alguma o banco que tivesse emitido em exagero enquanto por um lado as pessoas se mostrarem muito desejosas de tomar empréstimos numa moeda oferecida a uma taxa de juros menor por outro essas mesmas pessoas não estarão dispostas a manter como reserva uma proporção maior de seus ativos líquidos numa moeda cuja emissão tivesse sido aumentada pois logo tomariam conhecimento do fato através de vários relatórios sintomas é verdade que enquanto as moedas forem quase instantaneamente intercambiáveis a uma taxa cambial conhecida os preços relativos dos bens em termos delas também permanecerão iguais mesmo nas bolsas de mercadorias os preços daquelas mercadorias tenderão a subir em relação a outros preços mas os eventos decisivos terão lugar na bolsa de moedas na taxa cambial predominante a moeda cuja oferta tem aumentado representará uma proporção maior do que a habitual do total de todas as moedas que as pessoas mantêm como reserva acima de tudo todos os que tem dívidas nas moedas para as quais deve ser paga uma taxa de juros mais alta tentarão tomar empréstimos baratos a fim de adquirir moedas em que possam amortizar os empréstimos mais onerosos e todos os bancos que não reduzirem o volume de seus empréstimos imediatamente devolverão ao banco que empresta mais barato todas as moedas que receberam desse banco o resultado será necessariamente o aparecimento na bolsa de moedas de uma oferta excessiva da moeda com emissão exagerada o que logo ocasionará uma queda na sua taxa cambial em relação às outras será a essa nova taxa que os preços dos bens normalmente cotados em outras moedas serão traduzidas nas moedas transgressoras ao mesmo tempo como resultado da emissão excessiva os preços normalmente cotados na moeda transgressora serão imediatamente forçados a subir a queda na cotação de mercado e a elevação nos preços dos bens em termos da moeda transgressora logo induzirão seus habituais poupadores a mudar para outra moeda em breve a consequente redução na demanda dessa moeda provavelmente eliminará o ganho temporário obtido por conceder empréstimos mais baratos se o banco emitente ainda assim continuasse a conceder empréstimos baratos o público passaria a evitar maciçamente sua moeda a continuidade desses empréstimos significaria que quantias cada vez maiores da moeda seriam descarregadas na bolsa de moedas podemos concluir com confiança que a emissão exagerada da moeda de um banco não seria capaz de reduzir o valor real de outras moedas especialmente se seus emissores estiverem prontos até onde fosse necessário a contrabalancear essa tentativa pela redução temporária de suas emissões moedas parasitárias impediriam o controle de valor das moedas uma questão mais difícil cuja resposta talvez não seja evidente é saber até que ponto o aparecimento inevitável daquilo que se pode denominar de moedas parasitárias isto é a elevação piramidal de uma estrutura de circulação de crédito através de outros bancos que aceitem depósitos sujeitos a cheque e que talvez até imitam notas em moeda de denominação idêntica à do emissor original será que isso interferiria no controle exercido pelo emissor sobre o valor de sua própria moeda? se essas emissões parasitárias fossem claramente rotuladas como débitos a serem pagos na moeda do emissor é difícil imaginar como isso poderia ou deveria ser legalmente impedido é evidente que nem todos os bancos desejariam ou poderiam emitir uma moeda própria aqueles que não o fizessem não teriam escolha senão aceitar depósitos e conceder crédito em termos de alguma outra moeda preferindo para tanto a melhor moeda disponível não seria do interesse do banco emissor original impedir que esse banco assim o fizesse embora a emissão de notas possa desagradar mais do que a simples aceitação de depósitos em contas correntes sujeitas a cheques em termos de sua moeda seria preciso naturalmente que as notas emitidas por um emissor secundário deixassem claro o fato de os ducados originais não terem sido emitidos pelo banco que detém essa marca registrada mas que são apenas comprovantes de reivindicações de direitos em ducados uma vez que de outra forma seriam apenas falsificações não vejo porém como a proteção legal comum a marcas registradas poderia impedir a emissão dessas reivindicações sob a forma de notas duvido muito também que fosse desejável impedi-lo por lei especialmente por causa da semelhança essencial entre essas notas e os depósitos sujeitos a cheque o que nem mesmo o banco emitente gostaria de impedir o que o emissor original da moeda poderia fazer e teria de fazer seria não repetir os erros cometidos pelos governos uma vez que o resultado desses erros foi que o controle dessas emissões secundárias ou parasíticas escapou de suas mãos o emissor original deveria deixar claro que não estaria disposto a salvar os emissores secundários fornecendo-lhes o dinheiro vivo isto é as notas originais de que precisarão para liquidar suas obrigações veremos mais adiante como os governos caíram nessa armadilha e permitiram que seu monopólio da emissão do dinheiro fosse diluído da maneira mais indesejável possível entre parênteses partilharam a responsabilidade pelo controle da quantidade total da denominação padronizada cedendo a constante pressão para que haja dinheiro barato que seria supostamente atendida pela rápida disseminação de bancos aos quais dariam assistência segurando sua liquidez e no fim ninguém mais tinha poder absoluto sobre a quantidade total de dinheiro fecha parênteses A resposta ao mais sério problema oriundo dessa proposição parece-me ser pois embora os emissores privados tenham de tolerar o surgimento de circulações parasitas e notas de mesma denominação não deveriam apoiá-la mas ao contrário coibi-las deixando explícito previamente que não estariam dispostos a prover as notas necessárias para resgatar as emissões parasitas exceto em favor de dinheiro vivo isto é pela troca por outra moeda confiável respeitando rigorosamente esse princípio forçaria um emissor secundário a praticar algo muito próximo da atividade bancária 100% enquanto ainda houvesse moedas fiduciárias parasitárias limitadas estas teriam de se manter em circulação através de uma política que assegurasse que seu valor nunca fosse questionado embora essa política possa limitar a circulação e portanto o lucro do emissor original não deveria reduzir gravemente sua habilidade de manter constante o valor de sua moeda para conseguir isso o emitente original de uma moeda cuja denominação específica deveria antecipar os efeitos da emissão exagerada de uma moeda parasita entre parênteses ou de qualquer outra moeda que pretendesse manter um valor igual ao seu e recusar-se categoricamente a comprá-la ao par mesmo antes de que a esperada depreciação se manifeste através do aumento do preço de algumas mercadorias em termos daquelas outras moedas as negociações de um banco emitente em outras moedas jamais seriam um negócio puramente mecânico entre parênteses ato de compra e venda a preços constantes orientado apenas pelas mudanças observadas no poder aquisitivo das outras moedas tal banco também não poderia aceitar comprar qualquer outra moeda a uma taxa correspondente a seu poder aquisitivo corrente acima da sexta padrão de mercadorias mas precisaria de alto grau de discernimento para defender eficazmente a estabilidade a prazo curto de sua própria moeda por outro lado suas negociações teriam de ser até certo ponto norteadas pela predição do comportamento futuro do valor de outras moedas capítulo 12 que tipo de moeda o público selecionaria uma vez que minha tese é de que o público selecionaria dentre as várias moedas privadas concorrentes um dinheiro melhor do que os fornecidos pelos governos devo agora examinar o processo e os critérios que seriam utilizados para realizar essa seleção trata-se de uma questão da qual temos pouco conhecimento empírico de pouco valeria perguntar diretamente as pessoas uma vez que elas jamais se viram nessa situação a maioria que nunca sequer pensou nela não poderia mesmo ter formado opinião sobre o que faria só é possível tentar deduzir o caráter provável das decisões individuais a partir de nosso conhecimento dos fins para os quais as pessoas querem o dinheiro e da maneira como agem em situações semelhantes é esse afinal o procedimento através do qual foi estruturada a maior parte da teoria econômica que chegou a conclusões geralmente confirmadas por experiências posteriores não devemos é claro supor que numa situação nova as pessoas imediatamente agem de maneira racional entretanto logo descobririam se não pela razão pela experiência e imitação dos mais bem sucedidos qual comportamento melhor atenderia seus interesses uma mudança tão grande quanto a considerada aqui pode inicialmente causar incerteza e confusão entretanto não creio que haja motivo para duvidar de que as pessoas logo iriam descobrir aquilo que uma análise racional poderia ter lhes mostrado de imediato a rapidez ou a lentidão do processo na prática dependeria do país em que ele se desse 4 usos do dinheiro há 4 tipos de uso do dinheiro que teriam impacto maior sobre a escolha entre os tipos disponíveis de moeda em primeiro lugar seu uso para compras à vista de bens e serviços em segundo lugar sua utilização para manutenção de reservas visando a necessidades futuras em terceiro lugar seu emprego em contratos para pagamentos futuros em quarto e último lugar sua utilização como unidade de cálculo especialmente na contabilidade embora não seja conveniente é comum tratar esses usos como funções diferentes do dinheiro são com efeito simples consequências da função básica do dinheiro enquanto meio de troca e somente em condições especiais tal como a rápida depreciação do meio de troca virão a ser independentes dele ao mesmo tempo são de tal forma interdependentes que embora a princípio possa parecer desejável que existam diferentes atributos para os seus diversos usos o fato de o dinheiro prestar um serviço como unidade de cálculo torna a estabilidade de valor o atributo mais desejável de todos embora a conveniência imediata nas compras do dia a dia possa ser considerada decisiva para a seleção dentre várias moedas creio que seria provado que a conveniência de cada uma enquanto unidade de cálculo será o fator dominante 1. Compras à vista para a grande massa de assalariados o maior interesse será provavelmente que possam fazer suas compras cotidianas na moeda em que são pagos e que achem em toda parte preços indicados na moeda que usam o lojista por sua vez na medida em que soubesse ser possível trocar imediatamente qualquer moeda por outra a uma taxa de câmbio conhecida estaria disposto a aceitar qualquer moeda ao preço correspondente é provável que logo fossem desenvolvidas caixas registradoras eletrônicas não só para que indicassem instantaneamente o equivalente de qualquer preço em qualquer moeda desejável mas também para que fossem ligadas por computador a bancos de tal modo que as firmas seriam imediatamente creditadas com a quantia equivalente na moeda em que mantivessem suas contas correntes entre parênteses os saldos em todas as moedas seriam recolhidos todas as noites por outro lado caso duas ou três moedas fossem de uso corrente no local o lojista acharia prático marcar suas mercadorias de maneira claramente identificável entre parênteses com uma cor para cada moeda por exemplo de forma a facilitar as comparações de preços entre lojas e moedas 2 reservas para pagamentos futuros além de querer usar seus recebimentos regulares para suas despesas comuns com certeza o assalariado estará interessado principalmente na estabilidade por um lado embora uma moeda em depreciação lhe dê lucros no pagamento de suas prestações da casa própria e outras seu contrato de trabalho assalariado fará com que seus desejos se inclinem em direção a uma moeda em valorização os usuários do dinheiro em espécie o que quer dizer todo mundo prefeririam uma moeda em valorização o que poderia acarretar uma demanda substancial por tal moeda mas é evidente que não seria vantajoso contrair empréstimos nela nem aos bancos ter de manter um valor mais alto do que aquele em que emitiram a moeda é concebível que uma quantidade limitada de notas nessa moeda em valorização pudesse ser emitida e usada para fins especiais mas parece muito improvável que se tornasse de uso geral a principal demanda por uma moeda com a finalidade de manter reservas recairia provavelmente sobre aquela em que as pessoas esperam ter de pagar seus débitos 3. Padrão de pagamentos futuros quanto ao terceiro uso ou seja o emprego da moeda como padrão para pagamentos futuros é evidente que os interesses primordiais das partes contratantes seriam diametralmente opostos os credores preferirão uma moeda em valorização e os mutuários uma moeda em desvalorização porém cada grupo teria uma composição mista entre os credores estariam todos os assalariados bem como os detentores do capital e no grupo dos devedores se incluiriam os bancos bem como empresas e fazendeiros parece improvável portanto que as forças do mercado produzissem uma tendência predominante numa só direção embora a curto prazo todos tivessem algo a ganhar ou perder em seus débitos ou créditos com mudanças no valor da moeda provavelmente logo descobririam serem essas perdas ou ganhos apenas temporários tendendo a desaparecer tão logo as taxas de juros se adaptassem aos movimentos esperados dos preços 14 unidade de cálculo confiável parece-me que o fator decisivo capaz de criar uma preferência geral por uma moeda de valor estável seria o fato de que somente nessa moeda se poderia efetuar um cálculo econômico realístico consequentemente a longo prazo tal moeda entre as moedas alternativas seria a preferida para uso na produção e no comércio de modo particular a principal tarefa da contabilidade a de assegurar que o estoque de capital da empresa não seja dilapidado e que somente os lucros líquidos sejam mostrados como lucro disponível para os acionistas só poderá ser levada a termo se o valor da unidade de cálculo for aproximadamente estável qualquer tentativa de maiores explicações dos motivos pelos quais qualquer cálculo econômico bem sucedido só é possível com um dinheiro de valor estável suscita a questão de se saber o que precisamente queremos dizer com o valor do dinheiro e quais seriam as diversas circunstâncias nas quais o dinheiro poderia ser mantido estável vamos deixar esse assunto mais para frente por enquanto nos contentaremos com o fato empírico de que uma efetiva manutenção do capital e um real controle de custos só serão possíveis se os cálculos forem feitos numa unidade que de algum modo permaneça toleravelmente estável assim sendo vamos abandonar provisoriamente o presente assunto com a conclusão de que a longo prazo pelo menos a melhor escolha entre ofertas competitivas de moedas será a escolha normal numa competição a moeda que prevalecerá será aquela que ganhar a preferência das pessoas a quem ajudou a prosperar e que serão consequentemente imitados por outras pessoas capítulo 13 qual o valor do dinheiro em um sentido restrito científico não existe isso que se costuma chamar de valor estável do dinheiro do dinheiro ou de qualquer outra coisa valor é uma relação uma proporção de equivalência ou como disse W.S. Jevons um modo indireto de expressar uma razão que só pode ser expressa pela designação da quantidade de um objeto a qual corresponda a uma quantidade equivalente de outro objeto dois objetos podem manter um valor relativo constante em termos um do outro mas a não ser que especificemos o outro a afirmação de que o valor de alguma coisa não mudou não tem significado definido o que queremos dizer quando de maneira habitual porém descuidada usamos expressões como o valor da cerveja é mais estável do que o da beterraba é que o valor relativo da cerveja ou seja sua taxa cambial tende a permanecer mais estável em relação a um número maior de mercadorias ou por períodos mais longos diferentemente do que ocorre com a beterraba para os bens e serviços comuns em geral o que nos vem à mente em primeiro lugar é sua relação com o dinheiro quando aplicamos o termo valor em relação ao dinheiro em si o que queremos dizer é que o preço da maioria dos bens não deverá mudar predominantemente numa única direção ou que em períodos curtos mudará muito pouco valor estável do dinheiro mas alguns preços sempre mudam em um mercado livre algumas vezes achamos que o valor do dinheiro permaneceu aproximadamente constante embora muitos preços tenham mudado outras vezes pensamos que o valor do dinheiro definitivamente aumentou ou diminuiu embora os preços de somente algumas mercadorias importantes tenham mudado todos na mesma direção como definir então em um mundo de preços individuais em constante mudança um valor estável do dinheiro a grosso modo é óbvio que o poder aquisitivo ensejado por uma soma de dinheiro sobre os bens em geral diminui se proporcionar uma quantidade menor da maior parte destes bens e uma quantidade maior de apenas alguns deles então é sensato dizer que o poder aquisitivo permanece mais ou menos o mesmo se essas duas mudanças no poder de compra de bens se equilibram mas para nossos fins é claro que precisamos de uma definição mais acurada de valor estável do dinheiro e de uma definição mais exata dos benefícios que esperamos dele erros compensatórios como vimos as principais perturbações causadas por mudanças no valor do dinheiro são provocadas pelos seus efeitos nos contratos para pagamento futuro e no uso de unidades monetárias como base para o cálculo e para a contabilidade as decisões tomada nesses dois terrenos tendem enfrentar a verdade inalterável de que para o indivíduo o movimento futuro da maioria dos preços é imprevisível a melhor maneira de reduzir o risco que daí resulta é basear os cálculos nas expectativas de preços futuros dos quais os preços atuais poderão diferir por uma dada porcentagem para mais ou para menos esse valor médio de prováveis mudanças futuras só terá sido corretamente estimado se for zero e assim coincidir com o comportamento provável de um grande número de preços que ou sejam muito estáveis ou de pequena oscilação entre parênteses principalmente tarifas de energia e água os preços da maioria dos artigos de marca registrada artigos vendidos pelo correio e similares a melhor maneira de ilustrar a situação é através de dois diagramas se o valor do dinheiro for regulado de tal forma que uma média adequada de preços seja mantida constante as probabilidades que todo planejamento de atividades futuras deverá enfrentar podem ser representadas como na figura 1 nota do narrador eu não vou eu não vou conseguir colocar a figura no meio do vídeo porque meu computador não aguenta ficar renderizando muitas imagens normalmente por isso que eu coloco uma imagem só parada e fora que vai ter várias pessoas que vão vir pelas plataformas de podcast então eu recomendo você procurar o nome do livro lá no google pode ser em inglês o nome ou pode ser em português baixe o pdf procura ali perto da página 80 e pouquinhos 83 84 vai variar de pdf para pdf se você tiver em inglês vai ser um número se você tiver em português vai ser outro e é isso fecha a nota embora nesse caso permaneça a imprevisibilidade de preços futuros isolados inevitavelmente numa economia de mercado que funcione permanece válido que a longo prazo para o público em geral os efeitos das mudanças de preço não previstas se cancelam mutualmente esses efeitos pelo menos não causarão um erro geral de expectativas numa direção eles permitirão no todo cálculos bastante corretos baseados na premissa da manutenção dos preços entre parênteses quando não houver informações melhores à disposição fecha parênteses caso o movimento divergente dos preços individuais resulte em uma elevação média de todos os preços a situação se apresentará como na figura 2 nota do narrador mesma coisa da última nota fecha nota uma vez que a empresa individual terá tão pouca base para prever corretamente a média de todas as mudanças quanto para prever as mudanças de preços individuais essa empresa também não poderá basear seus cálculos e decisões numa média conhecida da qual os movimentos individuais dos preços tenderiam a se afastar tanto em uma direção como na outra não seria possível uma elaboração correta de cálculos econômicos e nem uma eficiente contabilização de capital e de custos as pessoas desejariam cada vez mais uma unidade de cálculo cujo valor acompanhassem mais de perto a tendência geral e poderiam até ser levadas a usar como unidade de cálculo algo que não pudesse ser usado como meio de troca critérios de escolha essas deformações na distribuição de frequência das alterações de preço para um dos lados que podem ser causados por variações na quantidade de dinheiro e a resultante dificuldade de previsão cálculo e contabilidade não devem ser confundidas com as mudanças meramente temporárias na estrutura dos preços relativos que também pelo mesmo processo acarretarão distorções na produção também precisaremos considerar como a estabilização do valor do dinheiro contribuiria muito para impedir essa distorção da estrutura de produção que inevitavelmente mais tarde leva a inversões do processo de crescimento redunda em consideráveis perdas de investimentos e em períodos de desemprego argumentarei que isto seria um dos principais benefícios de uma moeda estável justamente evitar a distorção na estrutura de produção no entanto é quase impossível afirmar que por esse motivo os usuários do dinheiro selecionariam uma moeda de valor estável esse é um efeito que provavelmente não perceberão nem levarão em conta em sua decisão individual sobre qual dinheiro usar embora a observação do curso sereno dos negócios em regiões que usam uma moeda estável possa induzir a população de outras regiões a preferir uma moeda de características semelhante além disso o indivíduo também não poderia proteger-se por si mesmo contra esse efeito através da utilização de uma moeda estável porque a estrutura dos preços relativos será a mesma em termos das diferentes moedas simultâneas concorrentes e portanto essas distorções não podem ser evitadas enquanto moedas oscilantes sejam intensamente empregadas lado a lado com moedas estáveis as pessoas tendem a preferir uma moeda de valor estável em termos de bens por uma razão essa moeda os auxiliará a minimizar os efeitos da incerteza inevitável sobre o movimento dos preços uma vez que os efeitos de erros em direções opostas tenderão a cancelar-se mutuamente tal cancelamento não ocorrerá se a média em torno da qual o desvio de preços individuais se agrupa não for zero e tiver uma magnitude desconhecida mesmo se concordarmos que o dinheiro estável que as pessoas preferirão usar será tal que possam esperar que os preços individuais em que estão primordialmente interessadas tenham possibilidades iguais tanto de aumentar como de diminuir em termos desse dinheiro ainda assim não saberemos dizer que nível de preço interessará ao maior número de pessoas é evidente que indivíduos ou empresas diferentes estarão interessadas nos preços de bens diferentes e é claro que o nível de preço de diferentes conjuntos de bens se moverão de forma diferente a eficiência contábil é mais uma vez decisiva embora a tendência inicial seja mais uma vez pensar em termos de preços no varejo ou em termos de custo de vida sendo que até mesmo a maioria dos consumidores individuais pode preferir um dinheiro estável nesses termos não é provável que possa ser estabelecida uma ampla circulação para uma moeda regulada desse modo o custo de vida difere de um lugar para o outro e tende a variar em proporções diversas as empresas certamente iriam preferir um dinheiro que fosse aceito em regiões mais abrangentes o fator mais importante para cálculos e contabilidades nas empresas entre parênteses e portanto para o uso eficaz dos recursos que se baseia na estabilidade dos preços e não no conhecimento especializado de um mercado específico fecha parênteses seria o preço de produtos comercializados tais como matérias-primas alimentos de origem agrícola e alguns produtos industrializados semi-acabados padronizados esses produtos tem a vantagem adicional de serem comercializados em mercados regulares e de seus preços serem prontamente divulgados além de particularmente sensíveis pelo menos em relação às matérias-primas consequentemente possibilitariam aos indivíduos de tomar a tempo e hora providências para impedir tendências de alterações gerais nos preços entre parênteses que frequentemente se apresentam primeiro nesses bens fecha parênteses na verdade pode ser que um controle da moeda que viesse diretamente a estabilizar os preços de matérias-primas tenha como resultado uma estabilidade maior do que uma administração diretamente voltada para a estabilização da moeda o considerável intervalo que a experiência demonstrou prevalecer entre alterações na quantidade de dinheiro e alterações no nível de preços de bens de consumo pode realmente significar que seu ajuste da circulação fosse adiado até que os efeitos de um excesso ou escassez da moeda ficassem evidentes através de alterações no preço de bens de consumo não seria possível evitar mudanças muito evidentes nos preços desses bens por sua vez no caso das matérias-primas como esse intervalo parece ser menor um sinal percebido com maior antecedência tornaria possível tomar precauções mais cedo os empregados provavelmente também descobririam as vantagens de celebrar acordos coletivos em termos de preços médios de matérias-primas ou de uma outra grandeza semelhante o que asseguraria para aqueles que têm rendimentos fixos uma participação automática nos aumentos da produtividade industrial entre parênteses os países subdesenvolvidos também prefeririam uma moeda internacional que desse às matérias-primas em geral um poder aquisitivo crescente em relação aos produtos industrializados embora provavelmente eliminem essa possibilidade ao insistir na estabilização de preços de matérias-primas específicas fecha parênteses espero de qualquer forma que essa seja a escolha predominante pois uma moeda estável em termos de matérias-primas representa também o ponto mais próximo a que podemos esperar chegar de uma abordagem que conduza à estabilização geral das atividades econômicas preços de bens do atacado como padrões de valor para moedas de regiões internacionais minha expectativa seria a de que pelo menos em grandes regiões as populações concordariam com o conjunto padrão de preços de bens do atacado a ser considerado como padrão de valor com o qual prefeririam que suas moedas fossem mantidas constantes alguns bancos que por atenderem a essa preferência tivessem estabelecido grandes circulações e emitido moedas de diferentes denominações mas com taxas de câmbio mais ou menos constantes em relação uma com a outra poderiam continuar tentando aperfeiçoar a composição precisa da sexta padrão de bens cujos preços tentariam manter constantes em termos de suas moedas mas essa prática não causaria oscilações de grande montante nos valores das principais moedas circulando na região haverá naturalmente uma superposição entre regiões com diferentes composições das moedas em circulação por outro lado moedas cujo valor se baseia principalmente em bens importantes para um determinado tipo de vida ou para um grupo de indústrias predominantes poderiam flutuar mais relativamente às outras mas ainda assim poderia manter sua clientela própria entre pessoas de hábitos e ocupações específicas capítulo 14 a inutilidade da teoria quantitativa para nossos fins desta forma são eliminadas pressuposições usuais da teoria monetária como a de que há somente um tipo de moeda corrente o dinheiro e de que não há uma distinção nítida entre o dinheiro propriamente dito e os simples substitutos do dinheiro o mesmo acontece com a aplicabilidade daquela que é denominada a teoria quantitativa do valor do dinheiro mesmo que a grosso modo for tomada como uma aproximação de uma explicação teoricamente mais satisfatória da determinação do valor do dinheiro o que é tudo o que essa teoria pode ambicionar a ser a teoria quantitativa pressupõe é claro que só haja um tipo de dinheiro em circulação num território dado cuja quantidade pode ser verificada pela contagem de suas unidades homogêneas entre parênteses ou quase homogêneas mas se as diferentes moedas em circulação numa região não tiverem valor ativo constante a quantidade global em circulação que só poderá ser inferida a partir do valor relativo das moedas não terá significado independente deste valor uma teoria que só é utilizável numa única situação específica mesmo que essa tenha circunstancialmente prevalecido por um longo período padece evidentemente de um defeito grave embora sejamos propensos a admiti-la como certa não é de modo algum uma característica essencial do dinheiro a obrigatoriedade de que num território dado exista apenas um único tipo isso geralmente só ocorre porque os estados têm impedido o uso de outros tipos de dinheiro mesmo assim jamais acontece de maneira completa pois sempre há diferenças significativas na demanda por diferentes formas de dinheiro e substitutos do dinheiro com grau variados de liquidez no entanto se supomos que os emissores de moeda estão em constante competição uns com os outros para obter usuários adicionais para sua moeda não podemos também supor que exista uma demanda constante de dinheiro no sentido de que o valor global de estoque total tenda a ser aproximadamente constante entre parênteses ou a mudar de maneira previsível de acordo com o tamanho da população do produto nacional bruto ou de grandezas semelhantes fecha parênteses abordagem do saldo em dinheiro os problemas abordados neste ensaio certamente exigem instrumentos de aplicação mais genérica os quais afortunadamente encontram-se disponíveis sob a forma de uma teoria mais satisfatória até mesmo para lidar com a mais simples das situações trata-se das abordagens do saldo em dinheiro feitas por Carl Menger por Leon Walras e por Alfred Marshall essas abordagens possibilitam explicar não só o efeito final das alterações na quantidade de dinheiro sobre o nível geral de preços como também o processo através do qual as alterações nos suprimentos de vários tipos de moeda sucessivamente afetarão diferentes preços a partir daí torna-se possível uma análise que confessadamente não pode pretender a pseudo-exatidão da teoria quantitativa mas que tem um alcance muito maior e pode justificar as preferências individuais por diferentes tipos de dinheiro a consideração decisiva a ter em mente diante do objetivo a que nos propomos é que em um sistema de moedas múltiplas não existe esta coisa chamada a magnitude da demanda por dinheiro haverá diferentes demandas por diferentes tipos de moeda mas uma vez que essas diferentes moedas não poderão ser substitutos perfeitos essas demandas distintas não podem ser somadas na mesma adição pode haver uma demanda pequena mas uma grande oferta das moedas em depreciação haverá esperamos uma igualdade na demanda e oferta de moedas estáveis entre parênteses que é justamente o fator que manterá seus valores estáveis fecha parênteses e uma grande demanda entre parênteses mas uma pequena oferta por moedas em valorização muito embora enquanto existir um mercado livre de moedas as pessoas vão estar dispostas a vender qualquer moeda elas não hão de estar dispostas a manter em reserva qualquer moeda e as características dos substitutos disponíveis afetariam a demanda por qualquer tipo de moeda em particular desta forma não haveria uma só quantidade cuja grandeza se pudesse considerar decisiva para o valor do dinheiro pode-se afirmar que na teoria quantitativa a análise em termos da demanda por saldo em dinheiro e o uso do conceito de velocidade de circulação são formalmente equivalentes a diferença é importante a abordagem do problema através dos saldos em dinheiro fixa sua atenção no decisivo fator casual o desejo do indivíduo de manter estoques de moeda a velocidade de circulação refere-se a uma grandeza estatística que a experiência tem mostrado ser bastante constante por períodos relativamente longos para os quais dispomos de dados utilizáveis justificando assim a alegação de que existe uma conexão simples entre a quantidade de dinheiro e o nível de preços mas que é muitas vezes enganosa pois facilmente se associa a crença equivocada de que alterações monetárias só afetam o nível geral dos preços são frequentemente consideradas prejudiciais principalmente por esse motivo como se baixassem ou elevassem todos os preços simultaneamente e na mesma porcentagem entretanto o verdadeiro mal que causam se deve ao efeito diferencial sobre diferentes preços que mudam sucessivamente em ordem muito irregular e em grau muito diversos de tal modo que como resultado toda a estrutura de preços relativos se deforma e conduz a produção para direções equivocadas infelizmente Lorde Keynes praticamente não considerou essa importantíssima contribuição de Marshall à teoria monetária de tradição cambridiana embora embora criticasse a alegada tendência de todas as teorias monetárias contemporâneas para argumentar como se os preços se alterassem todos ao mesmo tempo trabalhava quase inteiramente dentro da estrutura de uma teoria quantitativa baseada em Irving Fischer ou então argumentava contra ela essa perda da compreensão dos fatores que determinam tanto o valor do dinheiro como os efeitos dos eventos monetários sobre o valor de bens específicos é um dos principais danos que a avalanche keynesiana causou ao entendimento do processo econômico é impossível tentar sequer reformular aqui resumidamente esse ponto central da teoria monetária portanto devo contentar-me em recomendar aos economistas que tiveram a infelicidade de estudar a teoria monetária em instituições totalmente dominadas pelo ponto de vista keynesiano mas que ainda desejam compreender a teoria do valor do dinheiro que preencham essa lacuna estudando primeiro os dois volumes de A.W. Margaret Theory of Prices e então pulem a maior parte da literatura dos 25 anos seguintes até o recente livro do professor Axel Lejo Hillfield que eles indicará que obras desse intervalo de tempo não devem deixar de conhecer uma observação sobre o monetarismo tornou-se comum desde que se estabeleceu a reação contra o domínio do dogma keynesiano rotular de monetaristas todos aqueles que consideram errada a não aceitação por Keynes de que um movimento inflacionário ou deflacionário é normalmente causado ou necessariamente acompanhado por mudanças na quantidade de dinheiro e na sua velocidade de circulação esse monetarismo é naturalmente uma concepção adotada antes de Keynes por quase toda a teoria econômica com exceção de alguns dissidentes e excêntricos especialmente os economistas da Europa continental que através de seus conselhos em termos de política foram os responsáveis pelas grandes inflações da década de 1920 concordo com esses monetaristas particularmente no que diz respeito a sua convicção que hoje é considerada como sua principal característica de que toda a inflação é aquilo que hoje se denomina inflação produzida pela demanda e de que no que tange ao mecanismo econômico não existe essa coisa chamada inflação provocada pelo aumento dos custos a não ser que se considere como causa econômica a decisão política de aumentar a quantidade de dinheiro em resposta a um aumento dos salários que de outra forma causaria desemprego minha divergência em relação à maioria dos outros monetaristas e em particular em relação ao principal representante da escola professor Milton Friedman consiste no fato de eu considerar a simples teoria quantitativa do dinheiro meramente como uma aproximação útil e rudimentar de uma explicação realmente adequada mas que no entanto se revela completamente inútil quando vários tipos de dinheiro distintos e concorrentes estão em uso ao mesmo tempo num só território embora esse defeito só passe a ser grave quando há uma multiplicidade de moedas concorrentes tal como estamos supondo aqui o fenômeno da substituição de coisas que a teoria não considera como dinheiro por coisas que ele considera como dinheiro sempre debilita a rigorosa validade de suas conclusões o principal defeito da teoria quantitativa em qualquer situação parece-me ser que por sua ênfase nos efeitos das alterações na quantidade de dinheiro sobre o nível geral dos preços ela acentua de modo demasiadamente exclusivo ela acentua de modo demasiadamente exclusivo os efeitos negativos da inflação e da deflação na relação credor-devedor mas ignora os efeitos ainda mais importantes e prejudiciais que injeções e retiradas de circulação de quantidades de dinheiro provocam sobre a estrutura de preços relativos cuja consequência é o mau emprego de recursos e especialmente o direcionamento inadequado de investimentos esse não é o lugar apropriado para uma discussão completa dos detalhes da teoria quanto aos quais existem consideráveis divergências no âmbito da escola monetarista embora esses detalhes sejam de considerável importância para a avaliação dos efeitos das atuais propostas minha objeção fundamental a conveniência da pura teoria quantitativa do dinheiro é que mesmo com uma única moeda circulando num território dado não existe no sentido estrito uma coisa que possa ser chamada de a quantidade de dinheiro e qualquer tentativa de delimitar certos grupos dos meios de troca expressando-os em termos de uma unidade única como se fossem homogêneos ou substitutos perfeitos é enganosa mesmo nas situações mais comuns essa objeção assume importância decisiva é claro quando contemplamos diferentes moedas concorrentes um nível estável de preços e um nível de desemprego alto e estável não exigem nem permitem que a quantidade total de dinheiro seja mantida constante nem que se modifique a uma velocidade constante exige algo semelhante e no entanto significativamente diferente ou seja que a quantidade de dinheiro seja mantida de tal forma que a população não reduza ou aumente seus gastos com o propósito de ajustar seus saldos às suas novas preferências de liquidez manter constante a quantidade de dinheiro não assegura que o fluxo de dinheiro permaneça constante e a fim de fazer com que o volume do fluxo de dinheiro se comporte de maneira desejada a oferta de dinheiro deve ter uma considerável elasticidade a administração do dinheiro não pode ter como meta um volume de circulação pré-determinado nem no caso de um monopólio territorial das emissões muito menos no caso de moedas competitivas seu objetivo deve ser apenas o de descobrir que quantidades manterá constantes os preços nenhuma autoridade é capaz de avaliar de antemão a quantidade ideal de dinheiro que só o mercado pode determinar essa quantidade só pode ser obtida através da compra e venda a um preço estável do conjunto de bens cujo preço agregado pretendemos manter estável quanto a proposta do professor Friedman de um limite legal para a velocidade a qual o emissor monopolista de dinheiro teria permissão para aumentar a quantidade em circulação só posso dizer que não gostaria de ver isso posto em prática em função dessa cláusula poderia vir a público o fato de que a quantidade de dinheiro em circulação estaria aproximando-se do limite superior e que, portanto a necessidade de maior liquidez não poderia ser atendida porque a indexação não substitui a moeda estável a ênfase que é normalmente dada ao malefício mais proeminente e mais doloroso da inflação qual seja o seu efeito sobre as relações entre devedores e credores e, em particular sobre aqueles que recebem rendimentos fixos resultou na ideia de que esse efeito poderia ser atenuado pelo estabelecimento de obrigações a longo prazo em termos de um padrão tabular sendo o total nominal do débito continuamente corrigido de acordo com as variações de um número índice de preços evidentemente é certo que essa prática eliminaria as injustiças mais flagrantes causadas pela inflação bem como sofrimentos mais dolorosos visivelmente decorrentes dela esses, no entanto estão longe de ser os danos mais graves causados pela inflação e a adoção desse paliativo para alguns dos sintomas provavelmente enfraqueceria a resistência contra a inflação prolongando-a e aumentando-a e, a longo prazo aumentando consideravelmente os danos que causa particularmente o sofrimento que acarreta por trazer o desemprego é claro que todos sabem que a inflação não afeta todos os preços ao mesmo tempo mas faz com que os vários preços aumentem de forma diferente um do outro consequentemente ela altera as relações entre os preços embora embora as familiares estatísticas de movimento de preços médios tendam a esconder esse movimento dos preços relativos o efeito sobre as rendas relativas é apenas um dos efeitos da deformação de toda a estrutura de preços relativos embora para o observador superficial seja o mais evidente o que a longo prazo prejudica ainda mais o funcionamento da economia e afinal tende a tornar inoperante o sistema de mercado livre é o efeito dessa estrutura deformada de preços do mau direcionamento do emprego de recursos e na canalização da mão de obra e de outros fatores de produção para aplicações que só permanecem rentáveis enquanto a inflação se acelerar esses danos cruciais causados pela inflação de maneira alguma serão eliminados pela indexação na verdade as medidas governamentais desse tipo que tornam mais fácil conviver com a inflação a longo prazo tornarão as coisas piores certamente não tornarão mais fácil combater a inflação uma vez que as pessoas teriam menor consciência de que seu sofrimento é decorrência dela não há justificativa para a sugestão do professor Friedman de que abre citação pela remoção das deformações dos preços relativos produzidos pela inflação o uso disseminado de cláusulas de ajustamento de salário em função do custo de vida tornaria mais fácil para o público reconhecer mudanças na taxa de inflação reduzindo assim o intervalo de tempo na adaptação e tais alterações e desse modo tornando o nível de preço nominal mais sensível e variável tal inflação com alguns de seus efeitos aparentes atenuados claramente encontraria menos resistência e duraria proporcionalmente mais fecha citação é verdade que o professor Friedman explicitamente rejeita qualquer sugestão de que a indexação seja um substituto para a moeda estável entretanto ele tenta mostrar que ela é mais tolerável no curto prazo e eu considero excepcionalmente perigosa qualquer tentativa desse tipo apesar de sua negativa me parece que até certo ponto isso chegaria mesmo a acelerar a inflação certamente fortaleceria as reivindicações de grupos de trabalhadores cujos salários reais deveriam cair entre parênteses porque seu tipo de trabalho se tornou menos valioso para que seus salários reais se mantivessem constantes mas isso significa que todos isso significa que todos os aumentos relativos de qualquer salário comparativamente a quaisquer outros só poderiam ocorrer por meio de um aumento de salário nominal de todos os trabalhadores exceto daqueles cujos salários fossem os mais baixos e isso bastaria para tornar necessária uma inflação contínua essa tentativa em outras palavras como quaisquer outras tentativas de aceitar a rigidez de salários e de preços como inevitável e de ajustar a ela a política monetária atitude da qual se originou a economia keynesiana me parece ser uma dessas medidas aparentemente ditadas pela necessidade prática mas que inevitavelmente a longo prazo aumenta cada vez mais a rigidez de toda a estrutura salarial conduzindo desse modo em direção à aniquilação da economia de mercado mas a necessidade política do momento não deve ser a preocupação de quem lida com a ciência econômica como eu não canso de repetir seu trabalho deve ser ou de tornar politicamente viável aquilo que hoje pode ser politicamente impossível decidir o que pode ser feito no momento é tarefa do político não do economista este deve continuar a mostrar que persistir nessa direção conduzirá ao desastre agora eu concordo totalmente com o professor Friedman quanto a inevitabilidade da inflação sob as atuais instituições políticas e financeiras mas creio que isso levará ruína de nossa civilização a não ser que transformemos a estrutura política nesse sentido admitirei que minha proposta radical a respeito do dinheiro provavelmente só será viável como parte de uma transformação de muito maior alcance em nossas instituições políticas mas uma parte essencial dessa reforma que muito em breve será reconhecida como necessária as duas reformas distintas que proponho na ordem política e econômica são realmente complementares o tipo de sistema monetário que eu proponho só será possível em um contexto de um estado limitado e uma limitação do estado pode implicar em privá-lo do monopólio da emissão do dinheiro na verdade a privação desse monopólio necessariamente derivaria da limitação a qual o estado estiver submetido a evidência histórica desde 1977 o professor Friedman já enunciou de modo mais completo suas dúvidas sobre a eficácia de minha proposta alegando que abre citação temos abundantes provas empíricas e históricas a indicar que minhas esperanças de fato não se concretizariam que as moedas privadas que oferecem um poder aquisitivo seguro não eliminariam as moedas governamentais não consigo encontrar evidência alguma na afirmação de que uma moeda deixasse de ser preferida dando lugar a moeda oficial degradada simplesmente pelo fato de tal situação jamais ter ocorrido é bem possível que em muitos países a emissão dessa moeda não seja de fato proibida mas as outras condições são raramente ou nunca satisfeitas e todos sabem que se houvesse alguma possibilidade dessa experiência privada ter sucesso os governos imediatamente tomariam medidas para impedi-la se queremos provas históricas do que as pessoas farão se tiverem a possibilidade de escolher livremente a moeda que preferem usar tomemos a destituição da libre esterlina de seu lugar de unidade comum do comércio internacional desde que começou a se desvalorizar continuamente parece-me que esse fato pode confirmar decisivamente a veracidade de minha tese o que sabemos a respeito do comportamento de indivíduos que precisam conviver com uma moeda nacional inadequada e o fato de o governo usar todos os meios de que dispõem para forçá-los a usá-la apontam para o provável sucesso de qualquer dinheiro que tenha as características que o público deseja se as pessoas não forem artificialmente impedidas de usá-la os norte-americanos são afortunados por jamais terem atravessado uma época em que todos em seu país considerassem mais segura uma outra moeda nacional que não a sua própria mas no continente europeu houve várias ocasiões em que se as pessoas tivessem tido liberdade para fazê-lo teriam usado dólares em lugar de sua moeda nacional de fato isso foi feito num grau muito maior do que o legalmente permitido e foi preciso ameaçar essas pessoas com as penalidades mais severas para impedir que esse hábito se disseminasse rapidamente observe as bilhões de notas de dólares com paradeiro ignorado sem dúvida mantidas em mão de particulares em todo o mundo eu jamais duvidei de que a população em geral demoraria a reconhecer as vantagens dessa nova moeda surgiria mesmo que inicialmente se tivessem a oportunidade as massas prefeririam o ouro a qualquer forma de papel moeda mas como sempre o sucesso dos poucos que logo reconhecem as vantagens de uma moeda realmente estável tenderá a induzir os outros a imitá-los devo confessar porém a minha surpresa de que entre tantas pessoas seja o professor Friedman quem manifeste tão pouca fé em que a competição fará prevalecer a melhor moeda uma vez que a única razão para que ele acredite que o monopólio possa algum dia fornecer uma moeda melhor parece ser simplesmente o temor pela indolência produzida por velhos hábitos capítulo 15 o comportamento desejável do estoque de moeda até aqui provisoriamente adotamos o pressuposto de que o tipo de dinheiro que os indivíduos irão preferir usar será também aquele que tem possibilidade de conduzir ao funcionamento tranquilo do processo de mercado como um todo embora isso seja plausível embora isso seja plausível e como veremos aproximadamente verdadeiro na prática não é evidente por si mesmo ainda precisamos examinar a validade dessa suposição é no mínimo concebível que o uso de um tipo específico de dinheiro seja mais conveniente para cada indivíduo muito embora cada um pudesse estar em melhor situação se as demais pessoas usassem um outro tipo de dinheiro vimos no capítulo 12 que a ação econômica bem sucedida entre parênteses ou a realização das expectativas que a determinaram depende em grande parte da previsão aproximadamente correta dos preços futuros essas previsões serão baseadas nos preços correntes e na estimativa de suas tendências mas os preços futuros serão sempre até certo ponto imprevisíveis pois as circunstâncias que os determinam serão desconhecidas para a maioria dos indivíduos de fato a função dos preços é precisamente divulgar tão rapidamente quanto possível sinais de mudanças que o indivíduo não é capaz de conhecer mas que em função das quais precisa reajustar seus planos tal sistema funciona porque no todo os preços atuais são indicações bastante confiáveis do que serão provavelmente os preços futuros sujeitos apenas a desvios acidentais que como vimos se os preços médios permanecerem constantes provavelmente contrabalancearão um ao outro também vimos como a compreensão dos erros de previsão se torna impossível quando ocorre um movimento grande e geral de preços numa só direção mas os preços atuais de determinados bens ou grupos de bens certamente também podem induzir-nos ao erro se forem causados por eventos não recorrentes tais como entradas e saídas temporárias de dinheiro no sistema essas aparentes mudanças na demanda numa determinada direção produzem de modo peculiar um efeito contrário ao que o sistema de preços deveria produzir sistematicamente canalizam os esforços da produção para direções que não podem ser sustentadas os casos mais importantes e recorrentes desse tipo de má alocação de recursos ocorrem quando pela criação ou retirada de quantidades de dinheiro os fundos disponíveis para investimentos são substancialmente aumentados ultrapassando as quantias correntemente transferidas do consumo para o investimento ou seja economizadas esse processo embora seja o causador das crises e depressões periódicas não é um efeito específico de um tipo particular de moeda que possa ser percebido pelos usuários levando-os a adotar uma outra podemos supor que ao escolher a moeda que irá usar o indivíduo é influenciado apenas pelos atributos que diretamente afetam suas ações e não pelas consequências indiretas de mudanças nas suas quantidades cujos efeitos se farão sentir sobretudo através das decisões de outras pessoas o estoque de moedas preços estáveis e a equivalência de investimentos e poupança embora Knut Wichsel o primeiro autor moderno a chamar atenção para a importância crucial das divergências entre investimento e poupança acreditasse que elas desapareceriam se o valor do dinheiro fosse mantido constante essa teoria infelizmente não se demonstrou estritamente correta atualmente se admite que nem mesmo esses acréscimos da quantidade de dinheiro que numa economia crescente são necessários para segurar um nível estável de preços possam fazer com que o nível de investimentos supere o de poupança embora eu esteja entre aqueles que logo apontaram essa dificuldade estou inclinado a crer que seja um problema de importância prática mínima se os acréscimos ou decréscimos da quantidade de dinheiro jamais excedessem a quantidade necessária para manter os preços médios mais ou menos constantes estaríamos tão próximos de uma situação na qual os investimentos corresponderiam aproximadamente à poupança quanto estaríamos se utilizássemos qualquer outro método concebível de qualquer forma em comparação com as divergências entre investimento e poupança que necessariamente acompanham as grandes oscilações nos níveis dos preços aquelas que ainda ocorreriam quando o nível de preços fosse estável provavelmente seriam de uma ordem de grandeza com a qual não nos precisaríamos preocupar A ficção do dinheiro neutro Minha impressão é de que os economistas ficaram ambiciosos demais em relação ao grau de estabilidade que consideram atingível ou mesmo desejável no contexto de qualquer ordem econômica concebível e de que infelizmente encorajaram reivindicações públicas quanto à manutenção do nível de emprego ao nível salarial desejado exigências essas que a longo prazo nenhum governo pode satisfazer Essa perfeita realização dos desejos individuais que o modelo teórico de um perfeito equilíbrio de mercado extrai da pressuposição de que o dinheiro necessário para tornar possível a troca indireta não tem influência sobre os preços relativos é uma imagem totalmente fictícia a qual nada no mundo real pode jamais corresponder embora eu mesmo tenha prestigiado a expressão dinheiro neutro entre parênteses que como descobri mais tarde havia inconscientemente tomado emprestado de Wixell fecha parênteses ao usá-la pretendia descrever esta hipótese geralmente levantada pela análise teórica e questionar se qualquer dinheiro real poderia jamais possuir essa propriedade e não considerá-la como uma meta a ser alcançada pela política monetária há muito tempo cheguei à conclusão de que nenhum dinheiro real pode ser neutro nesse sentido e de que devemos ficar satisfeitos com um sistema que seja capaz de rapidamente corrigir os erros inevitáveis a situação que na prática mais se aproxima de um tal sistema parece-me ser aquela em que os preços dos fatores originais da produção fossem mantidos constantes mas como para o preço da terra e da mão de obra dificilmente podemos em geral encontrar uma medida estatística a aproximação mais viável parece ser exatamente aquela estabilidade dos preços das matérias primas e talvez de outros preços por atacado que nos poderia ser assegurada pelo uso de moedas competitivamente emitidas prontamente admito que essa solução provisória entre parênteses que pode ser gradualmente aperfeiçoada pela experiência da competição fecha parênteses embora nos forneça um dinheiro infinitamente melhor e uma estabilidade econômica geral muito maior do que qualquer outra que já tivemos deixem aberto várias questões para as quais não tenho resposta pronta mas parece atender muito melhor as necessidades mais urgentes do que quaisquer outros prospectos que pudessem existir enquanto não se cogitar de abolir o monopólio da emissão de dinheiro e de tornar livre e competitiva a atividade de fornecer moeda maior demanda por liquidez para eliminar um tipo de dúvida que eu mesmo já tive sobre a possibilidade de manter um nível estável de preços podemos examinar resumidamente o que aconteceria se num dado momento a maioria dos membros de uma comunidade desejasse manter uma proporção muito maior de seu patrimônio sob uma forma de alta liquidez será que isso não justificaria e até mesmo exigiria que o valor do ativo dê maior liquidez isto é de que o dinheiro subisse em comparação aos dos bens a resposta é que tais necessidades de todos os indivíduos poderiam ser atendidas não só pelo aumento do valor dos ativos líquidos existentes o dinheiro mas também pelo aumento das quantidades que mantivessem em caixa o desejo em cada indivíduo de manter uma parcela maior de seus recursos sob forma de alta liquidez pode ser atendido por meio de acréscimos ao estoque total de dinheiro desta forma paradoxalmente aumenta o montante global do valor que os indivíduos atribuem a todos os ativos existentes e também a parcela desse conjunto que tem grande liquidez é claro que nada pode aumentar globalmente a liquidez de uma comunidade fechada se é que esse conceito tem qualquer significado exceto talvez se quisermos estender esse significado a uma transferência da produção de bens altamente específicos para a de bens extremamente versáteis que facilitariam a adaptação a eventos imprevistos não há necessidade de temer uma hipotética demanda por mais dinheiro sob a alegação de que seria necessário mais dinheiro para segurar a liquidez adequada a quantidade necessária de qualquer moeda será sempre aquela que pode ser emitida ou mantida em circulação sem causar um aumento ou uma redução no preço total de uma cesta de bens que pressupostamente deve permanecer constante essa regra satisfará todas as demandas legítimas que as variáveis necessidades do comércio venham a exigir e isso será verdadeiro desde que o referido conjunto de bens possa ser comprado ou vendido pelo referido preço total e que o aumento ou diminuição dos saldos em dinheiro não interfira com essa condição continua a ser verdadeiro porém que enquanto moedas boas e más circularem lado a lado o indivíduo não conseguirá proteger-se inteiramente dos efeitos adversos das moedas más mesmo que utilize somente as boas em suas transações uma vez que os preços relativos dos diferentes bens devem ser o mesmo em termos das diferentes moedas concorrentes o usuário de uma moeda estável não pode escapar aos efeitos da deformação da estrutura de preços causada pela inflação ou deflação de uma moeda concorrente que seja amplamente usada portanto o benefício de um andamento estável das atividades econômicas que como procuramos demonstrar seria produzido pelo uso de um dinheiro estável só poderia ser obtido se a grande maioria das transações fosse efetuada em moedas estáveis creio que a substituição da maior parte do dinheiro mal pelo bom ocorreria em muito pouco tempo embora perturbações ocasionais da estrutura de preços e consequentemente da atividade econômica em geral não possam ser totalmente eliminadas até que o público tenha aprendido a rejeitar rapidamente ofertas tentadoras de dinheiro barato Capítulo 16 Atividade bancária livre Alguns dos problemas que estamos debatendo foram extensamente discutidos no decorrer de um grande debate sobre a livre atividade bancária em meados do século passado principalmente na França e na Alemanha Tal debate girou em torno da questão dos bancos deverem ou não ter o direito de emitir notas bancárias resgatáveis na moeda nacional oficial de ouro ou prata Naquela época as notas bancárias eram muito mais importantes do que o até então disseminado emprego das contas correntes as quais só vieram adquirir importância depois de ter sido final e definitivamente negado aos bancos comerciais o direito de emitir notas bancárias entre parênteses talvez em parte a importância que as contas correntes vieram a ter se deva a esse mesmo motivo fecha parênteses o resultado desse debate resultou no estabelecimento em todos os países europeus de um só banco privilegiado pelo governo com o direito de emitir notas entre parênteses os Estados Unidos só o fizeram em 1914 fecha parênteses Apenas uma moeda nacional e não várias moedas em competição Deve-se observar particularmente que naquele tempo a demanda pela livre atividade bancária era de um modo geral uma demanda no sentido de que os bancos comerciais tivessem permissão de emitir notas resgatáveis em termos da única moeda nacional estabelecida Até onde eu sei jamais foi contemplada a possibilidade de bancos concorrentes emitirem moedas diferentes É claro que isto era resultado da ideia de que somente as notas bancárias resgatáveis em ouro ou prata eram viáveis e portanto notas relativas a qualquer outra quantidade do metal precioso que não fosse a quantidade padronizada seriam apenas inconvenientes e não teriam qualquer objetivo prático No entanto esse antigo e legítimo argumento em prol da liberdade de emissão de notas pelos bancos foi invalidado quando as notas que emitiam passaram a não ser mais resgatáveis em ouro ou prata por cujo suprimento cada banco emitente era total e individualmente responsável mas em termos de uma moeda fiduciária legal fornecida por um privilegiado banco central cuja existência àquela altura se devia à necessidade de fornecer uma moeda corrente necessária para resgatar as notas dos bancos emitentes particulares esse sistema totalmente indefensável foi evitado pela proibição de emissão particular de notas entre parênteses pelo menos em relação à emissão de notas embora não o fosse em relação à emissão de depósitos em cheque as solicitações por uma livre atividade bancária isto é pela livre emissão de notas bancárias baseavam-se principalmente na alegação de que essa liberdade capacitaria os bancos a fornecerem crédito cada vez mais barato pelo mesmo motivo eram repelidas por aqueles que percebiam que o efeito menos um defensor da liberdade de emissão de notas a tivesse apoiado alegando que abre citação aquilo que se denomina liberdade de atividade bancária resultaria na total supressão das atividades bancárias na França quero conceder a todos o direito de emitir notas bancárias para que ninguém mais aceite quaisquer notas bancárias fecha citação a ideia era naturalmente que o inevitável abuso desse direito ou seja a emissão de uma quantidade de notas que os bancos seriam incapazes de resgatar com suas próprias reservas acarretaria em seu fracasso a ideia era naturalmente que o inevitável abuso desse direito ou seja a emissão de uma quantidade de notas que os bancos seriam incapazes de resgatar com suas próprias reservas acarretaria seu fracasso a vitória final daqueles que advogavam a centralização da emissão nacional de notas foi porém de fato atenuada por uma concessão àqueles que estavam primordialmente interessados na possibilidade de os bancos fornecerem crédito barato tal concessão consistia em reconhecer como obrigação do banco emissor privilegiado o suprimento dos bancos comerciais com tantas notas quanto esses bancos necessitassem para resgatar seus depósitos em contas correntes cuja importância aumentava passos largos essa decisão ou melhor o reconhecimento dessa prática na qual os bancos centrais se deixaram arrastar produziam um desafortunado sistema híbrido em que a responsabilidade pela quantidade total de dinheiro foi dividida de uma maneira fatal de tal forma que ninguém mais tinha condições de controlá-la de maneira eficaz depósitos à vista são como notas bancárias ou cheques esses malfadados acontecimentos tiveram lugar porque durante muito tempo não houve uma compreensão geral de que os depósitos sujeitos a cheques desempenhavam essencialmente o mesmo papel que as notas bancárias podendo ser criados pelos bancos comerciais exatamente da mesma maneira como criavam as notas bancárias o consequente definhamento daquilo que ainda se acreditava ser um monopólio governamental da emissão de todo o dinheiro resultou no controle da quantidade de dinheiro ficar dividido entre um banco central e um grande número de bancos comerciais cuja criação de crédito só podia ser influenciada indiretamente só muito mais tarde é que se veio a compreender que a inerente instabilidade de crédito dentro daquele sistema era um resultado necessário da característica de que a liquidez fosse fornecida principalmente por instituições que por sua vez tinham de se manter líquidas em termos de outra forma de dinheiro para que fossem obrigadas a reduzir as suas obrigações a pagar precisamente quando todo mundo também desejava tornar-se mais líquido nessa época esse tipo de estrutura já se havia estabelecido tão firmemente que apesar da perversa elasticidade da oferta de crédito que produzia veio a ser considerada inalterável Walter Bighot e enxergou nitidamente esse dilema 100 anos antes mas perdeu as esperanças quanto à possibilidade de consertar esse defeito da estrutura bancária firmemente estabelecida Wixell e mais tarde Von Mises deixaram claro que esse sistema necessariamente levará a violentas e repetidas flutuações da atividade financeira os chamados ciclos econômicos novos controles sobre a moeda novas práticas bancárias uma das vantagens e certamente não a menor da sugerida abolição do monopólio governamental da emissão do dinheiro é que ela nos forneceria uma oportunidade de escaparmos do impasse em que o desenvolvimento desse monopólio nos colocou criaria as condições para que a responsabilidade pelo controle da quantidade de moeda fosse atribuída a agências que no seu próprio interesse a controlariam de maneira a torná-la mais aceitável do ponto de vista dos usuários fica também evidente que a reforma proposta exige uma completa modificação nas práticas não somente dos bancos que empreendem a tarefa de emitir moeda mas também daqueles que não o fazem desse modo estes últimos não poderiam confiar em que seriam salvos por um banco central caso não pudessem atender com suas próprias reservas as demandas de seus clientes por moeda nem mesmo se tivessem decidido registrar todas as suas contas em termos da moeda emitida por um banco central ainda existente o qual para manter sua circulação teria de adotar as práticas de outros bancos emitentes com os quais competisse oposição ao novo sistema por parte dos banqueiros estabelecidos tal necessidade de que todos os bancos desenvolvam práticas totalmente novas será sem sombra de dúvida a causa de forte oposição à abolição do monopólio governamental é improvável que a maioria dos banqueiros mais velhos criados na rotina dominante da atividade bancária sejam capazes de enfrentar esses problemas estou certo de que muitos dos atuais líderes da profissão não entenderão como esse sistema poderia funcionar e portanto o descreverão como impraticável e impossível particularmente em países onde há gerações a competição entre bancos está restrita a sistemas de cartéis geralmente tolerados e até encorajados pelos governos a geração de banqueiros mais velhos provavelmente seria completamente incapaz até mesmo de imaginar como funcionaria o novo sistema e portanto sua rejeição a ele seria praticamente unânime entretanto essa previsível oposição dos profissionais estabelecidos não nos deveria deter estou convencido também de que se uma nova geração de jovens banqueiros tivesse oportunidade logo desenvolveria técnicas para tornar as novas formas de atividade bancária não somente mais seguras e lucrativas como também muito mais benéficas à comunidade como um todo do que a atividade bancária que hoje existe e por parte dos excêntricos da atividade bancária outra curiosa fonte de oposição pelo menos uma vez que se tivesse descoberto que os efeitos da livre atividade bancária seriam diametralmente opostos aos que eram esperados seria a dos numerosos excêntricos que advogam a livre atividade bancária por motivos inflacionários uma vez que o público tivesse uma alternativa ficaria impossível induzi-lo a manter dinheiro barato como reserva e o desejo de livrar-se da moeda que corresse o risco de perder seu valor rapidamente a transformaria num dinheiro em extinção os inflacionistas iriam protestar porque no fim restaria somente um dinheiro muito bom o dinheiro é a única coisa que a competição não barateia pois sua capacidade de atração reside na preservação de seu valor alto o problema de um dinheiro caro entre parênteses e estável a competição cujo mérito maior é o de tornar mais caros os produtos dos concorrentes a competição cujo mérito maior é o de tornar mais caros os produtos dos concorrentes suscita várias questões interessantes em torno de que competirão os fornecedores uma vez que tenham estabelecido reputação e grau de confiança semelhantes por manter estáveis suas moedas os lucros da atividade de emissão entre parênteses que na realidade significa tomar empréstimos sem juros serão muito grandes e não parece provável que muitas firmas possam dedicar-se com sucesso a essa atividade por isso a prestação de serviços para as empresas que baseiam sua contabilidade na moeda de um banco provavelmente virá a ser a principal arma de competição e não me surpreenderia se os bancos passassem a praticamente fazer a contabilidade de seus clientes contudo mesmo que os lucros muito grandes dos emitentes de moeda que tivessem sido bem sucedidos não fosse um preço excessivamente alto a ser pago por um dinheiro bom e inevitavelmente criariam consideráveis dificuldades políticas independentemente da inevitável luta contra os lucros do monopólio do dinheiro a real ameaça ao sistema seria a cobiça dos ministros da fazenda que logo reivindicariam uma participação nesses lucros em troca da permissão para que uma moeda circule em seu país o que naturalmente estragaria tudo com efeito talvez fique provado ser quase tão impossível um governo democrático não interferir no dinheiro quanto regulá-lo com sensatez assim o perigo real é que enquanto hoje a população suporta submissa qualquer abuso da prerrogativa governamental sobre o dinheiro tão logo for possível afirmar que o dinheiro é emitido por ricas instituições financeiras as reclamações contra o abuso do alegado monopólio se tornarão incessantes e logo eliminar o suposto privilégio do poder do dinheiro irá se tornar a constante exigência dos demagogos tenho confiança em que os bancos sejam sábios o bastante para não desejar sequer aproximar-se de uma posição monopolista pois limitar o volume de seus negócios pode tornar-se um de seus problemas mais delicados capítulo 17 será o fim da inflação e da deflação não parece ser possível em circunstâncias normais nem um aumento geral nem uma queda geral dos preços enquanto vários emitentes de diferentes moedas tiverem permissão de competir livremente sem interferência do governo haverá sempre um ou mais emitentes que considerarão vantajoso regular a oferta de sua moeda de forma a manter constante seu valor em relação ao preço global de um conjunto de bens amplamente usados essa atitude forçaria quaisquer emissores menos previdentes de moedas concorrentes a evitar variações em ambas as direções no valor de sua moeda se não quiserem ou por a perder sua atividade de emissão ou defrontar-se com o valor de sua moeda caindo até zero nenhum preço nem mesmo do petróleo é responsável pela chamada inflação agravada pelo aumento dos custos naturalmente estamos considerando como evidente em si mesmo o fato de que os preços médios em termos de uma moeda possam ser sempre controlados por ajustes adequados de sua quantidade a meu ver a análise teórica e a experiência confirmam essa proposição portanto não precisamos dar atenção às opiniões muito comuns em períodos de inflação prolongada que procuram isentar de culpa os estados ao afirmar que o contínuo aumento de preços não é culpa de uma política mas consequência de um aumento inicial dos custos deve-se responder a essa alegação dizendo que em sentido estrito simplesmente não existe esse fenômeno denominado inflação provocada pelo aumento de custos nem salários mais altos nem os preços majorados do petróleo ou mesmo das importações em geral são capazes de elevar o preço médio de todos os bens a não ser que os compradores recebam mais dinheiro para comprá-los aquilo que se denomina inflação provocada pelo aumento dos custos é apenas o efeito de aumentos na quantidade de dinheiro que os governos sentem necessidade de efetuar a fim de evitar o desemprego resultante de um prévio aumento dos salários entre parênteses ou de outros custos concedido na expectativa de que o governo aumentasse a quantidade de dinheiro pretendem assim fazer com que todos os trabalhadores possam encontrar emprego graças a um aumento na demanda de seus produtos se o governo não aumentasse a quantidade de dinheiro esse aumento nos salários de um grupo de trabalhadores não acarretaria um aumento no nível geral de preços conduziria simplesmente a uma redução das vendas e portanto ao desemprego vale a pena porém examinar mais detidamente o que aconteceria se um cartel ou outra organização monopolística tal como um sindicato de trabalhador tivesse sucesso em elevar substancialmente o preço de uma importante matéria-prima ou os salários de um grande número de trabalhadores fixando-os em termos de uma moeda cujo emissor se desempenha em mantê-la estável em tais circunstâncias a estabilidade do nível de preços em termos dessa moeda só poderia ser atingida pela redução de vários outros preços se as pessoas tiverem que pagar uma quantidade de dinheiro maior pelo petróleo ou pelos livros e papéis impressos que consomem terão que diminuir seu consumo de algumas outras coisas o problema da rigidez de preços e salários nenhuma moeda pode é claro eliminar a rigidez mantida por alguns preços mas pode tornar inviável uma política que incentive essa rigidez obrigando aqueles que mantêm rígidos os preços mesmo diante de uma demanda reduzida a aceitar a consequente redução em suas vendas a diferença de abordagem entre a escola keynesiana dominante e a opinião que fundamenta a presente exposição reside em última instância na atitude adotada em relação ao fenômeno da rigidez de preços e salários em grande parte Keynes foi levado a sustentar essa opinião pela sua crença de que a crescente rigidez dos salários era um fato inalterável com o qual tínhamos que nos confirmar e cujo efeito só poderia ser atenuado pela acomodação da moeda taxa de salários em vigor entre parêntes esta opinião de certa forma podia ser justificada fazendo-se referência ao ocorrido na Inglaterra na década de 20 quando como resultado de uma tentativa insensata de elevar o valor externo da libra a maior parte dos salários ingleses ficou incompatível com os preços internacionais dos bens fecha parêntes sustento desde então que a adaptação da quantidade de dinheiro a rigidez de alguns preços e particularmente dos salários aumentaria muito o efeito dessa rigidez impedindo consequentemente a longo prazo o bom funcionamento do mercado o equívoco dos benefícios de uma inflação suave toda inflação é muito perigosa precisamente porque muitas pessoas inclusive muitos economistas consideram inofensiva e até mesmo benéfica uma inflação suave alguns erros de política em relação aos quais é mais importante acatar a máxima cortar pela raiz aparentemente e surpreendentemente nem mesmo alguns economistas entendem o mecanismo autoacelerante de toda inflação artificialmente criada o estímulo geral inicial gerado por um aumento da quantidade de dinheiro é devido principalmente ao fato de que os preços e portanto os lucros acabam sendo mais altos do que o esperado todos os empreendimentos acabam sendo bem sucedidos inclusive alguns que deveriam ter fracassado mas isso só pode durar enquanto a expectativa geral não for de um contínuo aumento dos preços tão logo as pessoas aprendam a contar com ele mesmo um aumento contínuo e constante dos preços não será mais capaz de gerar aquele estímulo inicial a política monetária enfrenta então um desagradável dilema para manter o grau de atividade que criou por meio de uma inflação suave terá de acelerar a taxa de inflação e terá de fazê-lo repetidamente a uma taxa cada vez maior sempre que a taxa de inflação do momento já for esperada se deixar de fazê-lo e parar de acelerar ou acabar inteiramente com a inflação a economia ficará numa situação muito pior do que quando o processo começou a inflação terá não só permitido que se acumulem erros comuns de julgamento os quais normalmente são eliminados de imediato e agora todos terão que ser liquidados ao mesmo tempo além disso tal política terá causado o mal direcionamento da produção e canalizado mão de obra e outros recursos para atividades que só poderiam ser mantidas seus investimentos adicionais financiados pelo aumento na quantidade de dinheiro pudessem ser mantidos tão logo se torne amplamente percebido que quem controlar o estoque total de moeda de um país tem por isso mesmo o poder de proporcionar na maioria dos casos alívio quase instantâneo ao desemprego ainda que ao preço de um desemprego posterior muito maior a pressão política sobre esse elemento deve tornar-se irresistível a ameaça dessa possibilidade sempre foi entendida por alguns economistas que por esse motivo sempre desejaram restringir as autoridades monetárias com regras que não pudessem ser desrespeitadas mas desde que uma escola de teóricos possa trair ou ignorar essa percepção adquirindo assim uma popularidade temporária torna-se demasiado perigoso tolerar que se mantenha um controle político sobre a oferta de moeda entretanto pode-se exercer grande pressão política sobre os mais importantes bancos privados emitentes para fazer com que eles relaxem suas condições de crédito e aumentem sua circulação se uma instituição não monopolista cedesse essa pressão logo deixaria de ser um dos mais importantes emissores a ilusão monetária ou seja a crença de que o dinheiro representa um valor constante só pode surgir porque era inútil preocupar-se com alterações no valor do dinheiro já que nada poderia ser feito a respeito uma vez que as pessoas tenham uma possibilidade de escolha tornar-se-ão bastante conscientes das várias alterações do valor das diferentes moedas a que tem acesso seria como deveria ser do conhecimento geral que o dinheiro precisa ser vigiado e o ato de alertar as pessoas para tomar cuidado com uma determinada moeda seria considerado digno de elogio e não uma atitude antipatriótica a responsabilidade pelo desemprego seria atribuída aos sindicatos de trabalhadores tirar o governo de contrabalancear os efeitos de aumentos impingidos monopolisticamente aos salários ou preços aumentando a quantidade de dinheiro devolveria a responsabilidade pelo pleno uso de recursos a seu devido lugar junto àqueles que efetivamente tomam as decisões que causam o problema os monopolistas que negociam os salários ou preços já devíamos ter compreendido que a tentativa de combater com a inflação o desemprego causado pelas ações monopolísticas de sindicatos de trabalhadores simplesmente adiará os efeitos sobre o emprego para o momento em que a taxa de inflação necessária para manter o emprego através do contínuo aumento da quantidade de dinheiro se torna insuportável quanto mais cedo pudermos tornar impossível que tais medidas desastrosas sejam tomadas que provavelmente são inevitáveis enquanto o governo tiver o poder monetário de tomá-las vai ser melhor para todos os envolvidos o esquema que proposto na verdade faria algo mais do que apenas impedir inflações e deflações no sentido estrito desses termos nem todas as alterações no nível geral dos preços são causadas por mudanças na quantidade de dinheiro ou pela sua deficiência em adaptar-se a alterações na demanda por dinheiro para ser mantido como reserva e somente as alterações de preço assim produzidas podem ser propriamente denominadas de inflação ou deflação é verdade que hoje em dia é pouco provável que hajam grandes alterações simultâneas no fornecimento de muitos dos bens mais importantes como acontecia quando variações nas colheitas podiam causar escassez ou saturação da maioria dos principais gêneros alimentícios e dos materiais de vestuário hoje a aguda escassez entre parênteses ou saturação de um produto seria talvez concebível em tempo de guerra num país cercado por inimigos ou numa ilha pelo menos seu índice de preços das mercadorias que orientasse a emissão de moeda no país fosse baseado principalmente em preços nacionais essa regra poderia conduzir a modificações no fornecimento de moeda destinadas a neutralizar movimentos de preços não causados por fatores monetários impedindo a deflação geral o leitor pode ainda não se sentir totalmente seguro com o fato de que no tipo de sistema monetário competitivo que estamos examinando a deflação geral será tão impossível quanto uma inflação geral a experiência parece realmente ter demonstrado que em condições de grave incerteza ou temor sobre o futuro nem mesmo taxas de juros muito baixas podem impedir um retraimento dos empréstimos de um banco o que poderia fazer um banco que emitisse sua própria moeda quando se visse numa situação dessas e os preços dos bens em termos de sua moeda ameaçassem cair e até onde iria seu interesse em deter essa queda de preços se as mesmas circunstâncias afetassem igualmente as instituições concorrentes é claro que não haveria dificuldade na colocação de dinheiro adicional numa época em que o povo em geral desejasse uma grande liquidez por outro lado o banco emitente não desejaria incorrer na obrigação de manter um valor de resgate de sua moeda mais alto do que aquele ao qual havia sido emitida para apoiar investimentos lucrativos o banco presumivelmente seria levado a comprar títulos que rendem juros colocando dessa forma dinheiro vivo nas mãos de pessoas que estivessem procurando outros investimentos bem como abaixar as taxas de juros a longo prazo para conseguir um efeito semelhante uma instituição com uma considerável circulação de dinheiro poderia até mesmo achar prático comprar para armazenar quantidades das mercadorias consideradas no cálculo do índice e cujo preço tivesse uma maior tendência de queda isso seria suficiente para neutralizar qualquer tendência de queda nos preços em geral produzida pelo próprio processo econômico e se atingido esse efeito seria provavelmente o mesmo que poderia ser obtido por qualquer administração do dinheiro mas é claro que se não se deve excluir totalmente o fato de que alguns eventos podem causar um tal estado geral de descontentamento e letargia que nada poderia induzir as pessoas a retomar seus investimentos e a deter desse modo uma iminente queda de todos os preços na medida em que isso se devesse a eventos extrínsecos tais como medo de uma iminente catástrofe mundial ou do iminente advento do comunismo ou em algumas regiões o desejo de converter todos os bens pessoais em dinheiro como preparação para a fuga provavelmente nada poderia impedir uma queda geral dos preços dos bens que não fossem facilmente transportáveis mas enquanto existissem condições para efetiva condução de empreendimentos capitalistas a competição poderia fornecer um dinheiro que causaria tão pouca perturbação ao seu funcionamento quanto possível e isso é provavelmente tudo o que podemos esperar capítulo 18 política monetária nem desejável nem possível é verdade que no esquema proposto não poderia existir uma política monetária tal como a que conhecemos não se pode negar que com o tipo de divisão de responsabilidade existente entre os emissores do dinheiro básico e os de uma circulação parasitária baseada nele os bancos centrais devem para impedir que as coisas escapem totalmente de seu controle tentar deliberadamente impedir situações que eles só possam influenciar mas não possam controlar diretamente mas o sistema de banco central que há apenas 50 anos foi considerado como evento culminante da sabedoria financeira desacreditou-se inteiramente isso é ainda mais verdadeiro porque com o abandono do padrão ouro e das taxas de câmbio fixas os bancos centrais passaram a ter poderes de arbítrio mais amplo do que tinham quando ainda estavam tentando agir com base em regras rígidas e isso é verdadeiro tanto em países onde o objetivo da política é ainda um razoável grau de estabilidade como em países sobrecarregados pela inflação o governo é a principal fonte da instabilidade temos o testemunho de uma autoridade competente que de forma alguma deixava de simpatizar com as aspirações modernas de que durante a recente década de 1962 a 1972 entre parênteses quando os partidários de uma sintonia fina em política monetária tiveram uma influência que esperamos jamais venham a ter de novo a maior parte das flutuações eram consequência da política monetária e orçamentária e certamente não se pode alegar que o período desde o abandono da regulamentação semiautomática da quantidade de dinheiro tenha sido de modo geral mais estável ou livre de perturbações monetárias do que os períodos do padrão ouro ou das taxas de câmbio fixas realmente começamos a perceber o quanto seria diferente o panorama econômico produzido pela livre emissão de moedas concorrentes quando nos damos conta de que sob tal sistema o que se conhece hoje como política monetária não seria nem necessário nem sequer possível os bancos emissores guiados somente por sua busca de lucro serviriam ao interesse público melhor do que qualquer instituição que supostamente tivesse isso como meta jamais fez ou poderia fazer tampouco existiria algo que se pudesse definir como a quantidade de dinheiro de uma nação ou região nem seria desejável que os emissores das várias moedas tivessem como meta qualquer coisa que não fosse tornar maior possível o valor agregado de sua moeda que o público estava disposto a manter como reserva o valor unitário dado se temos razão ao afirmar que tendo a possibilidade de escolher o público preferiria uma moeda em cuja estabilidade pudesse confiar este simples fato proporcionaria uma moeda melhor e asseguraria condições financeiras mais estáveis do que nunca a suposta fraqueza principal da ordem de mercado a repetição de períodos de desemprego em massa é sempre apontada pelos socialistas e outros críticos como um defeito inseparável e imperdoável do capitalismo na verdade pode-se demonstrar que esse fenômeno resulta exclusivamente do fato do Estado impedir a iniciativa privada de trabalhar livremente e fornecer a si mesma um dinheiro que assegure a estabilidade vimos que não pode haver dúvida de que a livre iniciativa teria sido capaz de fornecer um dinheiro que assegurasse a estabilidade e de empenhando-se em obter lucro conduzir as instituições privadas a fazê-lo se lhes tivesse sido permitido não tenho certeza de que a iniciativa privada desempenharia sua tarefa como sugiri mas inclino-me a pensar que por seu procedimento habitual de selecionar o método mais bem sucedido ela acabaria criando melhores soluções para esses problemas do que qualquer pessoa possa prever atualmente é uma causa de depressões o que já deveríamos ter aprendido é que a política monetária é provavelmente muito mais uma causa do que uma cura de depressões pois é muito mais fácil por ceder ao clamor pelo dinheiro barato causar as distorções da produção que tornam inevitável uma reação posterior do que ajudar a economia a livrar-se das consequências do desenvolvimento exagerado em determinadas direções a passada instabilidade da economia de mercado é consequência do dinheiro o mais importante regulador do mecanismo de mercado ter sido ele mesmo excluído da regulação pelo processo de mercado uma única agência governamental monopolista não pode nem possuir as informações que deveriam regular o suprimento de dinheiro nem estar sempre em posição de agir nesse sentido mesmo que soubesse o que deveria fazer em prol do bem comum realmente a principal vantagem da ordem de mercado é que os preços veicularão para os indivíduos atuantes as informações vitais somente a constante observação do curso dos atuais preços de mercadorias específicas pode fornecer informações quanto a direção em que mais ou menos dinheiro deveria ser gasto o dinheiro não é um instrumento de política que pode conseguir resultados particulares previsíveis através do controle de sua quantidade ao contrário deveria ser parte do mecanismo autorregulador através do qual os indivíduos são constantemente induzidos a ajustar suas atividades às circunstâncias sobre as quais obtém informações somente através dos sinais abstratos fornecidos pelos preços devia ser um elo útil no processo que comunica os efeitos de eventos que ninguém pode conhecer inteiramente e que é necessário a fim de manter uma ordem na qual os planos dos indivíduos participantes sejam compatíveis uns com os outros o estado não pode agir em prol dos interesses gerais entretanto mesmo que supuséssemos que o estado poderia saber o que deveria ser feito em relação ao estoque de moeda em prol do bem comum é altamente improvável que ele fosse capaz de agir dessa forma o professor Eristen conclui a partir da sua experiência na assessoria de governos conclui o seguinte os estados não são capazes de viver de acordo com as regras mesmo que adotem a filosofia entre parênteses de fornecer uma estrutura estável uma vez que os estados tenham o poder de beneficiar grupos ou setores específicos da população o mecanismo do governo da maioria força-o a usar esse poder para ganhar o apoio de um número suficiente desses grupos ou setores a fim de manter uma maioria a constante tentação de atender insatisfações locais ou setoriais através da manipulação da quantidade de dinheiro de tal modo que se venha a gastar mais em serviços com aqueles que chamam por assistência será muitas vezes irresistível tais gastos não são um remédio apropriado e perturbam o funcionamento adequado do mercado em uma verdadeira emergência como uma guerra por exemplo os estados certamente poderiam forçar as pessoas a comprarem obrigações ou outros papéis para fazer face a pagamentos inevitáveis que não poderiam ser feitos com sua arrecadação normal os empréstimos compulsórios e coisas semelhantes provavelmente seriam mais compatíveis com a necessidade de reajustar rapidamente a indústria a circunstâncias inteiramente novas do que uma inflação que anule o efetivo funcionamento do mecanismo de preços o fim dos problemas de balança de pagamentos com o desaparecimento de moedas territoriais distintas desapareceriam é claro os chamados problemas de balança de pagamentos que segundo se acredita causam grandes dificuldades para a atual política monetária seria necessário haver uma contínua redistribuição das quantidades relativas e absolutas de moeda em diferentes regiões à medida que algumas moedas fossem tornando-se relativamente mais ricas e outras relativamente mais pobres mas isso não criaria mais dificuldades do que o mesmo processo causa hoje dentro das fronteiras de qualquer país grande as pessoas que enriquecem teriam mais dinheiro e aquelas que empobrece teriam menos isso seria tudo as dificuldades especiais causadas pelo fato de que nas condições atuais a redução da base monetária exclusiva de um país exige uma contração de toda a superestrutura de crédito e rigida sobre ela deixariam de existir de maneira semelhante as ligações mais íntimas da estrutura dos preços prevalecentes dentro de um país qualquer em relação a preços em países vizinhos em grande parte desapareceriam e com isso a ilusão estatística do movimento relativo de níveis de preços nacionais distintos iria-se descobrir que os preços de balança de pagamento são um efeito totalmente desnecessário provocado pela existência de moedas nacionais distintas que são a causa de uma indesejável maior coerência entre os preços nacionais do que entre os preços internacionais do ponto de vista de uma desejável ordem econômica internacional os problemas de balança de pagamento não são mais que um pseudo problema com o qual ninguém além do monopolista da emissão de dinheiro num território dado precisa preocupar-se e uma das vantagens sem dúvida não a menor do desaparecimento de moedas nacionais distintas seria a de que poderíamos voltar aos felizes dias em que ninguém podia saber por ausência de informações estatísticas qual era a balança de pagamentos de seu país ou região e portanto ninguém podia preocupar-se ou incomodar-se com ela dinheiro barato é uma droga que cria dependência a crença de que dinheiro barato é sempre desejável e benéfico torna inevitável e irresistível a pressão exercida sobre qualquer autoridade política ou monopolística cuja capacidade de fazer dinheiro barato através da emissão de maior quantidade é conhecida no entanto o barateamento artificial de fundos para empréstimos através da criação de mais dinheiro não somente auxilia os tomadores dos empréstimos embora as custas de outros mas também por algum tempo tem um efeito geral estimulante sobre a atividade econômica entretanto não se percebe com a mesma facilidade que ao mesmo tempo tais emissões tem o efeito de destruir o mecanismo regulador do mercado efetivamente o aumento desses fundos para compras adicionais de bens produz uma deformação da estrutura de preços relativos canalizando recursos para atividades que não tem viabilidade própria tornando-se portanto a causa de uma inevitável reação posterior porém esses efeitos indiretos e vagarosos são por sua natureza muitíssimo mais difíceis de reconhecer ou compreender do que os efeitos agradáveis imediatos e particularmente do que os benefícios recebidos por aqueles para quem o dinheiro adicional vai em primeira instância prover prover as pessoas com o meio de troca que possa ser mantido como reserva até ser utilizado para comprar um equivalente daquilo que forneceram a outros é um serviço tão útil quanto a produção de qualquer outro bem se um aumento na demanda por tais saldos de caixa for atendido por um aumento na quantidade de dinheiro entre parênteses ou uma redução dos saldos que as pessoas desejam manter como reserva por um correspondente decréscimo na quantidade total de dinheiro não haverá perturbação da correspondência entre a demanda e a oferta de todos os outros bens ou serviços mas é realmente tão criminoso quanto o roubo habilitar algumas pessoas a comprar mais do que ganharam e por um valor maior do que outras pessoas ao mesmo tempo em que outras pessoas são obrigadas a renunciar a tal quando tais atos são cometidos por um emissor monopolista de dinheiro e pelo Estado em especial acaba sendo um crime muito lucrativo e geralmente tolerado e que permanece sem punição graças ao fato de suas consequências não serem percebidas mas para o emissor de uma moeda que tende a competir com outras moedas seria um ato suicida pois destruiria o serviço em função do qual as pessoas desejavam manter essa moeda em reserva por falta de uma compreensão geral o crime deu uma emissão excessiva por parte de um monopolista continua não somente a ser tolerado mas também até aplaudido essa é uma das principais razões porque o funcionamento tranquilo do mercado é tão frequentemente perturbado mas hoje praticamente qualquer homem do Estado que tente fazer o bem nesse campo e certamente qualquer pessoa que seja forçada a fazer aquilo que os grandes interesses organizados pensam ser bom estará provavelmente fadado a fazer muito mais mal do que bem por outro lado qualquer um que saiba apenas que o sucesso de seu negócio de emissão de dinheiro reside totalmente na sua habilidade de manter constante o poder aquisitivo de sua moeda acabará fazendo mais pelo bem comum tendo como meta somente grandes lucros para si mesmo do que teria feito se agisse em função de qualquer preocupação conscienciosa com os efeitos mais remotos de suas ações extinção dos bancos centrais talvez uma palavra devesse ser explicitamente inserida aqui a respeito do corolário óbvio de que a abolição do monopólio governamental da emissão de dinheiro acarretaria também no desaparecimento dos bancos centrais tais como os conhecemos não só porque podemos admitir que um banco particular assumisse a função de banco central mas também porque alguém pode imaginar que mesmo sem o monopólio governamental da emissão algumas das funções clássicas dos bancos centrais tais como a de banco de segunda linha ou de mantenedor último de reserva ainda seriam necessárias porém a necessidade de uma tal instituição se deve inteiramente ao fato de os bancos comerciais incorrerem em débitos pagáveis à vista em uma unidade de moeda que algum outro banco tenha o direito exclusivo de emitir criando assim efetivamente um dinheiro resgatável em termos de outro dinheiro essa é realmente a causa principal da instabilidade do sistema de crédito existente e através dele das amplas flutuações em toda atividade econômica sem o monopólio do banco central ou do governo sobre a emissão do dinheiro e sem as disposições jurídicas sobre a moeda de curso legal não haveria qualquer justificativa para que os bancos dependessem para sua solvência de dinheiro vivo a ser fornecido por outra entidade o sistema reserva única como chamou Walter Bagherrote é um companheiro inseparável do monopólio de moeda mas que é desnecessário e indesejável se o monopólio não existir poderia-se dizer que os bancos centrais são indispensáveis para segurar a necessária elasticidade da circulação muito embora no passado se tenha provavelmente abusado dessa expressão mais do que qualquer outra para disfarçar as demandas inflacionistas não devemos pôr de lado a verdade que ela encerra a maneira pela qual se poderia reconciliar a elasticidade do estoque e a estabilidade do valor do dinheiro constitui um genuíno problema que só será solucionado se o emissor de uma determinada moeda tiver consciência de que o seu negócio depende de regular de tal forma a quantidade de sua moeda que o valor de sua unidade permaneça estável entre parênteses em termos em termos de bens se um aumento da quantidade conduzisse necessariamente a um aumento de preços é claro que não seria justificável por mais que algumas pessoas considerem que precisam urgentemente de mais dinheiro o qual será então dinheiro para gastar e não para ser acrescentado as suas reservas de liquidez o que torna uma moeda um ativo universalmente aceito ou seja realmente líquido é precisamente o fato de que ela seja preferida em relação a outros haveres por se esperar que seu poder aquisitivo permaneça constante o que é necessariamente escasso não é a liquidez mas o poder aquisitivo o poder de comandar bens para consumo ou para uso em mais produção esse poder é limitado porque não há mais do que uma quantidade determinada dessas coisas a serem adquiridas na medida em que as pessoas desejarem mais ativos líquidos somente para mantê-los como reserva e não para gastá-los estes poderão ser produzidos sem que no entanto seu valor se deprecie mas se as pessoas querem mais ativos líquidos para aquisição de bens o valor de tais créditos se dissolverá entre seus dedos não fixar taxas de juros os bancos centrais e o monopólio da emissão de moeda desapareceria também é claro a possibilidade de se fixar deliberadamente a taxa de juros eliminar aquilo que se denomina política de juros é absolutamente desejável a taxa de juros como qualquer outro preço deveria registrar os efeitos agregados de milhares de circunstâncias que afetam a demanda e a oferta de empréstimos que não podem de forma alguma ser conhecido somente por um agente os efeitos da maior parte das alterações de preços são desagradáveis para algumas pessoas e como quaisquer alterações de preços as alterações na taxa de juros comunicam a todos os interessados que um conjunto de circunstâncias desconhecidas por todos as tornou necessárias A ideia de que a taxa de juros deveria ser usada como instrumento de política é inteiramente equivocada uma vez que somente a competição em um mercado livre pode dar conta de todas as circunstâncias que deveriam ser consideradas na determinação da taxa de juros Enquanto cada banco emissor independente tiver como meta em sua atividade de empréstimo regular o volume de sua moeda em circulação de forma a manter constante seu poder aquisitivo a taxa de juros a qual poderia fazê-lo seria determinada para ele pelo mercado e no todo os empréstimos para fins de investimento de todos os bancos juntos para que não elevassem o nível de preços não poderiam exceder o volume existente da poupança em parênteses e da mesma forma para que não comprimissem o nível de preços não deveria ficar abaixo do volume existente da poupança em mais do que o estritamente necessário para aumentar a demanda agregada de acordo com o crescente volume de produção a taxa de juros seria então determinada pelo equilíbrio da demanda por dinheiro para fins de gastos com a oferta necessária para manter constante o nível de preços creio que isso asseguraria tanto quanto possível o melhor equilíbrio entre poupança e investimento que podemos esperar atingir deixando um saldo na variação da quantidade de dinheiro para dar conta das alterações na demanda por dinheiro causadas por mudanças nos saldos que as pessoas desejam manter como reserva naturalmente o estado ainda poderia influir nesta taxa de mercado através do volume líquido de suas tomadas de empréstimos mas não estaria mais capacitado para pôr em prática manipulações perniciosas da taxa de juros que tem como objetivo capacitá-lo a tomar empréstimos baratos os danos que essa prática já causou no passado deveriam constituir motivo mais do que suficiente para manter o estado longe da torneira capítulo 19 uma disciplina melhor do que as taxas de câmbio fixas os leitores que conhecem meu constante apoio durante mais de 40 anos as taxas de conversão fixas entre as moedas nacionais e minha crítica é um sistema de taxas de câmbio internacionais flexíveis até mesmo depois que a maioria de meus colegas defensores de um mercado livre se tivessem convertido a ele provavelmente sentirão de início que minha atual posição contradiz minhas opiniões anteriores chegando mesmo a representar em relação a elas uma total reversão não é bem assim em dois aspectos minha atual proposta é resultado de um desenvolvimento aprofundado das considerações que determinaram minha posição anterior em primeiro lugar sempre considerei totalmente indesejável que a fim de corrigir alguma alteração na oferta ou na demanda de um determinado bem a estrutura dos preços de bens e serviços de um país fosse elevada ou baixada como um todo em relação a estrutura de preços de outros países equivocadamente isso foi considerado necessário principalmente porque a disponibilidade de informações estatísticas sob a forma de números índices do movimento médio dos preços em um país dava a impressão enganosa de que o valor interno de uma moeda precisava ser alterado em relação ao valor de outras moedas enquanto que o necessário eram primordialmente alterações nas relações entre determinados preços em todos os países envolvidos na medida em que fosse verdadeira a suposta necessidade de alterações na relação entre os preços vigentes dos países este era um efeito artificial e indesejável do deficiente sistema financeiro internacional produzido pelo padrão ouro juntamente com uma superestrutura de moeda escritural examinaremos tais questões de forma mais aprofundada no próximo capítulo não proteger da competição a moeda oficial em segundo lugar considerei necessárias as taxas de câmbio fixas pelo mesmo motivo pelo qual agora pleitei o mercado totalmente aberto para todos os tipos de moeda tinha certeza de que eram uma disciplina ou restrição muito necessária sobre as agências emissoras de moeda nem eu e aparentemente mais ninguém pensava então na disciplina muito mais eficaz que entraria em funcionamento se os fornecedores de dinheiro perdessem o poder de proteger o dinheiro que emitiam da rivalidade de moedas concorrentes no passado a compulsão de manter uma taxa fixa de resgate em termos do ouro ou de outras moedas forneceu a única disciplina que efetivamente impediu que as autoridades monetárias cedessem as exigências da sempre presente demanda por dinheiro barato o padrão ouro as taxas fixas de câmbio ou qualquer outra forma de conversão obrigatória a uma taxa fixa não tinham outro objetivo senão impor essa disciplina aos emissores de dinheiro e tornando sua regulação automática privá-los do poder de arbitrariamente alterar a quantidade de dinheiro é uma disciplina que demonstrou ser demasiado fraco para impedir que os governos a infringem no entanto embora as regulações conseguidas através desses controles automáticos estivessem longe de ser ideais ou sequer toleravelmente satisfatórias enquanto as moedas foram assim reguladas eram muito mais satisfatórias do que qualquer moeda que os poderes arbitrários dos monopólios governamentais jamais lograram conseguir por qualquer período de tempo nada a não ser a crença de que não cumprir suas obrigações fosse uma desgraça nacional para um país chegou a ser suficiente para fortalecer a resistência das autoridades monetárias contra pressões em favor de um dinheiro barato eu nunca negaria que uma autoridade monetária politicamente independente e muito sábia poderia fazer melhor do que faz quando age com a obrigação de preservar uma paridade fixa em relação ao ouro ou a outra moeda mas não vejo esperanças de que as autoridades monetárias da vida real se atenham por qualquer período de tempo as suas boas intenções melhor até mesmo que o ouro a âncora oscilante evidentemente todos já deveriam ter compreendido que o valor de uma moeda resgatável em ouro entre parênteses ou em outra moeda não deriva do valor do ouro mas apenas tem o seu valor mantido pelo do ajuste automático de sua quantidade as superstições só desaparecem lentamente mas até mesmo no caso do padrão ouro não é mais verdadeiro que o valor da moeda seja determinado pelo valor de outros usos que o ouro contém antes pelo contrário ou seja o valor do ouro é que é determinado pelo valor das moedas em que pode ser convertido historicamente é inegável que todo dinheiro que preservou seu valor durante algum período de tempo era metálico entre parênteses ou dinheiro conversível em metal ouro ou prata e os governos mais cedo ou mais tarde se acostumaram a degradar até mesmo dinheiro metálico de modo que todos os tipos de papel moeda que experimentamos foram ainda muito piores portanto atualmente a maioria das pessoas acredita que só teremos alívio se retornarmos a um padrão metálico ou de outro bem mas o dinheiro metálico também está exposto aos riscos de fraude pelo governo aliás até mesmo em sua melhor versão ele nunca seria tão bom quanto o dinheiro emitido por uma entidade cuja atividade dependesse totalmente de seu sucesso em fornecer um dinheiro que o público preferisse a outros tipos oferecidos por outras entidades embora o ouro seja uma âncora e qualquer âncora seja melhor do que um dinheiro deixado ao livre arbítrio do estado é uma âncora muito oscilante certamente não aguentaria atenção se a maioria dos países tentasse manter seu próprio padrão ouro simplesmente não há ouro que baste um padrão ouro internacional hoje em dia significaria apenas que alguns poucos países manteriam um verdadeiro padrão ouro enquanto outros se pendurariam neles através de um padrão ouro via câmbio a concorrência geraria um dinheiro melhor do que o governo acredito que possamos fazer muito melhor do que o ouro jamais conseguiu e que os estados também não podem fazer melhor a livre iniciativa ou seja as instituições que emergiriam de um processo competitivo pela emissão de um dinheiro bom sem dúvida o fariam nesse caso também não haveria qualquer necessidade de onerar o fornecimento de moeda com a complicada e cara condição de convertibilidade que seria necessária para segurar o funcionamento automático do padrão ouro a qual faz com que o ouro pareça no mínimo mais prático do que aquilo que idealmente seria muito mais adequado um padrão de moeda baseado num conjunto de bens um esquema muito atraente para estocar uma grande variedade de matérias-primas e outros bens padronizados poderia ser criado para assegurar a convertibilidade da unidade monetária por um determinado conjunto desses bens e portanto a estabilidade da moeda no entanto a armazenagem seria tão onerosa além de ser exequível para uma pequena coleção de bens que reduziria o valor da proposta mas algumas preocupações desse tipo para forçar o emissor a regular a quantidade de sua moeda só parece ser necessária ou desejável enquanto seus interesses forem de aumentar ou diminuir seu valor em relação ao padrão estabelecido é necessário impor a salvaguarda da convertibilidade sobre o monopolista mas é desnecessário fazê-lo em relação a fornecedores concorrentes que não podem manter-se no negócio a não ser que forneçam um dinheiro que seja pelo menos tão vantajoso para o usuário quanto qualquer outro o desnecessário monopólio governamental sobre o dinheiro há muito tempo em 1960 eu mesmo argumentei que não só é impraticável como é provavelmente indesejável mesmo que possível privar os governos de seu controle sobre a política monetária essa opinião era ainda baseada na opinião tácita comum de que deve haver em cada país um só tipo uniforme de dinheiro nem sequer considerei a possibilidade de verdadeira competição entre moedas dentro de qualquer país ou região determinada se apenas um tipo de dinheiro for permitido será provavelmente verdadeiro que o monopólio de sua emissão deve ficar sob o controle do governo a circulação simultânea de várias moedas poderia em determinados momentos ser ligeiramente inconveniente mas uma análise cuidadosa de seus efeitos indica que as vantagens parecem ser muito maiores do que as inconveniências que são praticamente irrelevantes embora a não familiaridade com a nova situação faça com que pareçam muito maiores do que provavelmente seriam diferença entre o papel moeda imposto e o voluntariamente aceito embora a experiência histórica pareça justificar a profunda desconfiança que a maioria das pessoas tem em relação ao papel moeda essa desconfiança só é bem fundamentada em relação ao dinheiro emitido pelo Estado frequentemente a expressão fiat dinheiro é usada como se fosse aplicável a qualquer papel moeda mas é claro que se refere apenas ao dinheiro que se torna corrente por um decreto arbitrário ou por outro ato autoritário o dinheiro que é corrente somente porque as pessoas foram forçadas a aceitá-lo é totalmente diferente do dinheiro que vem a ser aceito porque as pessoas confiam que o emissor o manterá estável assim sendo o papel moeda voluntariamente aceito não deveria sofrer com a má reputação que os governos emprestaram ao papel moeda o dinheiro tem valor porque e enquanto se sabe que é escasso e por esse motivo será provavelmente aceito por outros a seu valor corrente e qualquer dinheiro que seja voluntariamente usado que confia-se que ele será mantido escasso pelo emissor e que será mantido como reserva pelo público somente enquanto o emissor justificar essa confiança cada vez mais confirmará sua aceitabilidade ao valor estabelecido o público saberá que o risco que corre ao mantê-lo como reserva será menor do que o risco que corre ao manter como reserva qualquer outro bem a respeito do qual não possua qualquer informação especial sua disposição de mantê-lo como reserva será baseada na expectativa de que outras pessoas estejam dispostas a aceitá-lo a uma faixa de preços aproximadamente conhecida porque elas também aprenderam a manter a mesma expectativa e assim por diante esse é um estado de coisas que se pode manter indefinidamente e que tenderá mesmo a atingir uma estabilidade cada vez maior na medida em que as expectativas aumentam a confiança algumas pessoas aparentemente acham difícil crer que um dinheiro meramente fiduciário que não desse aquele que o mantém como reserva uma base legal para a reivindicação por um resgate em termos de algum objeto que possua um valor intrínseco possa ser geralmente aceito por qualquer período de tempo ou preservar seu valor parecem esquecer que nos últimos 40 anos em todo o mundo ocidente não houve qualquer outro dinheiro a não ser essas moedas fiduciárias irresgatáveis os vários papéis moedas que tivemos de usar preservaram um valor que por algum tempo diminuiu apenas lentamente não devido a qualquer tipo de esperança última de resgate mas somente porque as agências monopolísticas autorizadas a emitir o tipo exclusivo de moeda de um determinado país restringiram sua quantidade de uma maneira inadequada mas a cláusula impressa nas notas de libra dizendo prometo pagar ao portador contra a apresentação desta a quantia de uma libra ou qualquer que seja a quantia assinada em nome do governador e do banco da Inglaterra por seu tesouro-chefe naturalmente significa apenas que prometem trocar aquele pedaço de papel por outros pedaços de papel fica inteiramente ao arbítrio daquelas instituições ou estados regular o valor total de suas emissões em circulação pela troca de algumas das notas por outros tipos de dinheiro ou por títulos esse tipo de resgate é apenas um método de regular a quantidade de dinheiro nas mãos do público e enquanto a opinião pública não foi enganada por teorias capaciosas foi sempre tomado como um ponto pacífico que por exemplo o valor das greenbacks muda quando o governo decide expandir ou contrair a emissão a história certamente contradiz a presunção de que o governo que é quem mais se beneficia das emissões excessivas merece maior confiança do que um emissor privado que não abuse dessa confiança será que alguém crê realmente que nos países industriais do ocidente após a experiência do último meio século alguém possa confiar mais no valor do dinheiro patrocinado pelo governo do que confiaria em dinheiro emitido por uma entidade privada sabendo-se que suas atividades dependem totalmente de que emita um dinheiro bom capítulo 20 deveria haver áreas separadas de moeda estamos tão acostumados com a existência de uma moeda distinta para cada país no qual são realizadas praticamente todas as transações internas que tendemos também a encarar como natural e necessário que toda a estrutura interna de preço se movimente em conjunto de acordo com a estrutura de preços de outros países este estado de coisas não é de modo algum necessário natural ou desejável as moedas nacionais não são inevitáveis ou desejáveis pelo menos na ausência de tarifas ou de outros obstáculos ao livre movimento de bens e pessoas através das fronteiras a tendência dos preços internos a se moverem em uníssimo é um efeito da manutenção de sistemas monetários nacionais independentes entre parênteses e não uma justificativa para sua existência fecha parênteses e isto levou a proliferação de instituições nacionais tais como sistemas de acordo coletivos em escala nacional que intensificaram essas diferenças o motivo para esse desenvolvimento é que o controle sobre a moeda dá aos governos nacionais mais poder para agir de forma totalmente indesejável do ponto de vista da ordem e da estabilidade internacionais sem atritos há realmente poucos motivos com exceção dos efeitos de monopólios que só existem por gozarem de uma proteção nacional para que territórios que estejam sob o mesmo governo constituam áreas econômicas nacionais distintas que se beneficiariam por ter em comum uma moeda diferente das moedas de outras regiões quando a ordem mundial era muito dependente do intercâmbio internacional era um tanto absurdo considerar como área econômica distinta um aglomerado quase sempre acidental de regiões diversas sob o mesmo governo contudo foi só ultimamente que alguns economistas tendo aceitado este fato fizeram uma pergunta que acharam difícil de responder qual foi? o que seria desejável como área de mesma moeda? Enquanto de um ponto de vista histórico as diferentes moedas nacionais serviram apenas para reafirmar o poder dos governos nacionais a argumentação moderna em favor do nacionalismo monetário defende um sistema no qual todos os preços de uma região possam ser simultaneamente elevados ou baixados em relação a todos os preços de outras regiões julga-se que isso seja vantajoso por evitar a necessidade de se baixar um determinado grupo de preços especialmente os salários quando diminuir a demanda externa pelos produtos de uma região passando para produtos de alguma outra região nacional isso porém constitui-se um artifício político na prática significa que ao invés de se baixarem aqueles poucos preços diretamente afetados um número muito maior de preços terá que ser aumentado a fim de restaurar o equilíbrio internacional após a redução no preço internacional da moeda local isso porém constitui-se um artifício político na prática significa que ao invés de se baixarem aqueles poucos preços diretamente afetados um número muito maior de preços terá que ser aumentado a fim de restaurar o equilíbrio internacional após a redução no preço internacional da moeda local o motivo original para as pressões a favor de taxas flexíveis de câmbio entre moedas nacionais foi portanto tão somente inflacionário embora tenha sido feita uma tentativa insensata de colocar o ônus do ajuste nos países com superávit cambial mais tarde os países que desejavam proteger-se contra os efeitos das políticas inflacionistas de outros também adotaram essa medida as razões que existem para se impedir a diminuição da quantidade de dinheiro que circula numa região ou setor de uma comunidade mais ampla não são maiores do que as que existem em favor de medidas governamentais para impedir uma diminuição das rendas monetárias de indivíduos ou grupos mesmo que tais medidas possam temporariamente atenuar as privações dos grupos que vivem nessa região ou setor chega a ser essencial para um estado honesto o fato de que ninguém tenha o poder de isentar grupos da necessidade de ter de se adaptar a mudanças imprevistas pois se o estado puder fazê-lo será forçado pela necessidade política a fazê-lo todo o tempo rigidez de preços e salários elevar a estrutura nacional de preços não é a solução a experiência demonstra que a maneira que se acreditava será mais fácil para se ficar livre de dificuldades criadas pela rigidez de salários acaba na verdade tornando as coisas piores uma vez que efetivamente além de eximir os sindicatos de trabalhadores da responsabilidade pelo desemprego que seria de outra forma causado por suas exigências salariais também cria uma irresistível pressão sobre os governos para que mitiguem esses efeitos através da inflação permaneço portanto tão contrário ao nacionalismo monetário ou as taxas de câmbio flexíveis entre moedas nacionais quanto sempre fui muito embora neste momento eu já prefira abolir inteiramente as fronteiras monetárias a simplesmente tornar as moedas nacionais conversíveis uma na outra a uma taxa fixa qualquer ideia de isolar um determinado setor da estrutura internacional de preços e elevá-lo ou baixá-lo à força em relação a todos os outros processos dos mesmos bens ainda me parece uma ideia que só poderia ter sido concebida por indivíduos que pensam exclusivamente em termos de níveis de preços nacionais entre parênteses macro e não em termos de preços individuais entre parênteses micro esses indivíduos parecem considerar os níveis nacionais de preços como os agentes determinantes da ação humana deixando de compreender a função dos preços relativos um nível de preços nacionais estável poderia perturbar a atividade econômica não há realmente motivo para que devamos querer uma região interrelacionada com o resto da economia mundial por um grande fluxo de bens que tenha um nível de preços estável manter estável esse nível de preços apesar de alterações de demanda a favor ou contra essa região somente perturba o funcionamento do mercado não auxilia absolutamente nada nesse aspecto a relação entre as regiões ou localidades não é essencialmente diversa das relações entre países a transferência de demanda de aviões de Seattle para Los Angeles realmente acarretará uma perda de empregos e uma queda dos rendimentos e provavelmente de preços no varejo em Seattle por outro lado uma queda de salários em Seattle provavelmente atrairá outras indústrias mas de nada adiantará a não ser momentaneamente aumentar a quantidade de dinheiro em Seattle ou no estado de Washington e o problema não seria menor se todo o noroeste dos Estados Unidos tivesse uma moeda própria podendo mantê-la constante ou até mesmo aumentá-la com o objetivo de reduzir o infortúnio de alguns de seus habitantes mas embora não tenhamos motivos para desejar que áreas particulares tenham suas moedas individuais é obviamente uma questão totalmente diversa discutir se a livre emissão de moedas concorrentes em cada área levaria a formação de áreas de moeda ou melhor de áreas onde diferentes moedas predominassem embora outras pudessem ser usadas como vimos no capítulo 12 diferentes preferências poderiam desenvolver-se quanto ao bem em relação ao qual a moeda deveria ser mantida constante num país primitivo onde o povo usasse poucas coisas além de arroz peixe carne de porco algodão e madeira a preocupação maior das pessoas estaria relacionada com os preços dessas mercadorias embora tendências locais desse tipo fossem provavelmente contrabalanceadas pela tendência dos usuários preferirem por inspirar maior confiança um emissor de moeda de reputação internacional em vez de alguém que adaptasse sua moeda especialmente às circunstâncias locais eu também não ficaria surpreso de descobrir que em grandes áreas habitualmente só fosse usada uma moeda nas transações ordinárias desde que a competição potencial fizesse que seu emissor a mantivesse estável como em toda parte enquanto não se tratar de experimentar inovações ou melhorias a competição em posse provavelmente será quase tão eficaz quanto a competição em S e a pronta convertibilidade da moeda geralmente usada faria com que todos aqueles que tivessem algum trânsito fora da região trocassem rapidamente sua moeda por outra logo que começassem a suspeitar dela áreas em que predominasse uma moeda não teriam no entanto limites distintos ou fixos mas de modo geral se sobreporiam umas às outras e suas linhas divisórias seriam flutuantes mas o princípio geral uma vez que fosse aceito nos países economicamente dominantes provavelmente se difundiria rapidamente para qualquer lugar em que as pessoas pudessem escolher suas instituições sem dúvida estariam enclaves sob ditadores que não quereriam abandonar seu poder sobre o dinheiro mesmo depois que a ausência de controle sobre o câmbio se tenha tornado a marca de um país civilizado e honesto Capítulo 21 os efeitos sobre as finanças e os gastos estatais administrar as finanças públicas e regulamentar uma moeda satisfatoriamente são dois objetivos inteiramente diferentes que em grande parte estão em conflito um com o outro consequentemente o fato de se colocarem as duas tarefas nas mãos do mesmo órgão levou sempre a uma grande confusão cujas consequências têm sido desastrosas não só faz do dinheiro a principal causa das flutuações econômicas como também facilitou enormemente o crescimento incontrolável dos gastos públicos se pretendemos preservar uma economia de mercado que funcione e com ela a liberdade individual não há nada mais urgente do que dissolver o causamento ilegítimo entre as políticas fiscais e monetárias casamento este que se foi clandestino durante muito tempo acabou sendo consagrado com a vitória da economia keynesiana não é preciso dizer muito mais a respeito dos desastrosos efeitos das necessidades das finanças públicas sobre o estoque de moeda todas as grandes inflações até hoje foram apenas uma consequência de os governos satisfazerem suas necessidades financeiras através da impressão de papel moeda mesmo durante períodos relativamente estáveis a habitual necessidades financeiras do estado mantendo baixas as taxas de juros tem sido um permanente estorvo interfere nos esforços que os bancos fazem para assegurar estabilidade e dá às suas políticas um caráter inflacionário que geralmente só é refreado tardiamente através do mecanismo do padrão ouro um dinheiro nacional bom é impossível sob governos democráticos que dependam de interesses específicos não creio que seja exagero afirmar que é totalmente impossível que um banco central sujeito a controle público ou mesmo exposto a fortes pressões políticas possa regular a quantidade de dinheiro de maneira a possibilitar o funcionamento adequado de uma ordem de mercado um dinheiro bom tal como as boas leis deve funcionar sem levar em consideração os efeitos que as decisões do emissor terão sobre grupos ou indivíduos conhecidos é concebível que um ditador benevolente possa não fazer caso desses efeitos mas um governo democrático que dependa de vários interesses específicos não poderá desprezá-los todavia usar o controle do estoque de moeda como um instrumento para atingir fins particulares destrói a função ajustadora do mecanismo de preços que é essencial para manter o constante processo de ordenação do mercado que proporciona aos indivíduos uma boa chance de realizar suas expectativas o monopólio governamental sobre o dinheiro e os gastos do estado provavelmente já falamos bastante sobre o mal que de certo causará uma política monetária guiada por considerações financeiras agora é preciso avaliar o efeito que o poder sobre o estoque de moeda tem provocado sobre a política financeira assim como a ausência de competição impediu que o fornecedor monopolista de dinheiro fosse submetido a uma disciplina salutar o poder sobre o dinheiro também isentou o governo da necessidade de manter seus gastos dentro do limite de sua receita é por esse motivo em grande parte que a economia keynesiana rapidamente tornou-se popular entre os economistas socialistas de fato uma vez que os economistas disseram aos ministros das finanças que ter um déficit era um ato meritório e até mesmo que enquanto houvesse recursos disponíveis os gastos extraordinários do governo nada custariam ao povo foram eliminados todos os gastos efetivos que se antepunham ao rápido aumento dos gastos do estado não há dúvida de que foi o controle estatal sobre a emissão de moeda que propiciou o espetacular aumento dos gastos do governo nos últimos 30 anos que em alguns países do mundo ocidental atinge mais da metade da renda nacional por um lado a inflação ao deslocar constantemente as pessoas que têm uma determinada renda real para faixas de tributação muito mais altas do que se imaginava quando se estabeleceu o imposto aumenta com mais rapidez do que se pretendia as receitas do governo por outro lado os déficits habitualmente grandes e a relativa facilidade com que os orçamentos podem ser excedidos aumentam ainda mais a fatia da produção real que os estados podem reivindicar em nome de seus propósitos dinheiro do estado e orçamentos desequilibrados em um certo sentido é arbitrário exigir que os estados equilibrem seus orçamentos dentro do ano civil mas a alteração das estações e as práticas contábeis já firmemente estabelecidas fornecem um bom motivo para que seja assim por outro lado a prática comercial de apresentar balanços de receitas e despesas abrangendo períodos regulares cujas flutuações são conhecidas dão maior força a esse costume considerando-se que as principais flutuações econômicas podem ser evitadas por meio de outras providências o período convencional de um ano continua a ser o melhor espaço de tempo para se exigir esse balanço orçamentário tomando-se como verdadeiro que a regulação do estoque de moeda pela competição entre moedas particulares asseguraria não somente um valor estável para o dinheiro mas também condições estáveis para as transações comerciais o argumento de que os déficits orçamentares do governo são necessários para diminuir o desemprego fica reduzido a afirmação de que se deve haver o controle governamental do dinheiro para curar aquilo que ele mesmo está causando quando se tem uma moeda estável não há um motivo sequer que torne desejável permitir ao estado gastar mais do que tem exelar para que os gastos do estado não sejam uma causa de instabilidade geral é certamente mais importante do que manter o inepto aparato governamental disponível para atenuar qualquer retração da atividade econômica mesmo que se considere a hipótese extremamente improvável de que ele chegue a atuar em tempo a facilidade com que o ministro das finanças pode atualmente fazer um orçamento em que a despesa seja maior que a receita e ainda assim exceder a previsão da despesa criou um estilo de finanças totalmente novo em relação à cuidadosa economia doméstica do passado e na medida em que a facilidade com que são satisfeitas demandas após demandas cria expectativas de uma liberalidade cada vez maior o processo passa a se autoacelerar e mesmo aqueles que de fato desejavam evitá-lo não conseguem detê-lo quem conhece a dificuldade de se refriar a constante expansão de um aparato burocrático que não seja controlado por considerações de lucros e perdas sabe também que sem a rígida barreira representada por fundos rigorosamente limitados não há nada que detenha um crescimento indefinido dos gastos do Estado a não ser que seja restabelecida uma situação em que os Estados e outras autoridades públicas saibam que se gastarem demais não serão como ocorre com qualquer outra pessoa capazes de cumprir suas obrigações financeiras não haverá meios de deter esse crescimento que substituindo a atividade privada pela coletiva ameaça sufocar a iniciativa individual sob a forma atual de democracia ilimitada o governo que tem o poder de conceder benefícios materiais especiais a determinados grupos é forçado a comprar o apoio de um número suficiente de indivíduos para conseguir manter uma maioria mesmo com a maior boa vontade do mundo nenhum Estado pode resistir a essa pressão a não ser que encontre uma firme barreira que não possa cruzar embora seja óbvio que os Estados serão ocasionalmente forçados a tomar empréstimos do público para atender a exigências inesperadas os que decidirão utilizar esse método para financiar alguns investimentos é altamente indesejável em qualquer circunstância que esses fundos sejam obtidos através da emissão de mais dinheiro tampouco é desejável que aqueles acréscimos a quantidade total de dinheiro que numa economia crescente são necessários para atender as necessidades de caixa de fornecedores de fatores adicionais de produção sejam colocados em circulação dessa maneira o poder do Estado sobre dinheiro facilita a centralização por outro lado também não restam dúvidas de que o fato de os governos centrais poderem recorrer a esse tipo de procedimento emissão de moeda é uma das causas mais fortes do avanço da indesejável centralização do Estado nada poderia ser melhor do que retirar do governo seu poder sobre o dinheiro e portanto deter a aparente irresistível tendência em direção ao aumento acelerado da parcela da renda nacional que o governo pode reivindicar se permitirmos que essa tendência permaneça em poucos anos ela nos conduzirá a um Estado em que os governos reivindicarão 100% de todos os recursos na Suécia e na Grã-Bretanha já se ultrapassam os 60% e consequentemente tais Estados se tornarão literalmente totalitários quanto mais completamente as finanças públicas puderem ser separadas da regulação da circulação monetária melhor será é um poder que sempre foi prejudicial seu emprego em objetivos financeiros sempre traduzes-se em abuso e o Estado não tem nem o interesse nem a capacidade de exercê-lo da forma necessária a assegurar o fluxo homogêneo da produção econômica quando se sugeriu aqui privar o governo do monopólio da emissão de moeda e de seu poder de transformar qualquer dinheiro em moeda do curso legal capaz portanto de resgatar qualquer débito existente foi em primeiro lugar porque os Estados têm de maneira invariável e inevitável abusado excessivamente daquele poder através de toda a história perturbando assim gravemente o mecanismo autorregulador do mercado mas é possível que afastar o Estado da fonte que lhe fornece dinheiro adicional para o seu uso seja tão importante para deter a tendência inerente ao Estado ilimitado de crescer indefinidamente quanto a má qualidade do dinheiro que fornece somente se as pessoas forem levadas a perceber que pagam sob a forma de impostos mal disfarçados ou de empréstimos voluntários todo o dinheiro que o Estado gasta poderá ter fim o processo de compra do apoio da maioria através da concessão de benefícios especiais a números cada vez maiores de indivíduos com interesses particulares Capítulo 22 Problemas de Transição Para a grande maioria das pessoas o aparecimento de várias moedas concorrentes traria como novidade apenas a possibilidade de fazer uma escolha mas não tornaria necessária qualquer mudança em sua maneira habitual de usar o dinheiro gradualmente a experiência lhe ensinaria como melhorar sua posição escolhendo outros tipos de dinheiro Os bancos logo ofereceriam aos comerciantes varejistas o equipamento de cálculo apropriado que eliminaria quaisquer dificuldades administrativas ou contábeis iniciais Como o emissor da moeda que eles usassem teria todo interesse em dar-lhes assistência é provável que logo descobririam estar sendo melhor servidos do que antes Nos setores da indústria comércio e serviços poderia haver um aprendizado mais lento no sentido de tirar todas as vantagens das novas oportunidades mas não haveria na condução dos negócios necessidades de mudanças radicais nem de adaptações extremamente complicadas impedindo a rápida depreciação de uma moeda anteriormente exclusiva As duas atividades que seriam mais profundamente afetadas e para as quais se faria obrigatório uma mudança quase completa em relação às práticas e rotinas habituais seriam as finanças públicas e todo o setor financeiro privado compreendendo a atividade bancária de seguros sociedades imobiliárias bem como as sociedades de poupança e empréstimo Quanto ao Estado além das mudanças na política financeira mencionada no capítulo 11 sua principal tarefa seria a de precaver-se contra uma rápida substituição da moeda emitida pelo banco central existente e sua consequente depreciação acelerada De certo isso só poderia ser conseguido através da imediata concessão de total liberdade e independência a esse banco central que seria posto em igualdade de condições com todos os bancos emissores fossem os estrangeiros fossem os recém-criados no país e através do retorno simultâneo a política do orçamento equilibrados limitados apenas pela possibilidade de tomar empréstimos no mercado aberto que eles não pudessem manipular a urgência de tais medidas deriva do fato de que o processo de substituição da moeda até agora exclusiva por novas moedas tão logo tivesse início seria imediatamente acelerado por uma veloz depreciação praticamente impossível de se deter por meio de qualquer um dos métodos comuns de contração da circulação nem o governo nem os antigos bancos centrais teriam reservas suficientes de outras moedas ou de ouro para resgatar todo o dinheiro antigo do qual o público quereria livrar-se assim que pudesse mudar de uma moeda em rápida depreciação para uma outra em cuja estabilidade ele tivesse bons motivos para acreditar o público só poderia ser levado a confiar em tal moeda se o banco emitente demonstrasse uma capacidade de regulá-la exatamente da mesma maneira que os novos bancos emissores com os quais iria competir introduzir as novas moedas de uma só vez não aos poucos a outra exigência crucial para a ação do estado quando se deseja que a transição para a nova ordem seja bem sucedida é a de que todas as liberdades necessárias sejam concedidas de imediato e não que se faça apenas uma tentativa tímida e hesitante de introduzir gradualmente a nova ordem ou de reservar poderes de controle caso algo saia errado a possibilidade de livre competição entre uma multiplicidade de instituições emitentes e a completa liberdade de todos os movimentos de moeda e capital através das fronteiras são igualmente essenciais para o sucesso do esquema qualquer abordagem hesitante que se caracterize por um relaxamento gradual do monopólio existente da emissão certamente levaria ao fracasso as pessoas só aprenderiam a confiar no novo dinheiro se acreditassem que ele fosse completamente isento de qualquer controle do estado somente se estiverem sob o rígido controle da competição é que se pode confiar em que bancos privados manterão seu dinheiro estável somente se as pessoas tiverem liberdade de escolher que moeda usar para atingir seus diferentes fins o processo de seleção fará prevalecer o dinheiro bom somente se houver um ativo comércio na bolsa de moedas estarão os bancos emitentes vigilantes para tomar a tempo as providências que se fizessem necessárias somente se as fronteiras estiverem abertas ao movimento de moeda e capital poderá haver segurança de que não existe conluio entre as instituições locais para malbaratar a moeda local e somente se houver mercados livres é que a estabilidade da média dos preços significará que o processo de adaptação da oferta à demanda estava começando a funcionar mudança da política dos bancos comerciais se o estado tivesse sucesso em passar a emissão de dinheiro a instituições privadas sem que a moeda existente entrasse em colapso o principal problema para os bancos comerciais individuais seria o de decidir se deveriam tentar estabelecer sua própria moeda ou se deveriam escolher outra moeda ou moedas com as quais pudessem conduzir seus negócios no futuro é óbvio que a grande maioria teria de se contentar em realizar seus negócios em outras moedas deste modo precisariam praticar um tipo de atividade bancária a 100% e manter reservas suficientes para cobrir todas as suas obrigações pagáveis à vista esta seria provavelmente a mudança provocada pela utilização de moedas concorrentes que produziria as maiores consequências nas práticas comerciais como esses bancos presumivelmente teriam de cobrar caro pela administração de contas correntes perderiam grande parte dessa atividade para os bancos emitentes e teriam suas atividades reduzidas à administração de ativos de natureza menos líquida essa alteração enquanto pudesse ser efetuada a partir de uma transição deliberada para o uso de uma moeda da livre escolha dos bancos poderia ser dolorosa mas não criaria problemas insolúveis eliminar os bancos que na prática criam moedas sem assumir nenhuma responsabilidade pelas consequências tem sido há mais de cem anos o anseio de economistas que perceberam a inerente instabilidade do mecanismo no qual nos enredamos mas que geralmente perderam a esperança de poder sair dele uma instituição que tenha demonstrado ser tão perniciosa como o sistema bancário de reservas fracionárias sem responsabilidade dos bancos individuais pelo dinheiro ou seja depósitos a vistas que criam não pode reclamar caso lhe seja retirado o apoio de um monopólio governamental que tornou possível a sua existência será necessário certamente estabelecer uma distinção muito nítida entre a atividade bancária em si e os negócios de investimento ou seja entre os bancos conhecidos como do tipo inglês e os do tipo continental entre parênteses banco de depósito e banco de especulação como eram numa época denominados espero que se descubra logo que a atividade de criar dinheiro não se coaduna com o controle de grandes carteiras de investimentos ou mesmo com o controle de grandes empresas industriais surgiria um tipo totalmente diverso de dificuldades se o estado ou seu banco privilegiado não tivesse sucesso em evitar o colapso de sua moeda essa seria uma possibilidade que os bancos incapazes de emitir sua própria moeda teriam razão de temer pois uma grande parte de seus ativos ou seja seus empréstimos sumiria juntamente com a maior parte de seu passivo mas isso significaria apenas que o perigo de uma grande inflação seria para eles particularmente ameaçador mas os bancos geralmente alegam que tem sido mais ou menos bem sucedidos em salvar seu patrimônio até através de uma inflação galopante os banqueiros que não sabem como fazê-lo podem talvez consultar seus colegas do Chile ou de outros locais onde já se teve bastante experiência com esse problema de qualquer modo livrar-se da atual estrutura instável é uma tarefa demasiadamente importante para ser sacrificada aos interesses de grupos específicos Capítulo 23 Proteção contra o Estado Embora sob o esquema proposto o fornecimento normal de dinheiro ficasse inteiramente a cargo da empresa privada o principal entrave ao bom funcionamento do sistema ainda seria a interferência do Estado Embora o caráter internacional da atividade de emissão de moeda já representasse uma proteção dos bancos emitentes contra pressões políticas diretas A confiança em qualquer instituição dependeria sobretudo da confiança no Estado ao qual estivesse subordinada Para que não houvesse suspeita de que os bancos estariam servindo aos interesses políticos do país em que estivessem estabelecidos seria evidentemente muito importante que os bancos com sede em diferentes países competissem uns com os outros A maior confiança pelo menos enquanto houvesse expectativa de paz seria provavelmente dada a instituições estabelecidas em pequenos países ricos para os quais os negócios internacionais fossem uma importante fonte de renda e dos quais portanto se pudesse esperar que zelassem cuidadosamente por sua reputação de solidez financeira Pressões para o retorno a monopólios monetários nacionais Muitos países provavelmente tentariam através de subsídios ou medidas semelhantes preservar um banco local que emitisse uma moeda nacional própria que circularia lado a lado com as moedas internacionais mesmo que seu sucesso fosse apenas moderado Haveria então algum perigo de que forças nacionalistas e socialistas envolvidas numa tola agitação contra empresas multinacionais fizesse com que os governos através das vantagens concedidas à instituição nacional causassem um gradual retorno ao presente sistema de emissores privilegiados de moeda nacional Recorrência do controle estatal da moeda e dos movimentos de capital O maior perigo no entanto viria das repetidas tentativas dos estados de controlar os movimentos internacionais de moeda e capital É um poder que atualmente é a mais séria ameaça não somente ao funcionamento de uma economia mundial mas também à liberdade pessoal e continuará a ser uma ameaça enquanto os estados tiverem o poder físico de impor esses controles Espera-se que as pessoas gradualmente reconheçam essa ameaça contra sua liberdade pessoal e que tornem a proibição total dessas medidas um dispositivo constitucional permanente A proteção maior contra a tirania do estado está na possibilidade de um grande número de pessoas emigrarem quando não mais suportarem essa dominação Creio que hoje serão poucos os ingleses que ainda pensarão que a afirmação que agora repito é alarmista e exagerada diferente de quando eu publiquei há mais de 30 anos Abre citação O grau O grau O grau de controle sobre a vida que o controle econômico proporciona tem seu melhor exemplo na área cambial A primeira vista nada parecia afetar menos a vida privada do que o controle estatal das operações de câmbio exterior e a maioria das pessoas será totalmente indiferente a essa intromissão Entretanto a experiência da maior parte dos países continentais ensinou as pessoas que refletem sobre o tema a considerar esse passo como avanço decisivo no caminho para o totalitarismo e para a supressão da liberdade individual O controle estatal das operações de câmbio exterior representa de fato a entrega completa do indivíduo à tirania do Estado a supressão final de todos os meios de fuga não só para os riscos mas para todos Uma vez que o indivíduo não tem mais liberdade de viajar não tenha mais liberdade de adquirir livros ou jornais estrangeiros Uma vez que todo contato com o estrangeiro só possa ser feito por aqueles a quem a opinião oficial aprova e apenas no momento em que o governo acha necessário esse contato o controle real da opinião é muito maior do que o que jamais foi exercido por qualquer um dos governos absolutistas do século XVII e XVIII Além de limitar o crescimento excessivo dos gastos do Estado uma segunda contribuição fundamental à proteção da liberdade individual que estaria assegurada pela abolição do monopólio governamental da emissão de dinheiro seria provavelmente o entrelaçamento dos assuntos internacionais Sem dúvida ao tornar cada vez mais possível o controle dos movimentos internacionais por parte dos Estados estaria salvaguardada a possibilidade de os dissidentes escaparem da opressão de um Estado do qual discordassem profundamente Capítulo 24 As perspectivas a longo prazo Podemos esquentar o sonho de que como sempre a competição leva a descobertas de possibilidades até agora insuspeitadas sobre a moeda Isso torna excessivamente perigosa qualquer tentativa de prever os efeitos a longo prazo da reforma proposta Mas tentaremos fazer um breve resumo dos prováveis desenvolvimentos a longo prazo dessa reforma se ela viesse a ser adotada Creio que tão logo o sistema se tivesse estabelecido totalmente e a competição tivesse eliminado vários empreendimentos mal sucedidos restariam no mundo livre várias moedas amplamente usadas e muito semelhantes Em várias grandes regiões uma ou duas delas seriam dominantes mas essas regiões não teriam fronteiras nítidas ou constantes e o uso das moedas nelas dominantes se transpassaria ao longo de amplas e flutuentes regiões de fronteira A maior parte dessas moedas baseadas em coleções semelhantes de bens oscilaria muito pouco em termos umas das outras a curto prazo provavelmente muito menos do que acontece com as moedas dos países mais estáveis de hoje e no entanto um pouco mais do que ocorre com as moedas baseadas no verdadeiro padrão ouro Se a competição da cesta de bens sobre a qual se baseiam fosse adaptadas as condições da região em que são principalmente usadas poderiam flutuar à parte Mas a maioria delas estaria concorrendo não só no sentido de coexistirem lado a lado mas também no sentido de ajustarem entre si as mudanças dos seus valores Após o processo experimental de encontrar a coleção preferida de bens a cujo preço a moeda deve ser associada mudanças posteriores seriam provavelmente raras e de menor importância A competição entre os bancos emitentes se concentraria em evitar até mesmo as pequenas flutuações de seu valor em termos desses bens em fornecer o mais elevado grau de informação sobre suas atividades em oferecer a seus clientes os mais variados serviços tais como assistência contábil Os próprios bancos governamentais que sobrevivessem seriam eles mesmos levados a acertar cada vez mais e até a desejar pagamentos em outras moedas que não fossem as emitidas por uma instituição nacional favorecida A possibilidade de uma multiplicidade de moedas semelhantes Após certas moedas baseadas numa determinada cesta de bens se terem tornado amplamente aceitas muitos outros bancos poderiam emitir sob nomes diferentes moedas cujo valor fosse baseado na mesma coleção de bens de uma moeda já bem sucedida naquela mesma unidade ou em unidades maiores ou menores Em outras palavras a competição poderia levar ao uso difundido da mesma base de bens por um grande número de bancos emitentes que ainda competiriam pelo interesse do público através da constância do valor de suas emissões ou de outros serviços O público pode então aprender a aceitar um considerável número de tais moedas com nomes diferentes entre parênteses mas todos descritos como digamos padrão Zurich fecha parênteses a taxa de câmbios constantes e as lojas poderiam exibir lista das moedas que estivessem dispostas a aceitar como representativas daquele padrão enquanto a imprensa exercesse sua função supervisória e alertasse o público a tempo de qualquer negligência de dever por parte de alguns emitentes tal sistema poderia funcionar satisfatoriamente por muito tempo Considerações de conveniência Considerações de conveniência provavelmente também levariam a adoção de uma unidade padrão isto é que fosse baseada não somente na mesma coleção de bens mas também numa mesma magnitude Nesse caso a maioria dos bancos emitiria sob nomes distintos notas para essas unidades padrão que seriam imediatamente aceitas localmente até o limite da reputação de cada um dos bancos A preservação de um padrão de dívidas a longo prazo mesmo enquanto as moedas possam perder seu valor Com a disponibilidade de pelo menos algumas moedas estáveis deverá desaparecer a prática absurda de fazer com que a moeda de curso legal depois de perder o seu valor e se tornar meramente um símbolo continue a ser usada para o resgate de dívidas contraídas no tempo em que essa moeda tivesse tido um certo valor Foi somente o poder do governo de forçar as pessoas a aceitar aquilo que não era a intenção dos seus contratos que gerou esse absurdo Com a abolição do monopólio governamental da emissão de moeda os tribunais logo compreenderiam e creio que também as leis oriundas do legislativo reconheceriam que a verdadeira justiça significa fazer com que as dívidas sejam saudadas em termos das unidades de valor que as partes do contrato tinham em mente e não daquilo que o Estado diz que serve de substituto para elas Entre parênteses a exceção é aquela em que o contrato explicitamente prevê um determinado número de símbolos e não um valor expresso em termos de uma quantidade de símbolos fecha parênteses Com o aperfeiçoamento de um padrão de valor de aceitação geral os tribunais não teriam na maioria dos casos dificuldade para determinar a magnitude aproximada do valor abstrato que as partes tinham em mente no contrato cujo valor fosse expresso por uma certa quantia de uma moeda amplamente aceita Se por acaso uma moeda que serviu de base a um contrato se depreciasse gravemente um tribunal não permitiria que as partes ganhassem ou perdessem devido à imperícia da terceira parte que emitiu a moeda Seriam sem dificuldade capazes de determinar a quantidade de uma outra moeda ou moedas com a qual o devedor tivesse o direito e o dever de saudar seus compromissos Em consequência até o colapso total de uma moeda não teria consequências tão vastas e tão desastrosas como a que um evento similar tem hoje Embora os que têm dinheiro em caixa sob a forma de notas ou de depósitos à vista numa determinada moeda pudessem perder tudo essa seria uma perturbação relativamente pequena quando comparada com a perda geral ou com o cancelamento de todos os créditos contra terceiros expressos naquela moeda A estrutura de contratos a longo prazo não seria afetada e os indivíduos preservariam seus investimentos em títulos hipotecas e formas similares de haveres mesmo que pudessem perder todo o seu dinheiro em caixa se tivesse sentido a infelicidade de usar a moeda de um banco que tivesse fracassado Uma carteira de títulos e outros ativos a longo prazo poderia ser um investimento muito seguro mesmo que alguns emissores de moeda ficassem insolventes e suas notas e depósitos perdessem o valor os ativos totalmente líquidos ainda implicariam em um risco não existiria quem queira a não ser talvez temporariamente manter todos seus bens sob a forma muito líquida jamais poderia ocorrer o total desaparecimento de qualquer débito normal ou a total eliminação de todas as obrigações monetárias que por acaso é o efeito final de todas as grandes inflações muito antes que isso pudesse acontecer todos teriam abandonado a unidade depreciada e nenhum compromisso antigo poderia ser saudado em termos dela uma nova estrutura legal para a atividade bancária embora os estados não devessem interferir na marcha dos acontecimentos através de quaisquer tentativas conscientes de controle fica bastante claro que são necessárias novas regras para fornecer uma estrutura legal adequada a partir da qual as novas práticas bancárias pudessem desenvolver-se com sucesso entretanto parece ser muito duvidoso que esta evolução possa ser auxiliada pela adoção imediata e geral dessas regras através de tratados internacionais impedindo-se assim a alternativa do ajustamento espontâneo é difícil prever quanto tempo levaria para que alguns países não mais desejassem ter por motivos puramente nacionalistas ou de prestígio uma moeda própria e para que o Estado cessasse de enganar o público alegando estar havendo uma indevida restrição a seu poder soberano o sistema como um todo sem dúvida é totalmente incompatível com quaisquer tentativas de assumir poderes totalitários de qualquer tipo capítulo 25 conclusões a abolição do monopólio estatal sobre o dinheiro foi concebida para impedir as crises agudas de inflação e deflação que tem assolado o mundo nos últimos 60 anos em um exame mais atento essa abolição prova também a tão necessária cura para uma doença de raízes mais profundas as ondas recorrentes de depressão e desemprego que tem sido retratadas como um defeito mortal inerente ao capitalismo o padrão ouro não é a solução pode-se esperar que o retorno ao padrão ouro ou a um tipo de regime de câmbio fixo evite as violentas oscilações do valor do dinheiro ocorridas nos últimos anos creio ainda que enquanto a administração do dinheiro estiver nas mãos do estado o padrão ouro com todas as suas imperfeições é o único sistema toleravelmente seguro mas nós certamente podemos fazer melhor do que isso embora não através do estado independente da inegável verdade de que o padrão ouro também tem sérios defeitos os adversários de tal movimento podem adequadamente mostrar que uma direção central da quantidade de dinheiro é nas circunstâncias atuais necessária para contrabalancear a instabilidade inerente ao sistema de crédito existente no entanto uma vez que se perceba que essa instabilidade inerente ao crédito é em si mesma um efeito da estrutura de depósitos bancários determinado pelo controle monopolista do fornecimento de moeda sonante nos quais os depósitos devam ser resgatados essas objeções caem por terra se queremos que a livre iniciativa e a economia de mercado não pereçam entre parênteses como até os que apoiam a economia chamada mista presumivelmente também desejam não temos escolha se não substituir os sistemas de monopólio estatal sobre a moeda e a moeda de curso legal por uma livre competição entre bancos emitentes privados o controle do dinheiro jamais esteve nas mãos de agências cuja única e exclusiva preocupação fosse dar ao público a moeda de sua preferência dentre os vários tipos oferecidos e que ao mesmo tempo apostasse sua existência no preenchimento das expectativas que haviam criado pode ser que com a livre competição entre diferentes tipos de moeda as moedas de ouro pudessem inicialmente atingir maior popularidade mas esse próprio fato a crescente demanda por ouro provavelmente conduziria a tal aumento do preço do ouro que embora pudesse ainda ser amplamente usado para entesouramento esse metal logo deixaria de ser conveniente como a unidade para transações de negócios e contabilidade deveria haver certamente a mesma liberdade para seu uso mas eu não esperaria que isso levasse a sua vitória sobre outras formas de dinheiro privadamente emitido cuja demanda dependesse de fato de sua quantidade a ser regulada com sucesso de forma a manter constante seu poder aquisitivo precisamente o mesmo fato que hoje torna o ouro mais confiável do que o papel moeda controlado pelo Estado ou seja o fato de que sua quantidade total não pode ser manipulada à vontade em função de metas políticas a longo prazo faria com que ele parecesse inferior à moeda fiduciária por instituições concorrentes cuja atividade dependesse de que regulassem com sucesso a quantidade de suas emissões para manter aproximadamente constante o valor das unidades um bom dinheiro só pode surgir do interesse próprio e não da benevolência nós sempre tivemos um mau dinheiro porque a iniciativa privada não teve permissão de nos fornecer um melhor no mundo dominado pela pressão de interesses organizados a verdade importante a ter em mente é que não podemos conter com a inteligência ou a compreensão mas apenas com o simples interesse próprio para nos fornecer as instituições de que precisamos bendito realmente seja o dia em que não mais será da benevolência governamental que teremos de esperar um bom dinheiro mas do zelo dos bancos pelos seus próprios interesses é dessa forma que obtemos um dos outros a maior parte dos bons ofícios de que necessitamos mas infelizmente ainda não há um dinheiro no qual realmente possamos confiar não foi o capitalismo mas a intervenção do Estado o responsável pelas repetidas crises do passado o Estado impediu a iniciativa privada de equipar-se com os instrumentos de que se necessitava para se proteger do mau direcionamento de seus esforços provocados por um dinheiro não confiável quando isso seria lucrativo para o fornecedor de dinheiro e benefício para todos os outros o reconhecimento dessa verdade torna claro que a reforma proposta não é um simples tecnicismo de finanças mas uma questão crucial que pode decidir o destino da civilização livre o que é proposto aqui me parece a única forma cabível de completar a ordem de mercado e libertá-la de seu principal defeito e da causa das principais críticas dirigidas contra ela agora resta uma dúvida é viável o papel moeda competitivo? não podemos é claro ter esperança de ver essa reforma realizada antes que o público compreenda do que está em jogo e o que tem a ganhar mas aqueles que consideram a proposta inteiramente impraticável e utópica devem lembrar-se de que há 200 anos em A Riqueza das Nações Adam Smith escreveu que esperar realmente que a liberdade de comércio seja algum dia inteiramente restaurada na Grã-Bretanha é tão absurdo quanto esperar que uma oceana ou uma utopia sejam algum dia estabelecidas não se haviam passado ainda 90 anos da data da publicação de seu trabalho em 1777 e a Grã-Bretanha já se tornava o primeiro país a estabelecer o total livre comércio em 1860 a ideia havia pegado rápido não fosse a reação política causada pela Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas sem dúvida teria entrado em efeito muito mais cedo e foi só em 1819 é que teve início um efetivo movimento para educar o público em geral a respeito desses assuntos esse movimento se deveu afinal aos devotados esforços de uns poucos que se dedicaram a divulgar a mensagem em prol de um movimento de livre comércio e aquilo que Smith denominou o insolente ultraje dos monopolistas furiosos e decepcionados foi superado temo que no entanto desde que a propaganda keynesiana se infiltrou nas massas tornando a inflação digna de respeito e fornecendo aos agitadores argumentos que os políticos profissionais são incapazes de refutar a única maneira de impedir que uma inflação contínua acabe por nos levar a uma economia controlada e dirigida e portanto em última instância a única maneira de salvar a civilização seja privar os estados de seu poder sobre a oferta de moeda o movimento da moeda livre o que precisamos agora é de um movimento pela moeda livre comparado ao movimento pelo livre comércio do século XIX alertando não só para o mal causado pela inflação aguda que poderia justificadamente ser considerado evitável até mesmo com as atuais instituições mas também para seus efeitos mais profundos provocados por períodos de estagnação que na realidade são inerentes ao presente sistema monetário a preocupação com a inflação atual é como posso observar enquanto escrevo muito rapidamente atenuada sempre que a taxa de inflação cai um pouco não tenho muita dúvida de que na época em que esse texto for publicado haverá forte motivo para renovar esta preocupação entre parênteses a não ser que o que seria muito pior a recorrência da inflação seja encoberta pelo controle de preços provavelmente mesmo o novo boom inflacionário já iniciado terá novamente entrada em colapso mas será necessário que se tenha uma maior compreensão dos efeitos superficialmente imperceptíveis da inflação para que se possa conseguir a abolição dos poderes nocivos do estado sobre o controle da moeda há portanto uma imensa tarefa educacional a nossa frente antes de que possamos ter a esperança de nos libertarmos da mais grave ameaça a paz social e a contínua prosperidade inerente às instituições monetárias atuais será indispensável que o problema e a urgente necessidade de reforma venham a ser amplamente entendidos a questão não é tal que como poderá aparecer no início ao leigo seja apenas a preocupação de uma minoria formada por técnicos de um sistema financeiro que ele jamais compreendeu refere-se a única maneira pela qual podemos ainda ter esperanças de deter a marcha contínua de todos os estados em direção ao totalitarismo que já parece inevitável a muitos observadores perspicazes eu sinceramente gostaria de poder aconselhar que procedêssemos lentamente mas o tempo é escasso o que é agora urgentemente necessário não é a construção de um novo sistema mas a remoção imediata de todos os obstáculos legais que por mais de dois mil anos bloquearam o caminho de uma evolução que sem dúvida fornecerá resultados benéficos que não podemos prever agora fim da leitura nossa tô pensando aqui o que o Hayek ia achar do bitcoin e das criptomoedas eu acho que ele ia curtir pra caramba bom se você gostou da leitura deixa aquele like transcendental compartilha esse vídeo que ajuda o canal a crescer e tudo mais e se possível gostaria de pedir que você faça uma contribuição pro canal porque tudo que eu faço aqui é voluntário e depende exclusivamente do apoio de vocês muito obrigado sua ajuda é muito importante abraço tchau tchau